O documental declara aberta a 43ª reunião extraordinária da Comissão de Segurança Pública da 1ª Sessão Legislativa Ordinária da 19ª Legislatura. A presidência solicita que as deputadas e os deputados façam seu registro biométrico no terminal, para tanto aperte o comando, registrar presença e posicionar digital do eleitor, observando se a presença foi computada. A presidência nos termos do parófito 1º do artigo 132 do Regimento Interno dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Esta reunião se destina a receber, discutir e votar proposições da Comissão e a debater os fatos relacionados com o suicídio do cabo PM, Leandro Cardoso Novaes, lotado na 14ª Companhia de Polícia Militar, no município de Araçuaí. A presidência informa o recebimento de ofício do senhor Anderson Matheus, presidente da Associação Profissional dos Despachantes Documentalistas de Minas Gerais, a DESDOC. O ofício do general Mário Lúcio Alves de Araújo, secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública, publicado no Diário Legislativo, que informa sobre as medidas tomadas pelo Estado para garantir a segurança nas escolas estaduais. A requerimento do deputado Braulio Brás. O deputado Braulio Brás. A presidência convida a tomar assento à mesa dos trabalhos a tenente PM Joyce Lima Carvalho de Pádua, psicóloga da Polícia Militar de Minas Gerais, representando esse ato a tenente coronel Elane Rocha Teixeira Andrade, subdiretora da Diretoria de Saúde da Polícia Militar de Minas Gerais. A senhora pode compor a mesa ali naquela à direita. A presidência registra e agradece a presença dos seguintes convidados. Da senhora Denísia Barreiro da Costa Novaes, viúva do Cabo PM Leandro Cardoso Novaes. A presidência agradece a presença da senhora no recinto. A presidência agradece a presença do coronel PM Sérvio Túlio Mariano Salazar, comandante da 12ª Região da Polícia Militar, que já se faz presente aqui no plenário. Comandante da 12ª Região da Polícia Militar e ex-comandante da 15ª Região da Polícia Militar. Do major PM Rafael Duarte Muniz, comandante da 14ª Companhia Independente. Do primeiro-tenente Fabiano Marinho, subcomandante da 14ª Companhia Independente. Da tenente PM Sumara Sucupira de Aguilar, cardiologista, também lotada no 44º Batalhão da Polícia Militar, sediada em Almenara. A presidência agradece a presença do sargento Marco Antônio Bahia, vice-presidente da Associação dos Praços Policiais e Bombeiros Militares de Minas Gerais. Neste ato, representando o subtenente PM Éder Martins de Oliveira, presidente da Associação dos Praços Policiais e Bombeiros Militares de Minas Gerais. A presidência regista agradece a presença do sargento BM Alexandre Rodrigues, presidente da Associação dos Servidores do Corpo de Bombeiros Militar e Polícia Militar de Minas Gerais. A presidência agradece a presença do cabo BM Álvaro Rodrigues Coelho, presidente do Centro Social dos Cabos e Soldados da Polícia Militar e do Bombeiro Militar de Minas Gerais. A presidência gostaria de convidar o cabo Coelho, o sargento Alexandre e o sargento Bahia, também que se colocasse aqui à mesa dos trabalhos. A presidência regista agradece a presença do deputado coronel PM Sandro, também se faz presente a esta reunião. Agradecemos a presença de vossa excelência. Passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião. A presidência se informa também que foram convidados a senhora Cláudia Navarro Carvalho Duarte Lemos, presidente do Conselho Regional de Medicina de Minas Gerais. Indagamos se está presente. Cristiane Santos de Souza Nogueira, conselheira do Conselho Regional de Psicologia da Quarta Região. Indagamos se se encontra presente. Do sargento PM Luciano Santana Bremer, presidente da Associação dos Praças do Interior de Minas Gerais, APMN. Do senhor Luiz Antônio Ribeiro, psiquiatra. Todas essas pessoas foram também convidadas. A presidência regista agradece também a presença do sargento Gladysson Barbosa. Passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião, que compreende a audiência pública. Esta reunião tem a finalidade de debater os fatos relacionados com o suicídio do cabo PM Leandro Cardoso Novaes, lotado na 14ª Companhia de Polícia Militar no município de Araçuaí. Essa reunião poderá ser acessada no portal da LMG e os requerimentos dela oriundos e de seus desdobramentos poderão ser consultados na aba desdobramentos, selecionando-se a comissão, o dia e a hora do evento. A presidência já constata que a mesa está composta. Na qualidade de autor do requerimento que deu origem a esta audiência, passo a tecer aqui as considerações iniciais. Eu queria agradecer a presença de todos os nossos convidados e primeiro dizer da nossa preocupação em relação a mais um suicídio na instituição Polícia Militar e desta feita quando a vida do cabo Leandro Cardoso Novaes foi ceifado. Cabo Leandro Cardoso Novaes, casado com a senhora Denise Barreiro, da Costa Novaes, pai de dois filhos. E este assunto, deputado Coronel Sandro, sargento Bahia, Cabo Coelho, sargento Alexandre. Nós tivemos a oportunidade de fazer um debate aqui, um debate propositivo, desde o primeiro momento que nós abrimos aquela audiência pública, no dia 4 de outubro, em uma sexta-feira, fizemos uma audiência propositiva, no sentido de tentar entender a complexidade do assunto, porque realmente é um assunto, eu diria, delicado, complexo, de se entender. Mas, ao mesmo tempo, é nos permitir não só compreender por que que esse tipo de fato, por que que o suicídio aumentou de forma considerável no ano, especialmente no ano de 2019. Então, esses fatos vêm acontecendo e se repetindo. E é preciso que a gente conheça melhor os fatos. E, obviamente, nada melhor do que, primeiro, ouvir as pessoas que estão envolvidas diretamente com esses fatos. E, no caso aqui hoje, principalmente, a senhora Denise Barreiro, da Costa Novaes, que é a viúva. Porque é ela que convivia com o Cabo Leandro, é ela que sabia dos problemas que ele relatava, é ela que sabia quando ele chegava em casa, é ela que acompanhava a rotina dele no trabalho, é ela que acompanhava a sua vida na hora de deitar, porque as pessoas, quando são casadas, elas têm o hábito de conversar com a esposa antes de dormir, naquele momento ali que é de intimidade do casal. E ela também, obviamente, era a pessoa que o Cabo Leandro também relatava os seus problemas. Então, é muito importante que a gente ouça. Por outro lado, nós temos denúncias, e eu gostaria que, inclusive, pedi à minha assessora, eu entreguei a ela, a doutora Laura, a cópia da publicação, não só da punição, mas também da transferência do Cabo Leandro, providenciasse para mim a cópia dessas publicações, em boletim geral, boletim da Polícia Militar, porque é necessário que a gente faça aqui um resgate dos fatos e a gente tente compreender e, obviamente, buscar que esses fatos não aconteçam. Eu vejo, Sargento Bahia, que é necessário não só entender, não só buscar esclarecer esses fatos, mas também buscar que eles sejam apurados. Porque não é possível que a gente assista que policiais profissionais da segurança pública suicidem e cometam suicídio com uma certa frequência sem que a gente possa entender o que está por trás desse suicídio e, obviamente, buscar uma investigação mais profunda. Porque, por muito menos, se instauram a sindicância. Por muito menos, se instauram o IPM. E eu vou começar aqui sobre a denúncia. O Cabo Leandro foi denunciado que estava fazendo um bico. Com base na denúncia que chegou, o Cabo Leandro sofreu uma punição sob a égide do Código de Ética e Disciplina dos Militares, o que é proibido pegar bico. Em que pese há interpretações que são feitas pelo Comando da Polícia Militar e que a gente vem combatendo uma série de memorandos porque o legislador não previu que a administração pública funcione por memorando. Então é bom que a gente saiba disso. Uma coisa é uma lei. Outra coisa é memorando, é portaria. Que não são leis. Leis são normas gerais abstrata votada dentro de parlamento. Então, muitas vezes, a administração da Polícia Militar cria uma série de memorandos para tentar definir, inclusive, a amplitude do que seria um bico. O Código de Ética traz isso muito bem. E aí, aquilo que está dentro do Código de Ética, inclusive eu sou, parte, é responsável, porque fui relator da lei em 2002. Mas sei exatamente o que eu votei. E nós não vamos permitir que haja uma interpretação que nós chamamos no direito de malapartem, ou seja, para prejudicar a parte, com base na vontade do administrador. O administrador, ele tem que estar cumprindo fielmente a lei. Ele não pode ir além da lei. Aliás, a administração pública, o primeiro princípio que anorteia é a legalidade, é a impessoalidade, é a moralidade, a publicidade. Essa impessoalidade, ela não foi colocada, por um acaso, nos princípios da administração pública, que estão lá no artigo 37 da Constituição da República. Eles foram colocados exatamente para o administrador se afastar da questão pessoal e dizer, olha, aqui eu sou administrador, eu tenho que agir como administrador. E o fato do suicídio, logo depois, nós preocupados, sargento Alexandre, com a questão do suicídio, no dia 4 de outubro, realizamos a audiência e naquele mesmo dia nós tivemos o suicídio às 17 horas de um agente penitenciário aqui no presídio de Vespasiar. imediatamente, a primeira coisa que chegou, a denúncia, foi da transferência dele para Vespasiano. E uma das motivações. Olha, eu posso... não está em Araçuaí, não está em Teoflotone, mas posso afirmar que às vezes um suicídio, ele tem vários fatores. Tem. Ele é complexo. Mas no caso do Cabo Leandro, um dos fatores que eu posso assegurar que o levou a ceifar a própria vida foi a transferência. Porque, infelizmente, os nossos administradores da Polícia Militar não se satisfazem com a medida disciplinar aplicada pelo Código de Ética. Quer um pouco mais, quer ir além, quer também transferir e ir esquecendo. E é por isso, Sargento Alexandre, Sargento Bahia, Cabo Coelho, deputado Coronel Sandro, tenente Joyce Lima, que é psicólogo. É isso que a gente tentava explicar para aquele tenente que aqui esteve e falou aquele monte de bobagem quando disse que a comissão estava, a doutora também estava aqui nos acompanhando, disse que a comissão estava fazendo o palanque político. Olha, eu não posso admitir uma fala dessa até vindo de uma pessoa que tem uma formação como psiquiatra. Mas ele foi completamente infeliz na sua fala, foi rechaçado por todos, todos que aqui se encontravam. porque nós fazíamos um debate propositivo, fazíamos um debate com altivez, tentando entender. Por isso que nós trouxemos aqui tanta gente com psicólogos e psiquiatras, por isso que nós convidamos os representantes institucionais da Polícia Militar, da área da saúde, por isso que convidamos o Conselho Regional de Psicologia, por isso que nós fizemos todo o possível para que a gente fizesse uma discussão propositiva e entendesse a complexidade do assunto para saber onde nós podemos ajudar, onde o Conselho Regional de Psicologia pode ajudar, o que eles têm de experiência, de know-how, quais são os fatos que eles já depararam. E a Polícia Militar, é aí que nós precisamos entender. nós precisamos, quando a gente aprova um requerimento, vai fazer uma audiência pública, ô deputado, mas o senhor vai chamar o comandante da região? Vou. O senhor vai chamar o comandante da companhia? Vou. Vai chamar o subcomandante? Por quê? Porque nós sabemos de informações que nos leva, que precisa ser esclarecida na audiência pública, Sargento Bahia. Ah, mas tem outros fatores? Tem. Então, se um dos fatores é a transferência, eu comentei hoje com o Coronel Sando. ele, nós estávamos em um evento junto, chegamos junto, ele me perguntou, deputado Sargento Rodrigues, como é que, qual será o direcionamento da reunião? Ele falou, olha, nós queremos primeiro entender o problema, nós seremos respeitosos com todos os convidados, mas não vamos abrir mão da nossa postura de, da lei, dos fatos e da dor. de quem está vivendo, que é a nossa viúva. E por quê? Porque é a partir da exposição e da transparência dos fatos é que a Polícia Militar poderá corrigir erros. Se nós não tivermos coragem de enfrentar esse assunto, nós não vamos conseguir corrigir os erros. Os erros vão continuar sendo julgados, Sargento Bahia, debaixo do tapete, como sempre foram. Nós tivemos aquele dia que um testemunho do Sargento Alexandre, presidente da Ascobon, que eu mesmo conhecia. E olha que ele está aqui sempre na Assembleia. Não conhecia a dor que ele passou de uma perseguição e que levou ele à depressão e que por quase não leva ele a aceitar a própria vida. E é um companheiro que está aqui do nosso lado o tempo todo, Cabo Coelho, Sargento Bahia. É uma pessoa que está assim o tempo todo. E nós sabemos, é preciso que a gente evite. Olha, não sei se já chegou aqui o material que eu pedi. Mas vamos lá. Na verdade, quem vai poder nos fornecer as informações melhores é a viúva. Cabo PM Leandro Cardoso Novaes era casado, pai de oifelho. Foi acusado de fazer bico para complementar a sua renda. Já começa por aí. Se ele foi acusado de pegar bico para complementar a sua renda, alguma coisa está errada. É sinal que a renda dele não é o suficiente. Então, alguma coisa já começa errada. Foi punido administrativamente e transferido por ordem do coronel PM Sérvio Túlio Mariano Salazar para a cidade de Araçuaí, que está distante cerca de 200 quilômetros, mais de 200 quilômetros. Desde então, o policial militar, inconformado com a transferência, passou a apresentar pensamentos de autoextermínio diante da angústia de ver sua família apenas uma vez por semana. O policial militar tinha seus atestados médicos indeferidos sobre a desconfiança que estava dando chapéu no serviço. Eu já ouvi isso muitas vezes. Viu, doutora? Eu já ouvi isso muitas vezes. A polícia militar, ela chegou a criar algo que é inadmissível em qualquer instituição do mundo. Que eles chamam de visita tranquilizadora. Sabe o que é, doutora? O policial militar pega o atestado médico e vai para casa. Eles mandam uma viatura saber se ele está em casa. Se ele está cumprindo o atestado médico em casa. Então, se a senhora conceder alguma licença para alguém da polícia militar, ele passa, a senhora concede uma licença e, ao mesmo tempo, a senhora dar a ele também uma medida judicial. Que quem pode fazer cumprir prisão domiciliar é juiz. Não é psicólogo, não é psiquiatra, não é comandante de batalhão, nem RPM, nem comandante geral da PM. É para a senhora entender como é como funciona a instituição. Então, fiscalização, visita tranquilizadora. Aqui, na verdade, é a famosa ideia, o policial militar está dando chapéu. E é aí que, com base nessa premissa que os senhores e as senhoras devem se ater, com base nessas premissas, nesses pré-julgamentos, é que muitos companheiros são levados ao suicídio. E aí é um erro gravíssimo. Mas como é que eu faço? O senhor coronel serve e perguntar assim, ô deputado, o senhor acredita que não tem chapéu? Não, eu acredito que tem chapéu. Eu acredito sim. O senhor acredita que tem policial militar que simula doença? Acredito sim. Nós temos um caso, inclusive, de a Flotone, que o cidadão estava com atestado médico falso. E, na época do coronel Pinheiro, foi aberto o inquérito policial militar, ele foi ouvido, comprovou, submeteu ao PAD e foi para a rua, foi expulso. Então, ele tinha um atestado falso, que era pior ainda do que simular a doença. Porque, ah, eu estou com uma dor de barriga, chego lá no médico, ele me dá três dias. E eu chego para o comandante da companhia e falo, olha, eu estou de atestado médico, vim aqui homologar. Tem? Tem. Porque a polícia militar é uma instituição quanto tantas outras. que quem está dentro dela são seres humanos. Aqui na Assembleia, do mesmo jeito. Você tem deputado que dá chapéu aqui? Tem também. Lá no Judiciário, no Ministério Público. E tem uns que ainda dá chapéu, pede licença, porque falou que estava recebendo miseria. Aí vai para casa receber o miseria sem trabalhar. Que é o caso de um procurador-geral de justiça. Aliás, procurador de justiça. Então, tem chapéu? Tem chapéu. O que nós não podemos admitir é que haja o pré-julgamento e que os oficiais do quadro de saúde sejam monitorados, cobrados para que não homologuem as suas dispensas médicas. Ou pressionados. Ou que encurte. Porque o comandante do batalhão é de carreira, não é médico. E aí tem que ter uma diferença. E aí, quando nós cobramos isso aqui, o tenente psiquiatra deu um salto desse tamanho, achando que não acontecia o sargento do Bahia. E aí acontece. Acontece muito. Então, o policial militar tinha seus atestados médicos indeferidos sobre a desconfiança que estava dando chapéu no serviço. Em 23 de abril de 2019, por ocasião de indicação de afastamento de suas atividades laborativas, por um período de 30 dias, o policial militar teve atestado médico indeferido. Alguém falou assim, está dando chapéu. em 1º de maio de 2019, o cabo PM Leandro Cardoso Novaes foi internado pelo psiquiatra doutor Luiz Antônio Ribeiro no Hospital Filadélfia, em Teoflotone, por evidenciar a descompensação do quadro de base de depressão, paciente com estresse no trabalho, apresentando ideias de autoextermínio, privação do sono há aproximadamente cinco dias. No dia 16 do 10, o cabo PM Leandro cometeu suicídio. Nossa audiência foi no dia 4. Doze dias depois que nós tratamos do tema aqui, durante mais de seis horas, a irmã do cabo está aqui presente? Está? Por gentileza. Tem mais algum parente dele a não ser a senhora? Por gentileza, eu gostaria que a nossa assessoria não detectou. Por gentileza, eu gostaria que a senhora e o senhor também se colocassem aqui dentro do plenarinho, que eu quero ouvir a fala da senhora também. Gostaria que a senhora viesse para cá e me forneça o nome completo dos dois. E ele cometeu suicídio. Bom, nós temos aqui um memorando e aí são os famosos memorandos e a Polícia Militar vai ter que aprender de um jeito ou na marra. BGPM 84 de 5 de novembro de 2019. 2.4. À luz das peculiaridades do caso concreto, nas hipóteses de flagrante do exercício da atividade de segurança remunerada ou não, bem como nos casos que essa atividade resta aprovada no âmbito de processo trabalhista na Justiça do Trabalho, deverá ser avaliada a conveniência e a oportunidade de se movimentar o policial militar por conveniência da disciplina, com base nos artigos 7.5, Ciso 2 e 180, Ciso 2, a linha B do Estatuto, combinados com os artigos 3º e 4º da Resolução 4123 de 2010, essa providência poderá ocorrer independente da conclusão do processo administrativo ou do IPM instaurado para apurar as eventuais transições plenárias ou ilícitos penais envolvidos, haja vista não se confundir a medida cautelar prevista no artigo 7.5, inciso 2 e 180, inciso 2, a linha B do Código de Ética disciplina dos militares estaduais e sanção disciplinar prevista no artigo 25, inciso 3 da lei 14.310, não há sanção disciplinar, o artigo 25, inciso 3 não é sanção disciplinar, então, agora, 5 de novembro de 2019, 2.5, além das providências retromencionadas, deve-se verificar se o policial militar envolvido na prática da segunda atividade remunerada Bico, possui registro de absenteísmo e ou apresentação de atestado médico, a polícia militar assina, ela assina exatamente aquilo que eles pregam que o policial está dando chapéu, ou seja, no próprio BGPM, ela se entrega, olha, dá uma olhada lá se ele está apresentando atestado médico, se tiver, já é uma premissa que ele está dando chapéu, que ele está ludibriando a administração pública, agora, por que que esse número de suicídio acontece, por que que a gente não vê uma medida mais corajosa da instituição quando isso ocorre no degrau superior, nós temos um caso que eu denunciei aqui na comissão, e são muitos, de um ex-coronel chamado Reinaldo, se eu não estou enganado, você é, Reinaldo Martins, era comandante aqui da região de Contagem, foi pego em flagrante com uma primeira sargenta no motel, no horário de expediente, roubaram ele na saída do motel, o carro funcional, a viatura, a pistola ponto 40 e o celular, ninguém tomou nenhuma medida, não foi transferido para lugar nenhum, denunciamos, foi para o Tribunal de Injustiça Militar, depois que a coisa esfriou, o absolvido, e a lei não é para uns, a lei é para todos, a lei, nós temos um princípio do direito chamado erga homines, para todos, então, possui registro de absenteísmo ou apresentação de atestado médico, é o caso do Leandro, então o Leandro está atestando, apresentando atestado médico, então, é uma premissa, a Polícia Militar precisa conviver com esse assunto e ter um pouco mais de respeito à vida humana, eu quero passar a palavra nesse momento, mas, antes de passar a palavra, é, eu queria mais uma vez registrar e agradecer a presença da doutora Cristiane Santos de Souza Nogueira, que é conselheira do Conselho Regional, por gentileza, a senhora poderia sentar aqui nesse banco aqui, a senhora, fica melhor, fica do lado aqui da nossa, da nossa viúva, conselheira do Conselho Regional de Psicologia de Minas Gerais da 4ª Região, registrar e agradecer a presença da senhora Débora Cardoso Novaes, que é irmã do Cabo Leandro, do André Luiz Gomes Costa, que é cunhado também do Cabo Leandro, agradecemos a presença da senhora e do senhor, Bom, eu gostaria agora nesse momento, feita algumas considerações, eu teria mais para fazer, mas a gente não vai dialogar demais, eu queria ouvir a senhora Denísia Barreiro da Costa Novaes, porque é ela que é, é que vai nos trazer esse momento, depois eu vou passar a palavra também para a senhora Débora, porque são familiares, são pessoas que conviviam, são pessoas que conheciam e são pessoas que realmente podem trazer aqui informações que possa clarear e obviamente depois nós passaremos a palavra aos demais presentes. Denísia Barreiro da Costa Novaes, viúva do Cabo Leandro Cardoso de Novaes, a senhora tem a palavra, a senhora fica à vontade. Boa tarde, senhores, senhoras aqui presentes. Antes, eu quero dizer no sentido de que qualquer um que tenha a palavra, que depois vai depor, depois de mim, que eu sei que vão dizer que a polícia, a junta militar, deu todo o apoio que o Leandro precisou em todos os momentos dele. Então, eu estou aqui para justificar isso, porque eu vivia, convivia, acordava, não depois que ele foi transferido, é claro, mas durante 12 anos da minha vida eu o conhecia. e eu posso relatar diretamente no sentido que toda essa esse atordoamento aconteceu depois que houve essa transferência. Igual o deputado falou, ele foi de certa forma punido por eles não usam essa palavra, não é como punição, isso aí está dentro das normas deles. Mas ele passou por uma sanção disciplinar, eu não sei os termos técnicos usados dentro da polícia e a mim também não interessa, mas da forma que eu vou relatar eu acredito que todo mundo vai entender. Ele passou por uma junta de militares que escutou o acusador, escutou a vítima, escutou os advogados e ele foi declarado foi inocentado. Depois de um novo comando eu tenho plena certeza que a pedido eu sei que amizade hoje vale muito, eu tenho certeza que a pedido de não venha ao caso foi tirado de novo, desarquivado todo o processo dele e feito uma nova junta com outros militares que não participaram daquele momento, não participaram do processo inicial, não escutou as vítimas, não escutou o Leandro, não escutou os advogados e a partir daquele momento simplesmente foi decretado culpado. A partir de então veio o que? Punição. Foi tirado pontos, eles têm pontos lá, não sei explicar o que é, foi tirado do vencimento não sei se foi três dias e posteriormente veio a punição que eu coloco que é sim uma punição que foi a transferência. A partir daí que tudo começou a se desencadear. No momento em que chegaram numa sexta-feira para o Leandro na porta da nossa casa com o papel em mãos dizendo que na segunda-feira ele teria que estar na cidade de Araçuaí para trabalho apto para o trabalho e que não havia justificativas não havia nada se fazia a não ser isso. E ele procurou o comandante que no momento deu apoio para ele deu alguns dias porque era simplesmente ele tinha que estar lá e pronto e acabou sem nenhuma ajuda de custo se tinha casa para ficar se ele ia morar onde se era na rua não sabia como mas ele tinha que estar lá. Esses dias durante esses dias a gente correu atrás primeiramente nós procuramos dentro da polícia lógico de alguma forma se poderia ajudá-lo mas não houve claro que não ele tentou ele pediu que fosse ouvido porque o comandante na na situação ouviu a outra parte e não o ouviu ele pediu que simplesmente o escutasse isso não foi concebido e depois disso tendo esse esse primeiro não nós corremos atrás politicamente na época a gente tentou pelo secretário do governo da época que simplesmente ele fosse o intermediador de uma simples conversa que ele queria ter com o comandante na época e o secretário falou que sim que iria chamá-lo inclusive para tomar um chá e que depois iria adentrar no assunto para falar sobre o Leandro quando no momento estávamos eu e Leandro numa sala à parte aguardando ele ser chamado para simplesmente ter uma conversa com o comandante no momento que foi no momento que foi relatado que o secretário falou o Leandro quer conversar com o senhor nós recebemos um telefonema a secretária pediu que saíssemos da sala imediatamente que depois fosse explicado o porquê fomos para casa e depois o secretário ligou para a gente para ele especificamente dizendo que o comandante não queria ouvir não queria saber do nome dele e que queria saber inclusive por que que ele não estava na cidade de Araçuaí trabalhando e que ele ia passar a saber que se ele não estivesse lá ele ia passá-lo a preso imediatamente o comandante quem era o comandante pelo que eu entendo no momento era o senhor comandante sévio ok e ia passá-lo a preso o secretário conversou falou Leandro não é uma boa a gente você se quer tentar conversar com ele mais eu acho que não há justificativa não há conversa paramos ele falou a gente pode tentar de um meio outro meio que seria diretamente com o governador posteriormente Leandro recebeu mais uma um recado que se ele continuasse tentando buscar meios para voltar para Trauflotone por meios políticos que ele iria mandá-lo para um lugar pior do que ele estava sendo mandado esse foi o recado diante disso a 200 e 200 quilômetros que vocês colocaram que é um pouquinho mais que isso entre ficar a 200 quilômetros e mandar lá para o limite lá de sei lá de onde era melhor que ficássemos a 200 então a gente se quietou e mais uma vez procuramos um meio judicial para tentar resolver colocamos um advogado da associação e esse advogado não deu indícios nenhum de que iria ajudá-lo posteriormente posteriormente ficamos sabendo que era amigo do amigo do comandante de não sei de quem que realmente não ia haver nenhum meio de ajuda então ele deu baixa nesse processo pediu que ele cessasse o processo e procuramos outro advogado e esse deu sim uma petição bacana e foi instaurado e estava rolando estava acontecendo o processo infelizmente não deu tempo de ter um resultado final seja ele negativo ou não não chegamos a ver esse resultado e a partir daí que eu digo que a vida de Leandro toda a estrutura dele se modificou sabemos ele queria o pessoal lá queria todo o curso que a gente mudasse para a cidade de Araçuaí que resolveria o problema dele mas nós temos uma família a gente tem casa a gente tem filhos eu tenho dois filhos nas escolas distintas toda uma estrutura trabalho e simplesmente pegar a nossa família e mudar se a gente tinha intenção de que ele voltasse não era conveniente no momento e foi o que aconteceu a gente aguardou a gente estava aguardando a questão judicial sair foi quando começou Leandro foi para lá em maio e quando se deu em julho Leandro começou a ter literalmente surtos ele foi analisado ele fazia acompanhamento com a psicóloga ele fazia acompanhamento com o psiquiatra e ambos relataram que no momento das consultas ele vinha dizer que queria cometer o autoextermínio inúmeras vezes e nesse momento em que houve esse primeiro momento a doutora Neuslete ela teve uma comunicação direta com o pessoal do batalhão que foi o sargento Alessio e o subtenente Julimar que deu todo o apoio de imediato que o acolheu foi na minha casa e falou que ele necessitava passar por uma junta especializada ele precisava passar por um tratamento especializado e de uma internação a gente imediatamente eles liberaram nesse momento eles liberaram a viatura a viatura não a ambulância fomos para viemos para Belo Horizonte passamos pelo hospital da polícia a psiquiatra atendeu e deu o laudo imediato que ele deveria se internar e com todos os procedimentos ele internou ele ficou quase 40 dias internado no hospital São Bento Mene lá em Divinópolis e inclusive nos relatos a gente tem os laudos que eram feitos diariamente lá também os médicos psiquiatras psicólogos todos relatavam diariamente ele falando que tudo que acarretou foi a ida dele para Araçuaí foi essa transferência foi a questão dele não ser ouvido foi toda aquela questão da impunidade da injustiça de tudo aquilo que ele procurou apoio ele não teve e passou-se quase foram 37 dias na verdade eu fui buscá-lo e ele relatou para mim a gente estava super feliz que ele estava voltando ele simplesmente falou para mim que do que adiantava se ele estava saindo do hospital e ia voltar para o meio que estava adoecendo que tinha adoecido que estava causando tudo aquilo na vida dele não ia adiantar mas ele voltou e imediatamente depois que chegou até o Flotone teve que se apresentar na cidade de Araçuaí para poder estar apto para o trabalho voltou a trabalhar normalmente só que não bem ele vinha uma vez por semana para fazer as consultas com a psicóloga e com o psiquiatra mas o quadro dele não se alterava no sentido de melhoria ele não sentia essa melhoria eu não via essa melhoria e a todo momento ele reclamava para mim que de todas as formas ele tentava adequar para que ele pudesse vir mais vezes ele tentava adequar para que ele pudesse fazer o tratamento até então liberado só que começaram a dizer diretamente que ele estava fazendo isso para aproveitar inclusive até ouvir de uma médica que entendia a questão dele que ele queria estar perto da família e que iria pegar testado para que isso acontecesse e algumas vezes por N vezes isso aconteceu no ano posterior que foi esse ano ele chegou em casa literalmente surtado no sentido de que não estava bem mesmo eu falei você não está bem a gente precisa procurar nós vamos no psicólogo no psiquiatra vou marcar consulta imediatamente para você levei ele liguei para o médico que fazia o acompanhamento dele e ele estava viajando foi atrás da outra psiquiatra que já fazia acompanhamento dele anteriormente e no momento em que ela se deparou com ele ele falou pelo amor de Deus ou você se interna ou não tem outra opção para você você tem que afastar imediatamente das suas atividades do local aonde que está te prejudicando e nesse primeiro momento foi se não me engano numa segunda numa terça-feira ele a gente pegou esse atestado foi já tinha terminado já eram umas seis horas da tarde quando ele teve esse atestado em mãos e segundo ele lá fecha cinco horas então não dava mais para poder homologar esse atestado no mesmo dia deixou para o dia seguinte só que ele já deixou bem claro eu tenho certeza que quando eu chegar amanhã no batalhão eles vão negar meu atestado eu falei isso é impossível ele falou nada é impossível eu tenho certeza que eles não vão aceitar meu atestado trinta dias eles não vão me dar achei aquilo um absurdo mas não acreditando nele de certa forma no outro dia ele foi até o batalhão segundo ele o médico que o atendeu ele disse que sequer olhou para ele e já falou eu não posso deferir o seu atestado e já deu de todo tamanho deferido ele nesse momento ele ele se baqueou ele piorou a situação dele ele voltou para casa transtornado eu disse para ele eu disse para ele que eu não ia deixá-lo voltar eu fiquei sabe me disseram que se ele passasse não sei se são três ou cinco dias que não fossem trabalhados ele era exonerado por justa causa alguma coisa do tipo e já havia ocorrido desde segunda até sexta-feira foi alguma coisa assim e eu disse que ele não ia voltar eu não ia permitir que ele voltasse eu consegui falar com o psiquiatra dele ele fez a consulta ele falou que o único meio de assegurar Leandro no sentido de tudo aquilo que ele estava sentindo de todas as coisas que ele estava falando que ia fazer com outras pessoas inclusive e com ele era resguardando dele de voltar para lá aí ele foi internado no hospital Filadélfia e como o senhor falou teve aquela visitinha familiar aquela visitinha agradável dentro do hospital para saber se ele realmente estava lá se ele realmente estava sentindo o que ele estava relatando o que estava sentindo e no momento enquanto ele estava internado eu estava correndo atrás da papelada para poder voltar com ele para cá para Belo Horizonte para poder interná-lo porque você vê seu marido falando que vai meter bala na testa de determinadas pessoas falar isso para uma mãe é doido então eu comecei a correr atrás eu falei o único jeito que tem é te internar e como assim como ele era do 14º lá de Araçuaí teria que respondê-lo à médica lá de Araçuaí mas no momento fiquei sabendo que ela estava no batalhão e eu dei graças a Deus que parecia que Deus estava ajudando naquele momento fui atrás do socorro com o atestado psiquiátrico e a senhora tenente doutora cardiologista disse que Leandro ele não sabia o que era problema psicológico a senhora lembra que a senhora me falou isso nessa hora ninguém lembra e que a irmã dela sim que passava por problemas psicológicos que o Leandro não Leandro um homem alto forte bonito essas foram as palavras que a senhora usou que ele não estava com problema psicológico ele estava inventando doença eu me desabei na frente da senhora a senhora lembra disso eu fui lá pedir socorro para o meu marido eu fui lá pedir uma ajuda nossa senhora eu fui lá pedir uma ajuda porque eu estava vendo meu marido prestes a cometer alguma coisa e eu não queria presenciar aquilo e foi isso que eu escutei que ele não sabia o que era ter problema psicológico que todas as conversas que ela tinha com ele ele dizia que estava bem agora como que você olha para uma capa aparentemente eu estou bem não estou? quem olha para mim parece que eu estou maravilhosamente bem quem é que sabe o que eu estou passando? ninguém sabe o que eu estou passando e foi isso que fizeram com o Leandro olharam para a capa falaram que ele estava bem que ele estava dando chapéu que entendia o lado dele que ele queria aqueles atestados porque ele queria estar com a família que talvez os atestados fossem o único meio dele estar lá com a família eu saí desnorteada sem saber o que ainda me disseram que se eu quisesse interná-lo que eu teria que trazê-lo aqui para Belo Horizonte eu disse que eu não tinha condições físicas nem psicológicas de vir trazê-lo me orientaram pega um ônibus minha filha é simples você não sabe andar de ônibus não pega um ônibus chega a Belo Horizonte depois você vai descer vai pegar outro ônibus e vai para Divinópolis simples assim eu disse ok muito obrigada pela sua ajuda eu liguei para o major pedir Leandro não queria que eu conversasse com ele eu imediatamente falei eu preciso conversar com ele porque eu não sei resolver isso sozinha eu não consigo resolver isso sozinha e o único meio era ele afastar de lá afastar das pessoas afastar de tudo aquilo que estava causando todo o transtorno na vida dele aí o major concedeu as férias prêmios para ele 30 dias mas que resolvesse todos os problemas de saúde que ele tinha que resolver em 30 dias passou-se os 30 dias ele voltou para o trabalho e a pedido dele como ele estava tomando remédios muito fortes ele trabalhava em viatura ele pediu que fosse simplesmente tirado de dirigir porque ele não se sentia bem devido os remédios serem muito fortes simplesmente para não dirigir que ele queria estar trabalhando mas do outro lado só como carona do outro lado e relatou os sintomas e esses sintomas foram relatados para a tenente e que houve uma consulta em que Leandro não apareceu eu gostaria que a senhora explicasse que consulta é essa como é que essa consulta aconteceu ele teria que na cidade de Araçuaí eu não sei quantos quilômetros que são de Araçuaí até Almenara mas no dia em que essa consulta foi determinada não tinha condições de Leandro ter trabalhado pegado um ônibus um carro até mesmo um helicóptero para estar lá no momento em que essa consulta foi acontecida é tanto que Leandro estava na academia no dia ele falou eu estou tranquilo eu estou resguardado porque nesse horário eu estava na academia e como lá tem câmeras então eu consigo pegar as filmagens para certificar que eu estava na academia eu não comparecia a essa consulta só que as filmagens do dia no dia não filmaram nesse dia não tinha filmagem e aí foi passado o Leandro para a JCS que é uma junta militar aqui em Belo Horizonte mas e o detalhe porque o o Cabo Leandro não saiu de Araçuaí que são 190 quilômetros até Almenara não fez essa consulta e como é que ela aconteceu? a senhora pode? não sei explicar mas existe a pedidos foi a mesma forma que ele relatou os sintomas foi passado para essa doutora aí ele relatou alguém os sintomas e esse alguém passou sim, passou e essa foi a consulta e essa foi a consulta e ele foi encaminhado para a JCS então a pessoa fez a consulta para o Cabo Leandro por telefone sim não com ele não, pois é não ele uma outra pessoa exatamente o telefone sim e ele passou pela junta e na junta ele declarou que ele não estava bem e nesse momento ele foi suspenso que tiram a arma a farda e que ele deveria trabalhar por seis meses administrativamente e assim foi feito só que até então a gente vinha tentando buscar meios de resolver judicial e nada saía e as coisas só dificultando ele sofria ele chegava em casa e reclamava de que relatavam coisas que ele fazia de coisas que ele estava dando chapéu e que ele enfim N coisas que o atordoaram o tempo inteiro só para resumir porque se eu for falar tudo e tanta coisa ele chegou no ponto para mim e disse assim eu estou cansado eu vou fazer o que eles querem que eu faça e eu vou dizer o que eles querem que eu diga eu falei como assim eles querem que eu trabalhe da maneira que eu estou apto a trabalhar eles querem que eu trabalho no tático que eu seja ativo é isso que eles querem de mim eu vou ser eles querem que eu diga que eu estou bem que eu não estou com problema eu vou dizer eu pedi eu emprego pelo amor de Deus que não falasse isso que ele não estava bem ele não estava apto para voltar para as atividades dele a ponto de ter uma arma na mão e ele voltou quando passaram seis meses ele voltou para a junta da JCS foi analisado entre aspas que segundo ele mal ficou cinco minutos na sala perguntou se ele estava bem ele disse que sim perguntou se ele estava apto para o trabalho ele disse que sim e liberaram ele novamente já tem uma arma isso aqui eu digo que foi o atestado de óbito precoce isso aqui está falando que o 14º do batalhão da companhia de Arasuaí entregou nas mãos de Leandro uma pistola .40 com 15 cartuchos para uma pessoa que com vários atestados psicológicos e psiquiátricos alegando que iria cometer o auto-extermínio ele libera uma arma na mão dele isso foi o atestado de óbito dele antecipado assim pagaram para ver todas essas pessoas que o negaram todas essas pessoas que falaram que Leandro estava mentindo que Leandro estava dando chapéu no serviço que Leandro estava não queria trabalhar que Leandro estava enrolando que Leandro estava adquirindo N doenças só para estar dentro da casa para estar dentro com os filhos para estar dentro da família todas essas pessoas que nesse momento falaram que Leandro não tinha nenhum problema está aqui aliás o atestado de óbito dele está aqui na minha bolsa a certidão de óbito dele está aqui agora senhora tenente doutora cardiologista a senhora pode decretar que ele tem problema psicológico agora que ele deu um tiro no meio da testa a senhora pode comprovar pode assinar o atestado dele que ele tem problema psicológico e quantos mais vocês vão fazer isso com quantos não sabe não tem resposta pode ser com N outros que vão fazer porque com ele foi assim pagaram para ver e agora atestaram realmente Leandro tinha sim gente problema psicológico Leandro tinha agora eu falo para vocês ele ainda foi um herói porque ele estava apto a tirar a vida de outras pessoas lá dentro da cidade de Araçuaí mas ele foi homem o suficiente para tirar só a dele somente a vida dele ele tirou agora eu vou perguntar para todos esses aí que pagaram para ver vou colocar na conta de quem a vida dele de quem que eu vou colocar porque quem está lá em casa agora com dois filhos um de três anos e um de dez anos para criar cuidar e cuidar sozinha sem o apoio do pai sem o apoio do marido sou eu é igual eu estou falando vocês podem estar olhando para mim vocês estão vendo uma capa aqui porque para quem está me vendo e para mim que estou conseguindo falar parece que está sendo fácil mas não está agora essa conta eu vou querer saber de quem que eu vou colocar porque impune não vai ficar e assim como várias pessoas que quando eu disse que estava vindo aqui todas me falaram que para mim tomar cuidado porque eu estava mexendo com pessoas de alto escalão cuidado com a sua vida e a vida dos seus filhos só que eu falo uma coisa eu não tenho medo eu não tenho porque eu não sou militar eu não sou policial eu não preciso temer de ser punida eles não precisam me mandar para outra cidade a 200 500 800 quilômetros de distância eu não tenho medo e se acontecer alguma coisa comigo com os meus filhos eu tenho certeza que a justiça vai saber onde procurar mas é isso nada mais a declarar doutor agradecemos a senhora pelas falas iniciais mas se precisar nós retornaremos a fala a senhora vamos ouvir a irmã do cabo Leandro Cardoso Novaes a senhora Débora Cardoso Novaes a senhora tem a palavra a senhora Débora primeiramente boa tarde puxa o microfone mais próximo por favor se ela quiser a senhora pode tirar ele se ela quiser bom eu não sei se eu tenho condições psicológicas para falar alguma coisa porque a morte do meu irmão foi uma coisa que mexeu muito com a nossa família e como minha cunhada falou ela conhece ele há 12 anos mas eu conheço ele desde que ele nasceu porque eu sou irmã mais velha então eu sei como era meu irmão eu sei eu sei a índole do meu irmão e ele foi acusado de fazer uma coisa que ele não fez ou se ele fez como disse que ele fez bico então como que os policiais de alta patente que dão aula em faculdade que dão cursos que dão palestras não são considerados que estão fazendo bico e meu irmão porque era um cabo ele foi considerado a fazer bico isso que eu não entendo é a justiça do nosso país e a justiça da corporação da polícia militar não vou entrar em detalhes porque a Denise já falou tudo tudo que ela falou eu já sabia também eu me emocionei porque eu sabia de tudo eu vi tudo eu presenciei meu irmão meu irmão foi definhando definhando é tanto que a última foto que eu tenho dele aqui que foi a última vez que nós nos encontramos que foi num sítio que nós temos foi no dia do aniversário do meu pai foi até você que me mandou a foto aquilo não era meu irmão aquilo não era meu irmão Denise não era meu irmão não estava mentindo meu irmão não foi ouvido meu irmão foi humilhado meu irmão ficou quatro dias internado no hospital que eu fui ver com 10 miligramas de clodazepa na veia e não fez efeito eu fiquei com ele minha outra irmã ficou meu marido ficou todo mundo ficou com ele nós somos testemunhas que meu irmão não estava bem e ainda foi mandado uma viatura prender meu irmão meu irmão porque meu irmão não foi lá avisar que tinha faltado que tinha faltado serviço isso doeu muito no meu coração de saber que meu irmão ficou internado e que podia ser preso ainda porque não avisou agora eu tenho um laudo aqui que é psicóloga eu posso ler o laudo? perfeitamente a senhora pode ler com tranquilidade com o tempo que a senhora achar necessário simplesmente eu não entendo não é da minha alçada eu sou uma simples professora mas o que eu sei é que qualquer pessoa que lê esse laudo aqui ele não precisa ser um profissional da área da medicina para entender que meu irmão tinha problema e é o que me consta a médica que falou que não tinha problema ela não tinha nem formação psiquiátrica se eu estiver mentindo me desminta ela é cardiologista certo? eu estou mentindo? eu vou ler o laudo relatório psicológico o quadro atual do paciente Leandro Cardoso Novaes é crítico e requer acompanhamentos multiprofissionais sistemáticos uma vez que o mesmo apresenta sintomas psicossomáticos que ultrapassa os campos psicológicos ele desenvolveu vários tipos de doença devido a depressão que ele teve por estar sendo injustiçado e humilhado além dele ter sido injustiçado o injustiçado que eu quero dizer é que pegaram no pé dele pegaram no pé dele com pessoas de Denise já falou vou repetir pessoas que estavam acima dele que tinha mais poder do que ele e que quis provar que tinha mais poder do que ele mas só que esqueceu que meu irmão era um ser humano e que antes de tudo a gente tem que olhar que as pessoas tem sentimento onde é que eu parei aqui Andrei se que há e requerem avaliações e requerem avaliações como como de profissionais da gastroenterologia neurologia otorrinolaringologia fez até cirurgia odontologia ele adquiriu uma doença que ele travava os dentes à noite para dormir ele tinha que usar uma placa para dormir dentre outros condizentes com sintomas descritos no SID XF43 em estágio avançado e grave é importante pontuar que o início do desencadeamento dos sintomas supracitados condizem com a transferência de eu não sei o que significa PR deve ser do profissional não sei que segundo mesmo por motivos não justificáveis legalmente inclusive o profissional relata ter iniciado um processo jurídico em que recorre a transferência como o senhor já falou além de enfrentar problemas familiares de ordem de saúde do pai porque ele foi mandado para lá justamente na época que meu pai infartou e era ele que tomava conta do meu pai era ele que recebia aposentadoria do meu pai era ele que pagava as continhas do meu pai era ele que fazia tudo para o meu pai para o meu pai também faz-se importante renomear que o paciente esteve internado recentemente por motivos psicológicos graves em que eu mesmo apresentava inclusive discurso de autoextermínio sim ele não falou só para psicóloga para médica não ele falou para a gente da nossa família também meu outro cunhado que não está aqui que ele estava com vontade de matar pessoas que estavam perseguindo ele mas meu irmão era tão bom tão bom que ele preferiu se matar ele preferiu deixar a dor para nós do que fazer isso porque ele sabia meu irmão sabia que é melhor se matar do que você carregar um crime nas costas menos leve para um ser humano o paciente tem frequentado semanalmente sessões psicoterapicas as segundas feias para as quais é mito atestado de comparecimento além da comprovação nos sistemas sigas e de seus atendimentos regulares nas últimas sessões Leandro Cardoso Novais voltou a apresentar discurso de autoextermínio não foi falado só uma ou duas vezes solicito portanto um acompanhamento urgente dos fatos relatados acima com análise de possível internação do paciente e transferência também imediata para a teoflotone para que eu mesmo possa ter acesso a sessão psicoterápica duas vezes por semana além dos demais acompanhamentos médicos acima relatados mais uma vez pontuo o caso requer atenção e acompanhamento urgente tanto da SAS quanto da administração da instituição polícia militar coloco minha disposição e a psicóloga assina eu estive lá na 15ª RPM conversei com o coronel Neil ele me falou que a corporação deu todo o respaldo para o meu irmão e eu falei para ele isso que você está falando não procede não deu respaldo tanto que meu irmão não está aqui mais tanto que atestou que meu irmão estava apto para trabalhar armado e se uma pessoa menciona que ela quer se matar você tem que ter um cuidado especial para ele com ele e esse cuidado a corporação não teve com ele a corporação não teve o respaldo com ele então eu falei isso para ele ele ficou sem me dar resposta agora eu pergunto igual a Denise perguntou para a senhora meu irmão tinha ou não tinha problema psiquiátrico a presidência informa que as perguntas não podem ser dirigidas de pessoa para pessoa sim a senhora pode até fazer a pergunta e dirige a presidência da comissão é assim que a gente o regimento disciplina os atos aqui praticados mas a senhora pode fazer a senhora faz a minha pergunta está feita pode fazer pode fazer tranquilamente que no momento adequado na hora que eu passar a palavra para ela ela vai então a minha pergunta é ela como cardiologista ela não tinha especialidade em psiquiatria não seria prudente ela transferir meu irmão para um psiquiatra já que ele estava mencionando várias vezes ele ficou internado 40 dias no hospital psiquiátrico que quando meu irmão chegou de lá ele me deu um abraço e falou maninha agora eu estou bem eu vou tentar ficar bem agora meu irmão não mentiu não gente meu irmão não foi ouvido meu irmão foi humilhado ele se matou por isso porque ele não foi ouvido ele ficou revoltado ele teve um surto e simplesmente saiu a vida dele porque eu sei que meu irmão amava os filhos amava a esposa ele era muito apegado com a gente com meu pai não é Denízia tudo é tudo lá na casa que meu pai morava só tudo era com meu pai ele fazia tudo para o meu pai então ele antes ele preferiu fazer isso então ele não estava em sã consciência para ele não estar em sã consciência quer dizer o que? que ele estava extremamente abalado e é só isso que eu gostaria de dizer que a justiça infelizmente está sendo feita não sei se vai ser feita mas precisou meu irmão morrer para a justiça chegar agradecemos a senhora Débora Cardoso Novaes o presidente se indaga o senhor André Luiz Gomes Costa se o senhor deseja fazer alguma consideração boa tarde a todos pode puxar o microfone mais próximo ao senhor deputado Rodrigues semana passada eu vim da minha cidade Vitória da Conquista mas resido em Teofilotone eu estou com o laudo aqui do psicólogo particular dele essas três primeiras linhas aqui já explica tudo ele precisava ser tratado com múltiplos profissionais porque o estado clínico dele fugia da psicologia e da psiquiatria por que que o laudo psicológico da polícia militar não viu não viu esse breu por que a polícia não corrige essa falha rapaz que covardia que covardia parece que é uma perseguição rapaz cara doente moço um laudo oposto do outro tá aqui o laudo procura justiça covardes presidência agradece ao senhor André Luiz Gomes Costa considerando que serão feitas algumas cobranças e algumas críticas entendemos melhor que os oficiais aqui convidados a tenente Sumara Sucupira de Aguilar cardiologista do 44º batalhão em Almenara o primeiro tenente Fabiano Marinho subcomandante da 14ª companhia independente de Araçuaí onde estava lotado o cabo Leandro o major PM Rafael Duarte Muniz comandando a 14ª companhia independente de Araçuaí onde estava lotado o cabo Leandro e o colonel Sérvio Túlio Mariano Salazar na época comandando a 15ª região eu sugiro que os senhores e a senhora possam falar depois das outras intervenções para que caso haja alguma outra complementação algum questionamento que os senhores já possam já manifestar presidência olha que eu não sou uma pessoa de Denísia e Débora não sou uma pessoa muito de de fugir as palavras até porque o exercício do o exercício parlamentar requer o tempo todo um exercício de comunicação por parte da nossa parte o tempo todo mas a única coisa que eu gostaria e eu vou fazer a questão que as notas taquigráficas dessa reunião que o vídeo completo que está sendo gravado pela TV Assembleia e agora neste momento transmitido ao vivo inclusive para todo o Estado é que os oficiais que compõem o alto comando da Polícia Militar possam ver porque por mais que a gente pense olha o Cabo Leandro morreu e não é possível reverter o quadro realmente não é possível para nós seres humanos nós não temos a capacidade de reverter mas é possível que o comando da Polícia Militar comece a enxergar esse tipo de problema de forma completamente diferente e tratar de forma diferente entender diferente e tratar diferente do ponto de vista judicial eu asseguro a senhora enquanto irmã e a senhora Denise que nós vamos ao judiciário o gabinete vai patrocinar e nós já temos três advogados e aqui inclusive tem outras associações que inclusive faria mas eu faço questão de patrocinar a ação para que ela sirva de exemplo para a instituição até porque o assunto aqui tratado eu também não entendo do ponto de vista psicológico eu não conheço e nem do ponto de vista psiquiátrico mas do ponto de vista do direito eu aprendi a manejar um pouco porque na qualidade de advogado eu sei o que que assiste a família do Cabo Leandro agora mais do que isso a doutora Cristiane não sei se ela teria ela já tinha passado por situações como essa em termos com policial vivenciando mas eu tenho certeza que para a senhora também vai enriquecer os conhecimentos da senhora ouvir depoimentos verdadeiros de pessoas que estão vivenciando o problema tão próximo e tão tão latente como está e eu tenho certeza que a senhora também poderá nos contribuir lá junto ao Conselho Regional de Psicologia com a experiência que a senhora já tem e os relatos que a senhora está aqui adquirindo o que nós gostaríamos e a senhora pode ter certeza dona Debra e Denise que a audiência pública ela surtirá muitos efeitos muitos efeitos efeitos do ponto de vista da ação da polícia militar porque nós vamos cobrar eu me relaciono muito bem com o atual comandante-geral da polícia militar mas eu disse a ele tratarei o senhor com muito respeito serei sempre propositivo com a instituição com as demandas da instituição mas não abro mão no exercício parlamentar de defender aqueles que eu sempre defendi de unhas e dentes aqui na Assembleia todos que baterem a minha porta todos eu estarei sempre pronto para servir a essas pessoas e eu espero que a maturidade que ele tem porque não foi sob o comando dele não foi infelizmente foi sob o comando de um governo anterior e de um governo que perseguiu inclusive de soldado a coronel nós tínhamos um governo instalado tínhamos aqui um líder de governo um indivíduo que eu não posso nem chamar de deputado de tanto nojo que eu tomei desse cidadão de nome do Orval Ângelo que começou deputado Bruno Henrique não sou o que é que é novo na casa fazer entrevista com o tenente coronel da ativa para saber se ele tinha condições de ir a coronel no gabinete dele tamanha a interferência do governo então aconteceram horrores no governo passado mas é só eu estou aqui balizando vocês de algumas informações mas a senhora tenha certeza e eu vou passar a palavra para os demais que as providências serão tomadas administrativas do ponto de vista penal do ponto de vista civil e do ponto de vista da legislação que é exatamente um dos pontos que eu conversava com o coronel sander foi comandante de batalhão e por coincidência foi comandante do 19º batalhão foi comandante da região também nós temos que retirar esse poder discricionário dessa movimentação como punição dupla no direito eu estou usando o termo dupla mas no direito ela tem um termo específico é o non busy indem não se pune duas vezes pelo mesmo fato ou seja se você já sofreu uma punição você não tem que sofrer outra mais grave ainda mais gravosa ainda porque quando você retira o policial de perto da sua família a punição é muito maior do que aquela que ele tomou de uma suspensão de uma perda de vencimento ela é muito mais gravosa quem tem família sabe quem tem esposa quem tem filhos quem tem pai mãe e irmão porque não afastou ele só do convívio da esposa e dos filhos a 235 km de distância que a cidade de Araçuaí fica de Teofotone afastou inclusive do pai que a senhora que trouxe os fatos novos que era ele que cuidava do receber o pagamento da pensão do pai por que o pai por que ele porque é filho então o pai confiava sabia que era uma pessoa séria então eu asseguro que nenhuma audiência que é presidida por este deputado nesta casa e com a experiência que nós temos nós viemos aqui para cometer os mesmos erros que cometeram com o Cabo Leandro não nós não viemos aqui para fazer uma audiência para cometer os mesmos erros não mas as providências legais ao arrepio da lei não será não mas nos rigores da lei com certeza nós faremos não será o arrepio da lei porque como legislador e como operador do direito eu sei até onde vai o exercício do mandato parlamentar e que tipo de providência nós podemos tomar agora eu sei e nós tomaremos as providências vocês não precisam ter dúvida nenhuma disso não porque se nós não tomarmos providências seja do ponto de vista de alterar a legislação seja do ponto de vista de botar de pautar o comando da instituição que é preciso mudar o comportamento a fala da senhora e da senhora Denísia e os documentos que estão aqui repletos constatam tudo isso que as senhoras estão falando constatam claramente e constatam que a instituição tem infelizmente um viés completamente doutora doutora Cristiane completamente distorcido da forma que poderia tratar o problema de enfrentar o problema o problema precisa ser tratado de outra forma sob outra ótica quando está dando chapéu espera cometer o erro realmente porque ser humano é ser humano ser humano tem ser humano bom e ser humano ruim mas não pode a falar olha você está dando chapéu e eu te transfiro eu faço isso eu nego o atestado eu não vou homologar o atestado e você está dando chapéu porque ao meu ver sobre os laudos médicos aqui inclusive a posição da polícia militar para mim está claro que houve uma perseguição tratando ele como um dia de chapéu e do ponto de vista porque o problema maior é como era tratado do ponto de vista institucional é aí que está o cerne da questão o cerne da questão é esse eu não posso e a polícia militar que nós amamos demais respeitamos demais e o Leandro gostava muito eu tenho certeza disso muito ela tem que corrigir essas falhas esse comportamento interno sob pena de nós termos mais vítimas mas isso ao final da reunião eu anunciarei inclusive medidas seja do ponto de vista administrativo requerimentos e ações que nós vamos tomar vou passar a palavra nesse momento ao cabo Álvaro Coelho presidente do centro social de Cabo Soldado eu deixei a senhora Denísia e a senhora Débora sem regular tempo respeitando a dor e a situação dos familiares mas os demais nós vamos regular o tempo e o tempo máximo de 10 minutos para cada orador e eu vou cobrar o tempo cabo com ele o senhor Débora deputado gostaria de agradecer ao deputado Sargento Rodrigues ao deputado Bruno também ao deputado Sandro e aos companheiros que estão na mesa por ter convocado convocado do centro social a participar desse debate aí que é de suma importância olha na última reunião que nós tivemos aqui se quiserem entrar aí no Youtube vão ver minha fala onde que eu tratava exatamente o que acontece no estado de Minas Gerais com relação ao nosso companheiro e isso aí com relação não somente ao fato que ocorreu em Teoflotone mas sim no estado de Minas Gerais o deputado quando ele está quando ele diz que nós temos que tomar uma ação uma ação coletiva em torno do que aconteceu com o Leandro isso aí nós concordamos claramente isso tem que ser a todo o rigor se a gente for levar pelo que o comando da polícia nessas reuniões que nós estamos discutindo previdência aonde que se fala que nós somos a família policial militar então houve o que um abandono um abandono do seu do seu filho da polícia militar dos nossos desse Leandro irmão nosso que houve um abandono um abandono de incapaz a partir do momento que ele não tinha condições mais de exercer a função dele eu não vou dizer que seja lá em Araçuaí mas ele estava ele tinha de ficar afastado até mesmo das atividades dele em Telfrotone ele precisava de socorro eu que nunca esperava de passar por uma situação dessa em 2005 eu passei uma situação dessa com um familiar meu mas se tratando lá de um surto psicótico que é uma situação muito gravíssima a doença que ela chega assim engraçado que até os vizinhos não acreditam naquela situação que está ocorrendo mas quando se trata aqui de companheiros nossos eu não vejo isso aqui como suicídio não não vejo não vejo como homicídio homicídio culposo ainda porque quando você vê isso aqui essa situação que está ocorrendo aqui que está demonstrando aqui claramente que foi feito pedido socorro para o Leandro e foi negado isso aqui a gente tem que tomar uma postura diferente eu já falei aqui na última reunião aqui presente aqui e eu gostaria de me dirigir aos deputados porque o centro social foi convidado pelo comandante geral a participar de uma comissão aonde que vai estar discutindo a situação de suicídio dentro da polícia militar deputado e eu falei aqui que o vacareza lá quando eu estava discutindo o PEC 300 ele virou para mim e falou na minha cara falou assim cabo com ele quando a gente quer tumultuar tudo a gente cria uma comissão a partir daquele dia eu não acredito mais em comissão eu não acredito em fato efetivo ali da gente correr e cobrar e as coisas realmente acontecer aqui eu queria pedir para os deputados que pegasse o Leandro aqui a gente vai mover as ações mas não é o Leandro é o caso Leandro o caso Leandro ele está dentro do estado de Minas Gerais esse poder que os comandos da polícia estão tendo de transferência dentro do estado que eu estou fazendo essa denúncia há muito tempo isso é absurdo quando acabou com o RDPM se implantou na polícia militar uma sombra de transferência que os militares ele faz qualquer motivação dentro dos municípios onde estão trabalhando para ser transferidos gente eu não estou falando de transferência eu estou batendo muito em cima disso porque aqui em Belo Horizonte a gente não vê Teofloton não você pode virar o binóculo as avesas Teofloton está longe sabe por quê? porque a dificuldade que os nossos companheiros estão passando lá o pessoal acha que é tranquilo vai fazer uma transferência do Leandro para onde vai fazer? o Leandro foi pertinho 180 quilômetros mas o comando lá poderia ter colocado ele sabe onde? lá em salto da divisa a distância que está salto da divisa dentro de uma região nós estou falando do estado que é do tamanho da França então tem que ser criado dentro da Assembleia Legislativa alguma coisa que vai sim que não vai deixar que os comandos venham a humilhar a abusar dos nossos companheiros dentro do estado de Minas Gerais que o comando não vai pegar nossos companheiros e pegar ele igual foi feito lá em São Sebastião Evangelista e transferir ele para outra RPM que era lá no vigésimo lá perto de Passos transferir para o vigésimo e o mesmo suicidar dentro da cela por causa da transferência então a gente tem que pegar agora e colocar um fim nisso eu acho que a Assembleia tem que criar aí uma lei para que essa movimentação ela tenha que ser de 50 a 70 quilômetros porque nós não podemos transferir quando eu vou falar que não é para transferir aí até a própria população vai falar aí cabe com ele mas eu preciso de policiais mas tem que ter uma lógica de transferência nós não podemos transferir o policial para trabalhar mas não é transferir ele é de seus familiares não se a gente pegar daqui do centro de Belo Horizonte e for lá para Juatuba Juatuba dá em torno de 60 a 70 quilômetros é pertinho dá para mim ir ficar com meus familiares 40 40 quilômetros 40 quilômetros você pega daqui até até embaixo que perto de Itabira ali dá para trabalhar dá é perto mas gente quando você está nós estamos falando de companheiros nossos que estão trabalhando nesses rincões aí aonde que a transferência dele é disserbada é a mesma coisa de você pegar e vai punir que não existe punição eu não gosto nem que fala sobre punição de transferência porque a punição tem que ser a bem do serviço a bem do serviço eu preciso do policial para defender a sociedade eu tenho que transferir ele agora se é para punir igual foi o caso que aconteceu lá em Governador Valadares quando eu fui correr atrás de 5 policiais que iam ser transferidos de Governador Valadares eles estavam mostrando para nós que esses policiais deputados eles iam ser transferidos de Governador Valadares para Lavras para Pousa Alegres para Unaí e para Paracatu e para o Triângulo Mineiro lá em Uberaba aonde é que está Governador Valadares e essas transferências eles alegaram que esses policiais estavam cometendo desvio dentro de Governador Valadares e cabia a ser transferido peraí se ele está cometendo um desvio dentro de Governador Valadares esse profissional da segurança pública nós temos um judiciário que vai apurar vai apurar e vai tomar as medidas com relação a isso eu não posso pegar e transferir ele lá para Paracatu e depois se caso houver a coordenação dele aí ele vai vir cumprir aonde? em Governador Valadares ou se caso ele não for vir cumprir em Governador Valadares eles vão simplesmente houve lá não houve punição nenhuma porque não ficou nada comprovado mas ele foi punido longe de seu familiar e está lá em Paracatu é um absurdo uma situação dessa que está fazendo com os nossos companheiros agora eu sugiro aqui eu sugiro aqui que o deputado Sargento Rodrigues tem um gabinete meu deputado e poderia sim eu acho que tem que mudar agora a maneira de atuar lá na associação eu coloquei lá uma assistente social que já tem uns oito anos que ela está trabalhando lá eu vou conversar com a diretoria lá que nós vamos colocar lá um psicólogo uma psicóloga para fazer denúncia é para nós denunciar esses fatos e eu acho que deveria de ter sim nós deveríamos começar a pensar nisso Alexandre, Bahia vocês também estão à frente de grandes associações de colocar uma situação dessa e colocar também o deputado deveria colocar aqui na associação aqui na na Assembleia Legislativa um 0800 para essas denúncias chegar dentro da Assembleia Legislativa aqui para ser apurado deputado Bruno tem que ser apurado pela Assembleia Legislativa que é o que fiscaliza o gestor da Polícia Militar o gestor do Corpo de Bombeiro tem que existir tem que criar lei para regulamentar como eu já disse aqui tem que ter que regulamentar essa distância de transferência que é feita dos nossos profissionais tem que pedir aqui também eu acredito que nós temos que fazer o deputado senhor Rodrigo eu acredito que essa comissão aqui é uma sugestão minha de a gente fazer fazer um pedido para que o comandante da Polícia Militar ele possa apresentar para a Comissão de Segurança Pública todos os companheiros nossos que estão passando por esse tipo de situação psicológica porque eu não vou vir aqui depois de ser chamado para uma nova quando eu vim aqui eu fiz a denúncia e bateu em cima falei até 19º pode pegar lá que vai ver falei de transferência 19º e depois eu tive de engolir a morte do companheiro nosso lá e eu já tinha feito a denúncia antes de acontecer o fato e citei da distância da região citei do Sul de Mina do Noroeste também a mesma situação agora eu acho que tem que pedir para o comandante-geral para apresentar para a Comissão de Segurança Pública esses quatro psicológicos dos companheiros nossos que estão dentro da Polícia Militar tem que apresentar sim para ser acompanhado porque deve ter muitos casos de Leandro aí rodando e também para concluir para concluir eu não gostaria tá eu gostaria de estar pedindo ao deputado para tomar essas medidas aí são medidas sérias com o caso Leandro porque os familiares estão aqui emocionados nos emocionou muito e essa situação aí tem muitos que estão vendo essa situação aí dentro do Estado e por medo eles não estão fazendo essas denúncias para nós e conosco aqui companheiro com medo de ser transferido realmente está ameaçando ser transferido e não vai fazer a denúncia e essa punição que ela está dando não somente para ele quando faz a transferência para o filho pequeno dele para a esposa dele que geralmente a maioria do interior é esposa de polícia trabalha onde ou é professora como que vai transferir isso aí tem que ser levado muito a sério mas no caso que nós vamos pegar o Leandro e criar o caso Leandro dentro da Polícia Militar para nós estar cobrando isso do Comando Geral da Polícia Militar e não aceitar esse caso mas não eu acho que tem que ser por aí gostaria de agradecer aqui ao presidente aos deputados gostaria aqui de estar me dirigindo a esposa do Leandro dizer para você que o que nós pudermos fazer é uma situação que já ocorreu mas o que a gente pode fazer o Centro de Saúde de Cabo e Soldado para a gente tentar olhar esse caso dentro do Estado de Minas Gerais e também os advogados estão à disposição para uma moviação contra aqueles que você achar pertinente que nós devemos tomar as medidas necessárias nesse caso obrigado Cabo Coelho a presidência solicita a nossa consultoria que elabore o requerimento solicitando ao comandante geral da Polícia Militar que informe a essa comissão quantos militares estão passando por tratamento psicológico psiquiátrico quantos militares que em face de suas transferências de unidades apresentaram algum problema do ponto de vista psicológico para que a comissão possa fazer um acompanhamento mais de perto a presidência passa a palavra ao Saúde pois não inclusive o Leandro ele me relatava como a gente conversava muito eu não conheço essas duas pessoas de duas perfens lá na cidade de Araçuaí que ele dizia para mim na verdade ele que se tornou mas ele falava para mim que elas eram uma bomba relógio a senhora sabe o nome das policiais? uma é a não sei se é Cabo Vânia e a outra acho que é a Iandra ele sempre me relatava dessas duas pessoas parece que uma ele fala e todas fazem tratamento são de Telflotone fazem tratamento psicológico psiquiátrico tem uma inclusive se não me engano a Vânia que tem nove anos que está na cidade de Araçuaí e nunca conseguiu essa transferência de volta então assim é uma coisa que ele sempre ele se comovia ao falar delas mas que acabou que ele não conseguiu segurar as mesmas informações que a senhora acabou de nos relatar também haviam chegado ao nosso conhecimento e o que a senhora faz é contribuir também com a fala do próprio presidente do centro social de Cabo Soldado Cabo Coelho dessa preocupação e uma pena que é na mesma companhia ou seja isso não é um bom indicativo na mesma companhia alguma coisa está errada a presença passa a palavra ao sargento Bahia vice-presidente da associação dos praças policiais e bombeiros militares ASPRA PM BM e disporar de até 10 minutos boa tarde sargento Rodrigues boa tarde nosso querido companheiro coronel Sandro nosso companheiro cabo Bruno Engler nosso deputado companheiro senhor Rodrigues primeiro eu quero parabenizar por trazer essa temática a discussão aqui na assembleia no último dia 4 de outubro nós tivemos aqui uma discussão a respeito desse assunto que é o autoextermínio na polícia militar e no curso de bombeiro e naquele momento nós até aplaudimos a iniciativa do comando da polícia militar de trazer essa discussão e fomentar de certa forma a comissão que foi instalada agora dia 22 de outubro para discutir essa temática de autoextermínio nas corporações essa comissão está sendo instalada inicialmente pela polícia militar e o curso de bombeiro e esperamos que realmente isso avance internamente porque nós que já estamos nessa luta há mais de 20 anos discutimos vários temas na polícia militar se tem um dos que nós não avançamos muito cabo com ele nesse momento é a questão do autoextermínio nas corporações e nós que temos a responsabilidade de de certa forma ser parceiro da polícia militar nós temos que me alertar e pelo que a gente percebe nesse caso aqui que nós estamos discutindo do nosso companheiro Cabo Leandro a polícia militar foi alertada várias vezes esses laudos que foram apresentados aqui por nós foi um indicativo de que negligência aconteceu e se negligência aconteceu nós temos que culpar alguém e aí nós temos que identificar e nesse contexto com o nosso Sandro seu que foi comandante da região lá de Teoflotone onde eu nasci na região do Vale ali tem lugar que é muito longe eu me lembro muito bem há mais ou menos 10 anos atrás nós tivemos um caso de um nosso companheiro na época era tenente Ademir ele era nosso diretor regional ele fez o CHO e ele fez o CHO e foi transferido para a cidade de Itaubim lá próximo da minha cidade de Jordânia Jacinto então eu só não lembro do caso então naquele momento ele entrou também em surto psiquiátrico mesma coisa ele não adaptou isso é fato a cidade dele era de Valadares a família dele toda de Valadares e ele foi transferido para Jacinto como bem lembrou aqui o nosso deputado com o Anão Sandro e nesse momento que ele é transferido ele tem esse surto ele ficou internado aqui no André Luiz pediu socorro a gente nós levamos para o André Luiz e ficou internado lá ele literalmente definhou ele transformou em outra pessoa ele não me conheceu a primeira vez que eu fui lá fazer uma visita para ele juntamente com a esposa dele e realmente essa questão da transferência ela causa trauma na alma da pessoa e se a gente não tiver sensibilidade de detectar isso a morte é certa eu estou trazendo esse caso aqui comandante porque nós estamos com outro caso agora recente na região de Juiz de Fora nós estamos tratando com o coronel Marcelo inclusive eu tenho uma reunião com ele amanhã para que essas práticas de transferência principalmente em decorrência nesse momento de bico nós estamos há cinco anos sem aumento na carreira nós estamos sofrendo no nosso bolso salário atrasado parcelado décimo terceiro do ano passado não foi pago foi pago agora depois das intervenções nossas então essa questão do bico na nossa carreira isso acontece desde que entrou na polícia militar eu já tenho 31 anos na polícia militar e o bico culturalmente foi aceito na polícia militar inicialmente porque era nós era pago um salário muito ruim e agora a gente está experimentando essa fase novamente de quatro anos sem aumento aliás vai fazer cinco agora em abril então tudo isso ocasiona problemas e aquele bico a meu ver que não confronta com a nossa carreira policial militar e que nós temos que ser verdadeiro aqui do soldado ao coronel faz bico isso nós temos que trazer a balha não é sargento Rodrigues exatamente o senhor conhece muito bem sobre esse tema bico na polícia militar e no coro de bombeiro sempre aconteceu desde o soldado recruta até o mais antigo coronel então quando a gente vê que o nosso companheiro ceifou a vida em decorrência de um bico faltou sensibilidade eu acho que nós não podemos sair dessa audiência pública ou sargento Rodrigues sem um caminhamento para o Ministério Público a viabilizar as responsabilidades de quem falhou porque se ele apresentava naquele momento um quadro psiquiátrico gravoso igual foi relatado aqui nesse laudo aí comandante não sei se for o senhor que estava na época lá o major Muniz que deixou ele com essa arma né essa arma de fogo né no mínimo foi omisso em relação a isso eu acho que um policial militar que está com problema psiquiátrico ele não pode ter uma arma de fogo próximo de si para se auto exterminar então eu não eu não estou aqui fazendo juízo de valor nesse momento mas infelizmente se isso aconteceu sargento Rodrigues no mínimo uma negligência ou omissão ocorreu nesse momento eu acho que nós sargento Rodrigues nós temos que desenhar uma legislação nova eu acho que o caminho natural disso porque hoje fica muito a critério o discricionarismo assim dos comandantes nossos regionais hoje e até mesmo daqui da capital pelo simples fato de uma outra transgressão disciplinar foi aflorada ele transferiu um militar principalmente naquela região ali do norte nordeste de Minas que a gente conhece bem o nosso militar que está em Teoflotone que foi transferido lá por exemplo para lá para Divisa Alegre ou Jordânia ele fica mais de 300 quilômetros se eu não estiver enganado da sua residência então assim eu quero parabenizar a iniciativa solidarizar com a família que realmente isso é um problema que nós temos que enfrentar e nós temos que avançar internamente para que nós não tenhamos outros Leandro suicidando em decorrência de um fato que é grave na nossa corporação eu acho que nós já avançamos muito em termos de tudo questão financeira mas essa questão da transferência tem que ser um fato motivador diferente é evidente que nós sabemos que nossos policiais militares de vez em quando eles dão sim aquele chapéu mas nós sabemos que estão chapelando a polícia militar a polícia sabe e ela identifica então a gente não pode deixar de manifestar nesse sentido e parabenizar a iniciativa e deixar claro que nós estamos à disposição de vocês para o que precisar da gente agradecemos ao sargento Marco Antônio Bahia passamos a palavra ao sargento Alexandre Rodrigues presidente da Ascobon que também dispara de até 10 minutos o senhor tem a palavra boa tarde a todos sargento Alexandre sou presidente da Ascobon associação dos servidores do corpo de bombeiros e policiais militares quero agradecer ao deputado sargento Rodrigues pela convocação e toda vez que convocar estaremos aqui porque eu acho esse é o nosso ofício não só por sermos presidentes de entidade de classe porque nós somos irmão de fardas e nós temos que estar aqui justamente para amparar os companheiros também quero parabenizar os nossos deputados coronel Sandro o deputado Bruno Engle que tem lutado pela nossa causa constantemente de forma incessante não é deputado mas eu bom o que me deixa muito frustrado quero falar inclusive para a senhora e o senhor que é irmão da vítima é saber que isso vai acontecer mais vezes infelizmente isso já aconteceu muitas vezes e vai continuar acontecendo porque é um problema sistêmico sabe não é uma um caso isolado eu não quero ser que leviano e nem imprudente de focar toda essa situação justamente no caso aqui desses oficiais porque eu sei que isso acontece há muito tempo e vai continuar acontecendo porque existe interesse para resolver muitas questões dentro da corporação militar mas quando se trata de abuso de poder parece que isso tudo é muito velado muito escondido um corporativismo que a gente não sabe como lidar com isso eu eu digo que a nossa polícia militar ela tem os melhores profissionais da área de psiquiatria e psicologia do Brasil ninguém entra na polícia militar na área de saúde se não for competente ninguém e eu sei que todos os militares aqui sabem disso e comungam dessa mesma opinião o problema é que o corporativismo faz com que aconteça essas situações trágicas ele falou muito bem e eu a minha opinião é a mesma dele não houve um suicídio foi um homicídio culposo houve imprudência negligência e imperícia porque teve todo todo alto comando ali daquela unidade mais a questão de saúde envolvida nisso como que uma profissional deputado sargento rodrigues como que nós não vamos legitimar nós quando eu falo nós eu estou dizendo ao comando o que um profissional da área de saúde de psicologia ou psiquiatria como que nós não vamos aceitar o laudo feito por ele quer dizer nós estamos dizendo os nossos comandantes estão dizendo que os nossos profissionais são incompetentes por isso ele muda uma decisão profissional de um médico da área de psiquiatria psicologia é uma situação assim que o sistema de saúde nosso ele funciona principalmente nessa área enquanto é conveniente para o sistema a partir do momento que não é muda-se tudo eu fico assim assim extremamente revoltado de ter uma profissional da área de saúde que não é psicólogo nem psiquiatra interferindo e mudando a situação porque aí eu só consigo entender uma coisa só o corporativismo mas o corporativismo tem que existir sim dentro da nossa instituição mas é para salvar vidas e não para matá-las não para torturar porque aqueles que conseguem sobreviver essa tortura estão doentes psicologicamente hoje eu digo que 70% dos nossos policiais praças e oficiais tem problemas psicológicos que instituição nesse país aqui que tem uma eclipse com dezenas centenas de psiquiatra e psicológico por que que existe esse profissional justamente porque existe a deficiência o policial ele lhe dá o tempo todo com a violência o policial ele é forjado pra entrar no morro e trocar tiro com o bandido e isso não afeta ele extremamente psicologicamente falando mas o que realmente tortura ele e que deixa ele psicologicamente doente é a injustiça é a perseguição é o corporativismo contra ele e isso tem que ser mudado na última vez que nós estivemos aqui hoje como bem diz o deputado sargento Rodrigues o governo anterior ele deixou um 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 rastro que realmente piorou a situação mas isso não é de hoje não é de hoje e agora nós temos um comando aí que tem estreitado mais o relacionamento com a gente você sabe o que a gente tem que fazer hoje é mudar o nosso sistema nós precisamos mudar o nosso sistema nós temos que aproveitar o comando que nós temos da polícia militar aproveitar essa maravilhosa eclipse que nós temos que tem os melhores profissionais e mudar o nosso sentido a forma de fazermos os nossos trabalhos porque nós vamos continuar tendo vítimas de abuso de autoridades perseguições e isso infelizmente igual falei isso vai continuar ainda vai ter muitos companheiros vai ter muitas irmãs e irmãos filhos e esposas chorando o sangue derramado de uma vítima inocente ele é inocente porque foi perseguido isso dói profundamente porque todos nós que de alguma forma estamos aqui para contribuir como líderes de entidades de classe nós vivemos isso o dia todo a gente ouve companheiros reclamando com a gente o tempo todo ligam para o meu telefone o tempo todo para ficar chorando as mágoas porque está sendo perseguido no quartel eu lembro que quando eu sentei com o professor Anastasia juntamente com o deputado sargento Rodrigues na época de campanha o senador a única coisa que eu quero pedir para o senhor é colocar carreira única dentro da nossa categoria porque isso vai estreitar o nosso relacionamento não é para que o praça tenha mais promoções não é para estreitar o relacionamento é para que o coronel que está ali e tem uma grande responsabilidade na instituição sabe a dor de um soldado que está lá na rua sabe o que ele enfrentou como cabo como sargento como subtenente a gente precisa mudar o nosso sistema porque senão vamos continuar chorando infelizmente esses sangues derramados essa semana deputado eu saí lá uma resolução do comando falando sobre o bico parece que trabalhar é criminoso eu vou falar assim eu falo com muito orgulho não tem um dia sequer nesses quase 30 anos que eu estive na polícia militar e no corpo de bombeiro que eu tivesse só um emprego eu já trabalhei de trabalhar em três empregos ao mesmo tempo sabe por quê? porque isso me isso me traz dignidade porque o salário que a polícia militar e o corpo de bombeiro me pagou não é o suficiente e eu fico muito triste porque nós os nossos líderes deveriam ser os nossos comandantes e eles deveriam saber disso porque o soldado que tem um salário o menor salário na polícia militar ele tem que ter um segundo emprego porque ele não consegue sustentar a família com dignidade e aí os nossos companheiros que já entram na polícia militar com o salário de dois soldados ele não sente isso porque ele consegue ter uma sobreviver com aquilo que ele está ganhando que sai da polícia militar com 30 mil reais por mês mas o soldado não o soldado ele precisa sim de um segundo emprego porque o estado não reconhece a sociedade não reconhece o nosso esforço e aonde a gente precisaria de apoio que é nos nossos comandos é aonde às vezes nós somos abandonados não estou generalizando porque eu sei que tem muitos comandantes que tem protegido a sua tropa que tem lutado pela sua tropa mas infelizmente nós vamos continuar vendo essas coisas acontecerem porque tem pessoas que tratam dessa forma infelizmente tem muita gente que trata com covardia ele não ele não entra na vida daquele policial para entender o que está acontecendo com ele porque ele está sendo deficiente dentro da corporação ele quer simplesmente punir e jogar ele para fora descartá-lo isso isso dói profundamente sabe dói eu me coloquei no lugar de vocês porque eu tenho um irmão que é policial militar também e é quando a senhora estava aí derramando as suas lagos eu me coloquei no seu lugar se tivesse acontecendo isso com o meu irmão eu sei que isso é profundo para concluir Alexandre concluindo eu só quero dirigir aos comandantes não é nada pessoal a senhora tenente também não é nada pessoal mas os senhores que estão na liderança das nossas corporações os senhores tem que ajudar a mudar isso nós temos que aperfeiçoar porque isso não é a primeira vez que aconteceu e infelizmente não será a última mas os senhores tem o poder os senhores tem a condição de mudar isso abrir mão de algumas coisas justamente para que a corporação não sofra mais e que a gente possa ter um um relacionamento mais estreito de praças e oficiais de comandados e comandantes então eu agradeço a oportunidade deputado estarei aqui sempre que o senhor nos convocar porque essa é a nossa missão e espero que essa demanda realmente seja levada as autoridades competentes porque se a gente ficar aqui só no discurso e discursando para nós mesmos não vai resolver nada nós precisamos realmente de ações que vai mudar a sorte dessa polícia militar muito obrigado a todos obrigado sargento Alexandre mas reafirmo novamente após a fala de vossa senhoria medidas serão tomadas no âmbito judicial quer seja no âmbito penal administrativo e cível sem prejuízo das mudanças legislativas que elas devem ocorrer para isso inclusive estão dispostos a convidar as entidades de classe o próprio comando da instituição para que a gente possa até mesmo antes de apresentar o projeto de lei sentarmos toda a mesa e falar olha aqui enquadra melhor aqui é mais eu diria mais convergente é mais aceitável que todos possam entender eu mesmo estava conversando com o deputado coronel Sandro o próprio Coelho deu aqui uma sugestão 50, 70 no máximo até a área dentro do próprio batalhão ou seja nós temos sugestões que podem ser apresentadas mas quero deixar claro que as contribuições tanto do centro social dos cabos soldados da ASP das Comunas são sempre muito bem vindas para os debates nesta comissão bom vamos ouvir o coronel PM Sérvio Túlio Mariano Salazar comandante da 12ª região da Polícia Militar que é o ex-comandante da 15ª região da Polícia Militar que a época determinou a transferência do cabo Leandro Cardoso Novaes o senhor tem a palavra comandante primeiramente deputado sargento Rodrigues deputado coronel Sandro deputado Bruno meio dos quais o cumprimento dos demais presentes bom temos que fazer aqui algumas considerações sobre o que foi dito vamos começar relatando aqui a situação que nós encontramos que envolveu essa movimentação por conveniência da disciplina nós assumimos o comando lá da 15ª RPM no início de fevereiro de 2018 quando nós lá chegamos nós fomos procurados pela equipe de subcorregidoria da 15ª RPM que nos apresentou o caso que envolvia essa movimentação nos apresentou o caso era uma sindicância administrativa disciplinar que trazia um fato que no entendimento da assessoria quem trazia trouxe isso para nós e nós também analisamos se constituía num fato muito grave nós verificamos lá que o meu antecessor pouco antes de passar o comando aplicou uma sanção disciplinar nós fizemos uma verificação tivemos o cuidado de fazer uma verificação eu desconheço eu não sei em que momento possa ter acontecido o que foi dito aqui a respeito de processo ter sido arquivado e reaberto novamente desconheço esse fato nos autos que nós tivemos acesso foi uma SAD primeiramente foi instaurado um RIP depois esse RIP se transformou numa SAD essa SAD transcorreu o seu curso o encarregado manifestou pela aplicação de sanção disciplinar duas transgressões na verdade dois artigos do código ético infringidos aliás artigo 13 dois incisos do código ético infringidos o conselho de ética e disciplina da unidade manifestou pela existência da transgressão disciplinar foi aplicada a sanção disciplinar então como eu disse quando cheguei quando assumiu o comando da região foi me trazida essa situação um fato grave que foi apresentado nós também pudemos depois constatar não envolvia simplesmente a questão do bico era algo mais os fatos são graves nós avaliamos a situação e entendemos que era cabível que era conveniente naquele momento a movimentação por conveniência da disciplina foi uma decisão que nós tomamos em virtude dos fatos ali presentes bom que se registre também que nós tínhamos a época em vigor um memorando inclusive que direcionava direcionava era uma diretriz institucional para que casos como esses como a transgressão foi detectada fosse tomada medida disciplinar que não prevista no estatuto de pessoal da polícia militar dos militares do estado de Minas Gerais bem como no código de ética dos militares dos militares do estado de Minas Gerais fosse realizada a movimentação no âmbito da região assim nós procedemos cumprindo essa diretriz que estava prevista à época mas reafirmo o fato os fatos são graves não gostaria de entrar em detalhes sobre o objeto da apuração aqui mas os fatos que me foram apresentados eram graves em relação a ter sido trancado reafirmo mais uma vez e aberto novamente essa sindicância administrativa disciplinar eu desconheço esse fato não encontrei isso lá talvez pegando os autos por completo talvez possa ser encontrado alguma coisa mas eu desconheço isso quando eu encontrei o fato que eu encontrei já não havia nada disso seguiu o seu fluxo normal lá até a sua solução a sindicância administrativa disciplinar no que diz respeito que foi dito aqui também de eu ter sido procurado após a movimentação ter recusado ter mandado recado isso eu desconheço a primeira vez que eu estou vendo a esposa do Cabo Leandro aqui hoje eu desconheço esses fatos pode ser que alguém tenha levado alguma informação desencontrada pois é exatamente nós nunca nos encontramos nunca fui procurado para isso quem trabalha comigo sabe que nós temos a postura de receber todas as pessoas inclusive nós já tomamos a decisão ao ser procurado por um militar movimentado por conveniência da disciplina em virtude de receber os militares já aconteceu numa situação excepcional da gente rever o ato em virtude das informações que nós recebemos então nós não temos o menor interesse deixar claro também que nós jamais que eu não conhecia o militar eu não conhecia o militar nenhum dos dois na verdade o fato envolvia dois militares o Cabo Leandro e um outro militar envolvia os dois eu não os conhecia então não teria o menor interesse nenhuma razão pessoal para nada disso nós agimos conforme os ditames as diretrizes institucionais da época e em virtude da gravidade dos fatos quem trabalha comigo como eu reafirmo aqui agora está presente aqui o sargento Gladston que trabalha comigo ele faz os agendamentos na 12ª RPM para todos os militares que querem conversar comigo no momento eu estou no comando da 12ª região com sede em Patinga no Vale do Aço e não deixo de receber nenhum policial militar portanto eu não sei o que houve qual foi a confusão e eu acho que pode ter havido alguma informação desencontrada passada ao esposo da senhora por isso que eu reafirmo isso aqui jamais teria o interesse de deixar de receber nós assumimos o nosso entendimento em relação aos fatos mas deixar de receber não isso nós não fazemos não e não vamos fazer isso jamais quem trabalha comigo quem me conhece sabe que isso não faz parte da minha linha de conduta não quer dizer que a gente vai receber e vai fazer o que a pessoa está nos pedindo mas deixar de receber não é a nossa postura de trabalho bom enfim as considerações nós tínhamos a fazer após a movimentação do militar nós tomamos conhecimento que o militar passou a apresentar alguns problemas de saúde e através do grupo de apoio aos militares lá do da 15ª RPM que atua já há bastante tempo lá na 15ª RPM o militar foi assistido sou testemunha do empenho do major Muniz quando iniciaram os problemas de saúde do militar para que toda a assistência à saúde do militar pudesse acontecer conforme os protocolos institucionais que é a retirada de arma imediata do militar encaminhamento a um profissional da área de saúde mental psicólogo médico psiquiatra e quando necessário se houvesse a necessidade o devido encaminhamento a Clipse nós temos um acesso a instituição proporciona esse acesso muito fácil a Clipse e nós levarmos o militar para um primeiro atendimento justamente com o objetivo de preservar a vida de todos os militares que se encontram nessas circunstâncias por onde eu passei nós sempre procuramos fazer isso só fazer aqui os meus registros passei o comando da 15ª RPM no mês de janeiro desse ano no mês de fevereiro desse ano desculpem e no momento estou na 12ª RPM a partir dos fatos a partir do ano de 2019 nós não acompanhamos mais não fomos participados naturalmente em virtude já não está mais no comando da região são essas as considerações comandante o senhor disse que seguiu diretrizes do comando à época e inclusive o memorando o senhor dispõe desse memorando eu tenho ele digitalizado aqui se puder inclusive ele foi revogado agora recentemente pois é mas eu gostaria de ter em mãos porque nós temos um fato aqui o fato da transferência nós temos uma morte e o senhor disse seguir o memorando eu quero saber se o memorando também está de acordo com o arcabou jurídico eu gostaria depois que o senhor pudesse nos fornecer cópia eu gostaria de deixar claro aqui deputado que a principal motivação é com base na lei conforme o senhor disse no início da fala do senhor aqui nós temos previsto no estatuto dos militares do estado de minas gerais essa previsão da movimentação nós temos essa previsão também no código de ética mas existia à época esse direcionamento não tenha dúvida disso mas o fato por si só justificava uma movimentação e esse foi o meu entendimento ok mas eu gostaria que mesmo assim o senhor nos apresentasse a cópia desse memorando porque fará parte dos documentos serão juntados vamos passar a palavra e o senhor disse que o major Muniz o atual comandante da companhia na fala do senhor deu toda assistência e cumpriu os protocolos de saúde da instituição polícia militar vamos ouvir o major Rafael Duarte Muniz que é o comandante da 14ª companhia independente sediada em Araçuaí que a época dos fatos era comandante direto do cabo PM Leandro Cardoso Novaes nós queríamos ouvir major Muniz porque há documentos e há relatos aqui de problemas inclusive é bom que o senhor tome conhecimento que nós temos aqui uma uma a terceiro sargento que a senhora Denise não conseguiu lembrar o nome todo a Iandra Pereira dos Santos até com o número de polícia dela e a cabo Vânia Shirley Nascimento são as policiais femininas de Araçuaí que estão com problemas psicológicos então nós vamos deixar registrado consignado nos anais dessa casa e eu estarei pedindo providências durante os trabalhos porque nós não queremos mais uma vítima lá de suicídio lá na companhia então é bom que o senhor saiba quais são as policiais femininas que estão com esse problema e nós queremos conhecer também quais são os problemas e porque se o comando vai adotar os mesmos protocolos porque se for os mesmos protocolos eu vou contestar alguns deles aqui porque os documentos que estão em nossas mãos serão contestados até porque a própria viúva Denise Barreiro da Costa ela disse que isso aqui para ela na verdade mais representou a testada de óbito que foi no dia 10 de setembro de 2019 a entrega de uma pistola .40 em bel com um carregador e 15 cartuchos e uma par de placa certamente de colete então 15ª região da Polícia Militar a 14ª companhia então para um policial militar que estava com esse histórico todo de licença e dispensa psicológica psiquiatra é preciso que os protocolos a gente realmente tome cuidado ou no mínimo a Polícia Militar a Polícia Militar e aí não é nem o senhor especificamente mas a Polícia Militar em Constituição vai ter que rever isso muito urgente muito urgente porque nós não podemos permitir que uma pessoa com esse histórico um policial militar com esse histórico seja colocado na rua armado com uma pistola .40 com 15 cartuchos o senhor tem a palavra senhor deputado Sargento Rodrigues pessoa na qual eu cumprimento as demais autoridades da mesa senhoras e senhores boa tarde eu me permita fazer uma breve apresentação sobre minha pessoa eu tenho 21 anos de Polícia caminhando para 22 anos trabalhei inclusive com o senhor Coronel Sandro e eu preciso desse tempo desses 22 anos quase de Polícia exceto a minha formação de 4 anos só trabalhei na administração 2 anos o resto do meu tempo é de atividade operacional atividade fim lidando com tropa com problemas do dia a dia dos meus militares eu falo isso porque ao ser citado como citado homicídio culposo isso tem uma conotação muito forte muito negativa e eu preciso deixar registrado aqui as providências que foram adotadas em relação ao recebimento do militares em minha unidade eu fui procurado pelo Cabo Leandro no 19º batalhão numa situação em que eu me encontrava em uma reunião do comando e ele me procurou e se apresentou a mim e disse senhor major eu vou me apresentar ao senhor só que eu me conto de atestado médico e eu queria que o senhor me permitisse me apresentar ao fim do atestado médico e se o senhor puder ainda me conceder os dias de trânsito ao qual faço jus para que somente após esse período eu me apresente para a atividade operacional o Cabo Leandro é importante dizer que eu conheço há bastante tempo eu fui seu instrutor em treinamento complementar militar no qual eu depositava imensa expectativa operacional considerando que ele foi militar que esteve operando na força nacional por mais de um ano aproximadamente um ano e meio aproximadamente duas missões ele chegou na minha unidade ele teve um tempo fora do estado de Minas Gerais cumprindo para com seu dever para com a sua nação e ele se apresentou a mim para contribuir até então com a nossa unidade ele se apresentou e eu o perguntei Leandro em minha sala já na situação a movimentação ocorreu no dia 5 ele efetivamente apresentou para trabalhar na minha unidade no dia 25 de maio eu o recebi na minha sala como faço com todo e qualquer militar que se apresenta a mim primeiro eu converso com o militar e conversando com ele eu perguntei a primeira pergunta que eu fiz Leandro você pretende trazer sua família para a cidade você vai morar aqui comandante eu não vou não não pretendo minha esposa a senhora Denise eu também não a conhecia somente tivemos um contato telefônico eu vou explicar inclusive alguns detalhes em relação a fala respeitei a decisão dele e o coloquei na atividade operacional ele estava liberado para o serviço sem restrições coloquei numa atividade em que ele trabalhava numa escala de dois dias e folgava dois dias falei com ele inclusive Leandro o que eu puder fazer para te ajudar a ter contato regular com a sua família eu farei porque eu sei como é que é estar longe de casa e é importante que o comando esteja sensibilizado com relação a isso coloquei na escala realmente de viatura bom ele teve sim uma evolução uma evolução psiquiátrica o quadro complicou um pouco e eu quero ler aqui um documento que ele encaminhou a mim e talvez eu responda a pergunta que foi feita pela senhora Denise bom dia venho respeitosamente através deste informar que este militar está fazendo uso de quatro psicotrópicos diariamente clonazepam 2,5mg zolpidem 6,25 carbonato de lítio 900mg e cloridrato de trazadona 50mg medicações que estão causando os seguintes sintomas perda de memória e esquecimento de curto e longo prazo sonolência déficit de atenção retardo de pensamento cefaleia vertigem além de outros efeitos psicosomáticos como tremores nas mãos e no corpo taquicardia entre outros deste modo a fim de evitar o mal maior para o militar e para a administração pública solicito que este militar não seja temporariamente escalado na condição de viatura policial para que seja evitado um possível incidente ou acidente de trânsito ciente da apreciação desde já agradeço diante de uma situação que me foi apresentada não é simplesmente tirar o militar da condução de veículo não é tirar o militar do veículo da condução ele realmente estava apresentando aqui um problema eu não poderia passá-lo de motorista para comandante de guarnição ou vice-versa major muniz pois não senhor por gentileza repete esse documento quem encaminhou quem encaminhou a qual autoridade foi encaminhada quem assinou qual foi a data esse PA é um PA foi encaminhado via painel administrativo para a minha caixa pessoal pelo cabo leandro no dia 25 do 1 de 2019 e tem outro também que dá na mesma situação são casos semelhantes a utilização desses psicotrópicos o que eu fiz na situação deputado eu tirei o militar da condição de viatura e coloquei na melhor escala que eu tinha na unidade uma escala que iria proporcioná-lo visitar a sua família com maior frequência que era a escala de plantonista eu além de pegar esse pé e encaminhar porque diante de uma situação dessa eu não sou sendo profissional de saúde eu tenho que encaminhar e falei vou colocar esse militar em outra função ele trabalhava na sala de operações da unidade ele trabalhava como receber um telefone despachando viatura de qual período a qual período que ele ficou na sala de operações deputado ele trabalhou em vários períodos eu tenho aqui uma linha do tempo que eu tracei do momento em que ele chegou até o momento em que ocorreu o fato se o senhor quiser eu posso encaminhar posteriormente eu gostaria que o senhor deixasse pelo menos cópia desses documentos perfeito posso fazer seria bom o senhor antecipar esses documentos sem problema até porque a gente avalia qual medida que a gente vai tomar também no final da reunião perfeitamente tem a palavra eu coloquei olhando nessa escala de plantão essa escala ela se processava da seguinte forma ele trabalhava dois dias e folgava três era uma escala de 12 horas uma escala de 12 por 24 12 por 72 uma escala que possibilitava o deslocamento para a cidade de Teoflotone e acrescento se ele fizesse duas permutas coisa que é comum também duas permutas ele folgaria oito dias seguidos oito dias seguidos alguma vez ele fez alguma solicitação nesse sentido e se ela e se essa solicitação foi concedida na condição de comandante existe o comandante de pelotão existe um subcomandante essas solicitações muitas vezes ficavam ali a nível de comandante de pelotão mas posso afiançar diversos foram os ajustes para proporcionar esse deslocamento Leandro para Teoflotone vários várias vezes ele permaneceu nessa escala por muito tempo até o momento em que nós também encaminhamos algumas solicitações dele para a tenente Sumara e para a tenente Samara essa situação desse PA por exemplo foi encaminhada também para as duas profissionais para que tomassem providências e eu acredito que na área de saúde a tenente Sumara vai explicar até melhor do que eu eu quero deixar claro aqui na condição de comandante dele que em que pese ter sido dito pela esposa que eu falaria isso que nós falaríamos que nós demos todo o apoio isso daí é obrigação nossa enquanto comandante adotar providências e ajudar o militar deputado e assim foi feito e eu quero acrescentar também uma pergunta que o senhor fez com relação à situação da arma eu tenho aqui em mãos a cópia fiel da ata número 15563144059003 de 9 de nove de 2019 essa ata ela emite o seguinte parecer a partir de 9 de nove de 2019 vírgula pronto em caixa alta para o serviço com controle pelo NAIS eu recebi essa ata é oriunda de onde comandante da JCS foi assinada pela coronel PM Gilmara Mota Martins no dia 9 de setembro de 2019 Gilmara Mota Martins Mota 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 Martins a Mota a presidente da JCS então eu tenho um documento um documento que coloca o militar pronto setembro de 2019 exatamente eu quero inclusive quero também ler eu posso deixar com o senhor deputado se só precisa puder quero tá perfeito é antes disso eu quero também ler aqui um trecho de uma conversa entre o tenente Borges que à época estava na condição de chefe direto dele e o Cabo Leandro o Borges perguntou para ele amanhã você já se apresenta correto então eu sei que era no final da atividade ele já estava terminando o período administrativo porque ele permaneceu um tempo afastado pela JCS estava cumprindo escalas administrativas inclusive isso dificultou um pouco a visita dele realmente à cidade de Teoflotone porque ele trabalhava na escala de segunda a sexta ou escalas especiais isso acontecia de fato era uma escala bem pior do que a escala que ele tinha anteriormente então o tenente fez essa pergunta para o Borges e o Leandro respondeu da seguinte forma sim senhor pronto pro serviço e o que precisarem estarei 100% à disposição tenho uma apresentação na JCS no dia 9 excetuando isso vírgula minhas questões de saúde estão todas resolvidas vírgula e estou muito animado para trabalhar mas em nome de Jesus vai dar tudo certo na JCS porque ele temia que talvez ele não fosse liberado para atividade operacional eu sei que não tenho prestado um serviço satisfatório o quanto eu gostaria e o quanto a polícia merece vírgula mas tive um período muito tempestuoso e sombrio dentro de mim que me causou muita dor na alma mas me sinto muito bem e capaz agora senhor deputado da forma como foi colocado aqui da impressão que este comandante além de não ser um bom comandante ou um bom profissional transmite a ideia que eu tenha sido responsável pela morte ou um dos responsáveis pela morte do militar isso eu não posso eu não posso acolher e eu quero acrescentar ainda o seguinte eu tenho N N outros militares com com situações particulares que né específicas de cada um em Itinga eu tenho sete militares dos quais somente dois moram na cidade os demais todos moram longe eu tenho militar que mora praticamente na Bahia desloca sempre indo e vindo o senhor citou com relação a Vânia e a Ayandra eu acompanho a situação das duas militares e é há muito tempo eu estou à frente da 14ª companhia antes mesmo dela ser unidade unidade independente eu fui movimentado para lá em 2015 então há vários anos que eu estou lá quando eu cheguei na cidade a Cabo Vânia ela já apresentava problemas e o que eu na condição de comandante podia fazer é realmente cumprir todos os protocolos e além disso fazer o que eu estiver ao meu alcance eu deixei ou melhor eu concedi N N folgas N dispensas para o Cabo Leandro ele foi o único militar da minha companhia que folgou no carnaval ou único eu liberei o militar para N exames N consultas ele viajava para o Teoflotone sempre sábado ficava sábado domingo marcava exames na segunda na terça fazer algum outro exame consultas como foi dito pela própria irmã ele tinha consultas periódicas aqui no laudo eram semanais ele sempre via ele sempre visitava a cidade então em momento algum eu obstacularizei isso em momento algum tudo que eu pude fazer enquanto comandante eu fiz e se eu tenho um parecer da JCS colocando o militar em condições de utilizar pronto para o serviço eu entendo que ele tem condições de usar uma arma de fogo que ele tem condições eu não sou profissional de saúde mas se eu recebo um documento com essas recomendações eu vou colocar o militar sobretudo porque eu fui procurado por ele em meu gabinete antes de ser liberado antes dele fazer a perícia ele me procurou e falou seu major eu estou disposto a trabalhar inclusive seu deputado eu já tinha acordado verbalmente com ele que eu iria movimentá-lo para Padre Paraíso eu iria movimentá-lo Padre Paraíso está a 100 quilômetros de Teoflotone e é o local em que o segundo militar que foi movimentado em razão da punição também se encontra hoje então na minha companhia eu tinha o Leandro e tem o Cabo Marcos que se encontra em Padre Paraíso eu iria movimentá-lo para lá tão logo eu tivesse uma janela de oportunidade visto que o deputado Jean Freire está aqui ele sabe da dificuldade que nós vivemos lá na cidade da situação de crimes que a gente tem que combater arduamente lá homicídios e o quanto que é importante o militar então eu fui procurado pelo Cabo Leandro e ele manifestou o interesse de voltar para a atividade operacional ele manifestou pessoalmente agora foi falado sobre capa bom na minha avaliação eu avalie o militar com a experiência que eu tenho com a formação que eu tive para verificar se ele tinha ou não condições eu avaliei que o militar estava querendo realmente a oportunidade de produzir de trabalhar e ele foi encaminhado para a JCS e ele voltou com um parecer favorável então não houve de minha parte não houve de minha parte a senhora Denise que eu não te importo e eu quero também fazer um pequeno abrir um parênteses aqui com relação a fala da esposa ao final da da alta ao final da internação que ele teve no hospital de Philadelphia ela me procurou ela me ligou foi o único contato que eu tive com ela estou em todo esse tempo eu não conhecia nenhum dos parentes não conheço eu não recebi nenhuma visita de ninguém na cidade para tratar sobre a situação dele mas ela me ligou esse dia falou assim o major é só o senhor que pode me ajudar mais ninguém essas foram as palavras e ela estava com dificuldade para poder fazer o deslocamento cableano porque queria de ambulância a internação de ambulância para a cidade de Divinópolis essa questão do encaminhamento não me cabe discutir eu não sou profissional da área eu não tinha ambulância mas eu virei para e perguntei assim ô Denise se eu der férias ajuda? se eu der férias muda alguma coisa? muda muda sim eu vou levá-lo para a roça nós vamos nós vamos melhorar eu usei as seguintes palavras eu não falei que ele tinha 30 dias para resolver os problemas eu falei será que 30 dias é suficiente para resolver um problema que já se arrasta? será que é o suficiente? não seria o caso a senhora estar aqui com ele na cidade residindo aqui? ela virou e falou assim ô major ele não quer que eu vá que eu vá ele não quer que eu vá eu a indaguei da seguinte forma why? mas quando eu perguntei para ele se ele iria trazer a senhora para cá ele falou que a senhora que não queria então eu não estou entendendo quem não quer vir para cá mas eu não vou entrar nesse mérito eu entendo a situação e realmente cada família tem as suas questões pessoais para resolver o que eu pude fazer era colocar como está em uma escala em que ele pudesse visitar a sua família a Cabo Vânia inclusive seu deputado trabalha na Sol trabalha em uma escala que também permite que ela vá até o Flotone inclusive fazendo os tratamentos eu acompanho a situação da Cabo Vânia há anos a Sargento Ayandra seu deputado chegou agora ela tem em dezembro do ano passado tem pouco tempo que ela chegou e ela só está sendo acompanhada e tratada hoje porque eu detectei o problema por ocasião de uma de uma visita que eu recebi em meu gabinete quando ela entrou lá com o telefone celular na mão falando assim meu telefone está com problema e a operadora falou que não é eles o celular não está com problema deve ser alguma coisa de grampa alguma coisa assim eu falei não peraí tem alguma coisa estranha entrei em contato com a psicóloga Samara na frente dela falei Samara arruma uma agenda para mim eu tenho que encaminhar uma menina para você urgentemente no outro dia eu pedi hoje ela falou amanhã às 15 horas pode mandar eu liberei a militar da escala do mesmo dia falei assim vou te colocar você vai viajar agora para Teoflotone ela passou direto entrou no ônibus passou direto foi parar aqui em Belo Horizonte praticamente mas é um outro caso isso é outra história mas a minha função como comandante eu fiz eu adotei e eu tenho seu deputado eu coloco à disposição o meu comando o meu posto lá na cidade e coloco a rolos todos os militares trabalhando comigo eu sou responsável por 85 militares são 5 cidades 94 mil habitantes lá no meio do Vale de Aquitionha 42 graus 700 km daqui de BH eu estou aqui como profissional sério responsável assumo as minhas responsabilidades e todo aquele que me procurou todo aquele que chegou a mim me buscou eu fiz tudo que eu podia fazer agora tem coisas que não cabem a mim tem coisas que eu não consigo resolver não é de competência do comandante eu não consigo alcançar os problemas de todo mundo quando eu detecto quando eu consigo detectar eu não consigo ajudar 100% pediria o senhor que pudesse concluir a fala do senhor perfeito eu não tenho muito mais a acrescentar com relação a situação eu só digo que eu lamento profundamente aos familiares lamento de coração não eu não durmo com a consciência pesada eu não gostaria que isso tivesse acontecido mas a minha função enquanto comandante eu fiz eu conhecia o Léo um militar extremamente simpático adorava bater papo com ele conversávamos muito nós não tínhamos problemas desde que eu trabalhava em Taflotone na época que eu era tenente e perseguição se ele teve na minha companhia de minha pessoa não foi e eu não tomei conhecimento porque se eu detecto de certo que eu iria tomar providências e agradeço o senhor pela oportunidade de poder vir aqui falar por quê? porque muitas vezes somos rotulados os áudios correm e muitas vezes eu não sou chamado para poder falar o que aconteceu com o militar e me coloco a disposição sim para poder responder as perguntas que forem inerentes ao caso muito obrigado João Muniz o senhor sabe que há circunstâncias em que ele foi transferido até porque o próprio coronel Sérvio inicialmente trouxe aqui um histórico inclusive relacionado a Bico o senhor tem conhecimento que algum oficial sobre o seu comando é proprietário de alguma empresa por interposta pessoa? senhor deputado lá na sua companhia? empresa 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 por interposta pessoa não empresa não se tem eu desconheço empresa não senhor sei que tem vários militares lá que tem as suas segundas atividades mas a pergunta diretamente foi a respeito de um oficial se o senhor puder falar o nome porque não sei não senhor o tenente Fabiano Marinho a esposa dele não é proprietária de alguma empresa que faz extração de areia naquela região não? não tenho conhecimento senhor não tenho conhecimento não tem areia não senhor é a primeira vez que eu estou escutando isso é a primeira vez sim senhor areia sim senhor o senhor tem conhecimento que essas militares inclusive até um outro oficial tem dito que não suporta trabalhar sob a presença do subcomandante da sua companhia e que as denúncias que chegaram a esse deputado e é por isso que ele está aqui inclusive porque senão não precisaria o senhor comandante da companhia né talvez tenha causado um pouco de estranheza porque que nós convidamos o primeiro tenente Fabiano Marinho porque se nós temos aqui o RPM e temos o comandante da companhia tem a médica talvez não necessitaria que o senhor é comandante direto mas há inclusive denúncias que chegaram no nosso gabinete e não foi apenas uma denúncia que o tenente Fabiano Marinho é proprietário de uma empresa naquela região que faz extração de areia e que a empresa está em nome da esposa então o senhor não tem conhecimento disso não senhor o senhor tem conhecimento que inclusive há um oficial lá naquela região e militares que relatam nos bastidores da companhia ou que nos suportam trabalhar sob o comando dele porque ele persegue porque ele está sempre ali perseguindo e insistindo com os militares o senhor tem conhecimento disso senhor deputado eu vou fazer algumas considerações sobre a função e sobre a pessoa do Fabiano ele além de ser subcomandante ele também é o oficial de inteligência o maior assessor de inteligência eu sei e ele acumula duas funções que não são não são vistas por todos com bons olhos infelizmente porque ele é responsável por trazer muitas informações e na função de subcomandante ele é responsável pela manutenção da disciplina sobretudo com relação ao funcionamento das seções do Estado Maior mas essa porque uma das coisas major Muniz muita gente não sabe porque que 97 aconteceu exatamente muitos acham doutor Jean muitos acham que 97 ocorreu apenas porque o governador Eduardo Azeredo concedeu um aumento para os oficiais e não concedeu para as praças sargento Bahia está aqui sargento Alexandre o Cabo Coelho e eu e tantos outros que aqui se encontram vários praças que estão aqui acompanhando sabem disso e aí eu falo para o senhor no auge da minha maturidade inclusive maturidade não só como pai porque eu também já sou pai de um filho de 28 anos de uma filha de 23 já depois de 15 anos de polícia há 21 anos exercendo mandato então a gente trata esses assuntos hoje não com aquela proximidade que a gente tinha enquanto praça mas no auge da maturidade com sobriedade com maturidade o que nos levou a rua em 97 o aumento dado foi apenas a gota d'água porque o que nos levava mesmo era o RDPM o nível de suicídio nosso era altíssimo só que mesmo com o salário baixo a tropa de uma forma em geral pegava bico e complementava a renda mas não tinha como se valer das perseguições e dos auspícios do RDPM para o senhor ter ideia quando nós aprovamos o novo código ético que é a lei 14.310 barra 2002 cuja matéria eu fui relator em primeiro e segundo turno eu no final do primeiro mandato eu fui a tribuna e rasguei o RDPM porque eu sabia que aquilo representava para nós num ato de simbolismo obviamente hoje foi objeto inclusive da minha monografia do meu curso de direito que foi a evolução constitucional que nós tivemos do RDPM para o código ético o licea militar ela conviveu com 11 regulamentos disciplinários decretos e o primeiro é datado de 1831 tinha 25 artigos e tinha pena de punição de 2 a 6 anos de prisão administrativa então é um assunto que eu busquei com muita profundidade e uma das coisas que levam o nosso pessoal a cometer o autoextermínio a cometer uma série de eu diria de comportamentos não desejáveis do ponto de vista policial são as perseguições é o assédio o assédio moral velado e há denúncias há denúncias contra o seu subcomandante lá e não é de hoje não é de hoje porque a relação e a denúncia para deixar muito claro para o senhor a relação as denúncias as principais denúncias é a dificuldade da relação interpessoal que ele tem em desfavor de subordinados então é bom que se o senhor não recebeu nenhuma denúncia nesse sentido o senhor está recebendo de um deputado que conhece o assunto com profundidade e que está tornando público agora e eu fiz questão de tornar a pública na frente dele para que ele pudesse ouvir claramente quem é que estava fazendo a denúncia como obviamente como tem prerrogativa constitucional de trazer a denúncia sem precisar revelar a fonte porque essa é uma prerrogativa constitucional dos deputados e deputadas nós estamos trazendo o assunto e providências estão sendo cobradas do comandante geral da polícia militar em relação a isso eu tenho denúncia que inclusive de oficial que pediu transferência que não suportou trabalhar ao lado dele então é bom que o senhor saiba disso o senhor é o comandante da companhia é bom que o senhor saiba disso e inclusive as denúncias que eram trazidas e que foram trazidas era que ele era protegido do irmão o irmão é tenente coronel da PM da ativa e comanda o 19º batalhão então ele se sentia protegido então poderia fazer e ter esse tipo de comportamento é bom que o senhor saiba disso que o senhor redobre o cuidado com a tropa do senhor porque as informações que nós temos da pessoa do senhor realmente que o senhor é um oficial sério oficial comprometido e nós entendemos que o senhor precisava tomar conhecimento disso até porque nós não queremos mais que uma policial feminina um outro policial militar venha suicidar cometer autoextermínio sobre o seu comando porque senão a gente acontece um ali acontece o outro mas é bom que o senhor tome conhecimento disso e está sendo tomado conhecimento agora nós vamos formalizar não ao senhor mas o comandante geral da polícia militar sobre essas denúncias para que realmente a polícia militar possa instaurar o devido procedimento o competente devido procedimento mas isso é fato e não é a primeira vez que eu recebo essas denúncias no meu gabinete então esse fato ele veio à tona o suicídio do Leandro inclusive com cobranças com cobranças para que o Leandro fosse passado a pronto ódio a senhora inclusive ela me relatou porque antes dessa audiência eu procurei ouvir ela no meu gabinete com cuidado com atenção o requerimento não foi apresentado no afogadilho não eu ouvi aquela pessoa que mais detinha as informações sobre a saúde do Leandro então a senhora tem a palavra e quando eu digo e quando eu digo major quando eu citei que ele tinha a vontade de literalmente meter bala na cabeça de uma pessoa era o Fabiano ele foi uma das pessoas o ponto que atormentou a vida dele de tal forma eu imaginei que o senhor soubesse mas ele foi o pivô ele foi quando eu disse quando eu citei que ele tinha vontade de literalmente meter bala na cabeça de uma pessoa e se alto era ele é só só um segundo bom o senhor está vendo que os relatos e quando a senhora esteve no meu gabinete foi no início da semana passada não foi não conhecia a senhora e eu não conhecia também o Cabo Leandro mas eu antes de conhecê-la eu já recebia denúncias do seu subcomandante quando eu cheguei o senhor já sabia quando ela chegou ao meu gabinete já sabia aqui está uma foto de uma máquina que está na rua 1 número 41 no povoado de Taquariu que segundo a denúncia pertence à referida empresa Taquarau exatamente Taquarau só que eu vou eu não vou repassar o senhor exatamente porque esse era objeto de requerimento eu já havia conversado inclusive com o comandante da polícia militar falei olha eu tenho informações lá da própria companhia que o referido tenente é proprietário da empresa por interposta pessoa e que inclusive muitas vezes desloca no senhor horário de serviço para dar assistência à empresa dele se a gente fosse olhar na ponta do lápis bom se a pessoa tem a empresa está no nome da esposa juridicamente é possível é juridicamente é agora se o real proprietário colocou ela como interposta a pessoas e dá assistência no horário de serviço também nós vamos entender que a coisa é muito grave muito grave requer uma atenção por parte de quem comanda é exatamente um problema aqui que nós vivemos olha cometeu praticou bico então eu transfiro para 235 km de distância e às vezes gente que está cometendo bico debaixo dos olhos e nenhuma providência é tomada então essa foto foi encaminhada para o gabinete existe documentos reservados inclusive com a PM2 relativa a esses assuntos mas nós vamos oficiar o comandante geral da polícia militar o senhor está tomando conhecimento aqui diretamente mas é bom que o senhor já saiba das providências que o comandante geral da polícia militar será acionado para apurar porque se não tiver nada a polícia militar apurou mas que as denúncias chegaram chegaram certo o senhor permite perfeitamente o senhor quer falar depois que a irmã ou o senhor quer falar antes porque ela também pediu para fazer uma observação eu acho melhor pois não no microfone senhora Débora no dia do velório do meu irmão foi procurado um rapaz ele se apresentou para nós eu só sei o primeiro nome dele Lucas ele falou que também foi perseguido não por essa pessoa que vocês estão falando aí que inclusive ele pediu baixa e que ele seria testemunha de Leandro caso precisasse e aí depois eu vou passar o nome dele para você porque eu não sei o nome completo mas de onde o Lucas do mesmo lugar de Arasso aí é ok major Maurício eu vou começar pelo final já que ela falou do Lucas esse militar eu acredito que seja o Lucas favorete eu acredito que sim um militar que eu tenho esse nome lá ele foi movimentado na mesma condição por conveniência da disciplina eu recebi esse militar lá ele inclusive estava respondendo um processo administrativo disciplinar e decidiu pela baixa voluntariamente senhor deputado eu agradeço muito pelas informações que o senhor me forneceu agora e quando o senhor falou de oficial essa eu já posso falar eu também fui procurado por oficial ele apresentou esses problemas de relacionamento interpessoal eu chamei o tenente Fabiano no meu gabinete chamei ele e tive uma séria conversa com relação a isso apresentei a demanda e falei olha está acontecendo isso e isso com os oficiais nós temos que resolver agora eu não tinha conhecimento com relação a perseguição do Leandro por quê eu fui informado que o Leandro e o Fabiano eram cunhados que o Fabiano era ex-cunhado do Cabo Leandro eu até achei que fosse o contrário eu achava que eles tivessem uma boa proximidade uma boa relação eu não sabia e ela quando ela fala que ele tinha vontade de colocar uma bala na cabeça de alguém e não me citou o nome eu jamais faria ideia que era o próprio tenente Fabiano que é ex-cunhado dela eu não sabia disso ela não falou isso para mim e o senhor pode ter certeza deputado que as providências vão ser adotadas o senhor vai se reportar ao nosso comandante-geral de certo que vai ser instaurado um procedimento e o Fabiano vai responder na medida que a lei determina mas eu eu encerro a minha fala me colocando à disposição para responder mais perguntas se for com relação ao Fabiano particularmente eu não posso dizer que eu sei de tudo mas em relação ao meu comando em relação à situação de perseguição em relação ao Cabo Leandro da minha parte eu reafirmo que isso não aconteceu e os meus militares os 44 que trabalham lá são testemunhos que podem ser arrolados como testemunhos a todo momento e para encerrar deputado se eu me permita no dia 12 assim que aconteceu a situação com o Cabo Leandro eu encamei um PA para o nosso subcomandante da região o senhor tenente Fornal Menezes explicando a situação falando que na cidade nós não temos psicólogos conveniados e que os nossos militares para fazer consultas na cidade deveriam ter que tirar custear com o próprio salário as despesas e o que foi feito eu só lhe citei considerando isso falei comandante eu preciso de uma equipe multidisciplinar na minha unidade eu preciso saber quem está doente para que eu possa tomar providências e no dia 12 segunda-feira terça dia 12 está marcado está agendado uma visita com duas psicólogas de lá elas são de Teoflotone e elas vão me apoiar nesse sentido fazendo um psicodiagnóstico em toda a minha tropa e eu pedi que em que pese eu não posso dar ordem porque eu não posso obrigar o militar a se submeter a uma pesquisa ou a uma consulta eu pedi recomendei que do soldado mais moderno até o comandante vão ser avaliados eu quero que todos passem pela pesquisa psicodiagnóstico para saber o que nós temos porque a minha intenção é verificar exatamente a vulnerabilidade ao autoextermínio a sustentabilidade ao autoextermínio porque isso é uma preocupação nós não tratamos isso ao descaso quer seja por qualquer motivo que seja ninguém brinca com vidas humanas e o que eu posso fazer nesse momento é zelar pela vida dos meus que estão lá e eu estou comandante há bastante tempo como eu disse e cuido dos meus a minha tropa eu cuido eu defendo eu procuro infelizmente algumas coisas fogem da nossa competência e nossa responsabilidade mas agradeço pela informação que o senhor trouxe a mim apenas tirar uma dúvida quando o senhor falou que o Cabo Leandro era ex-cunhado como é que é ele namorou o tenente Fabiano eu não entendi há 20 anos atrás nós estamos no domínio há 20 anos atrás há 20 anos atrás é só isso entendi ok vamos ouvir a tenente Sumara Sucupira de Aguilar cardiologista lotada no 44º batalhão de polícia militar de Minas Gerais a senhora a senhora tem a palavra lembrando a senhora que houve uma pergunta direta para a senhora né e eu gostaria se a senhora não anotou eu anotei e depois gostaria que a senhora perguntasse respondesse o questionamento e aqui nós temos aqui tenente Sumara a psicóloga é Samara não é isso? é isso? Samara Dias Tótero ela é parente do tenente coronel Tótero é filha? é a senhora que aqui nos preocupa muito a posição porque esse fato eu gostaria a pergunta que ela fez inclusive doutor Jean doutor Jean que está aqui também é médico doutor Jean até hoje eu não sei a especialidade do senhor cirurgião também ela é de Araçuaí deve ter sofrido um choque enorme com a com o suicídio do cabo Leandro né à esquerda lá nós temos a esposa dele doutor Jean e ali a irmã e também um cunhado e o assunto tem nos preocupado muito fizemos um debate específico essa questão do suicídio né o adoecimento dos profissionais de segurança pública uma audiência específica né chamamos aqui os representantes da polícia militar do bombeiro nós estamos aqui com a doutora Cristiane Santos que é psicóloga representando aqui o conselho regional de psicologia também e esse assunto como disse aqui o presidente do centro social dos cabos soldados cabo Coelho ele é muito importante porque a gente precisa é buscar uma solução e precisa também buscar por ação também porque muitas vezes a gente tem informações que alguém levou o policial ao suicídio alguém o perseguiu alguém o destratou alguém foi omisso então é por isso que nós estamos tratando esse assunto com a máxima responsabilidade possível com a cautela necessária da complexidade que envolve os fatos mas é estou aqui pelo menos a doutora Sumara que é primeiro tenente Sumara Sucupira de Aguilar eu estou aqui com um documento que está carimbado e assinado pela senhora dia 14 de nove de 2018 relatório de encaminhamento a junta central de saúde eu primeiro gostaria que a assessoria gostaria que a minha assessoria aqui da comissão Bete por favor eu estou chamando uma das assessoras aqui eu queria que apresentasse esse documento a tenente Sumara Sucupira se ela reconhece como documento que está com carimbo o CRM dela e com o encaminhamento com a letra dela só para a gente eu abri aqui fazer aqui uma contextualização só para se a senhora reconhece que esse documento passou pelas mãos da senhora passou por mim ok sim ok me devolva o documento que eu quero fazer uma observação eu queria que a senhora pudesse nos responder porque aqui consta que a senhora é cardiologista não isso eu quero conversar aqui eu vou perguntar para a senhora pode ficar tranquila eu queria conhecer qual que é a formação acadêmica da senhora na área da medicina para que a gente possa entender melhor aqui os encaminhamentos boa tarde a todos e assim agradeço a oportunidade de explicar algumas coisas eu sou cardiologista eu sou médica de formação certo sou cardiologista no meu consultório na PM eu sou perita da polícia a gente quando faz o curso a gente existe o curso que a gente faz e a gente sai de lá como perita médica do NICE certo e assim vamos aos fatos só explicando para Denise que o seguinte existem alguns equívocos graves na história e assim eu estou saindo de vilã parece que eu sou a vilã mas não é assim que acontece a transferência dele para a clínica psiquiátrica quem encaminhou fui eu não foi não foi o pessoal do GAN por quê? ainda bem chegou um médico quem transfere paciente de médico para médico é o médico responsável pelo local o que que aconteceu a psicóloga Newslet eu recebi um relatório por volta de 10 horas da manhã via zap onde a psicóloga Newslet descrevia um quadro de um paciente completamente transtornado surtado um surto agudo e me encaminharam esse atestado para eu homologar 30 ou 60 dias de licença só só que com a descrição do surto eu peguei esse atestado a senhora lembra a data dia 10 de agosto de 2018 ok eu peguei esse atestado psicólogo não prescreve remédio certo certo psicólogo não prescreve remédio não foi encaminhada a psiquiatria assim de imediato e foi liberado para casa com essa solicitação de 30 ou 60 dias eu não me lembro isso meio dia eu peguei o telefone liguei para o meu GRS o tenente coronel Menezes liguei para o senhor major Muniz e disse o seguinte esse atestado não é para homologação de jeito nenhum isso aqui é para internação imediata conversei com o tenente coronel Menezes expliquei a situação para o major Muniz que ele não iria para lá que ele iria direto para a clínica psiquiátrica do HPM não foi a atitude dos meninos do GAM o encaminhamento foi meu ele saiu de Teoflotone às 5 horas da tarde por que de imediato? porque o que ele escreveu era muito grave Teoflotone não tem hospital psiquiátrico então foi o que eu disse para ele pega esse militar coloca numa viatura e leva para a clínica psiquiátrica e foi o que aconteceu ele foi para a clínica psiquiátrica chegou lá no início da madrugada foi atendido pelo pronto-socorro isso são informações eu não tive eu não tive acesso aos documentos da Clipse mas pela manhã ele foi atendido pelo major Inês que é psiquiatra entendeu? e ela indicou a internação ela concordou comigo que o caso era de internação não sei do fato mas parece que ela quis internar numa clínica aqui em Belo Horizonte mas que o militar não aceitou e quis ir para a clínica lá de Divinópolis e assim foi feito ele foi para a clínica de Divinópolis ficou internado lá do dia 11 até o dia 31 foram 20 dias de internação eu tenho um relatório de alta aqui então está em discrepância Denise deixa a tenente sumar a concluir tudo bem tudo tranquilo é só porque você também não sabe como é que funciona deixa ela concluir e aí se a senhora precisar contestar alguma coisa eu passo a palavra para a senhora tá bom? a senhora vai ter toda a atenção nossa aqui a senhora pode ficar tranquila a tenente sumara conclua a fala da senhora o que aconteceu quando ele saiu da clínica eu sabia que o caso dele era um caso complexo porque ele já tinha consultado comigo mesmo antes da transferência então eu fiz esse encaminhamento aí para a JCS porque quando a gente tem casos complexos nos NAIS o NAIS ele é difícil da gente resolver as questões por quê? exatamente pelo que o major falou aqui principalmente lá em Almenara a gente não tem profissional não é nem conveniado agora que estão chegando profissionais mas há muito tempo a gente ficou sem profissional mesmo sem psiquiatra sem psicólogo durante muito tempo então eu encaminhei para a JCS para que a JU o acompanhasse por lá a senhora pode continuar para que a JCS o acompanhasse por lá e assim foi feito a J estava fazendo as avaliações deu a dispensa para ele do operacional do 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 treinamento e assim eu não tive mais notícia do Leandro porque os atestados dele a grande maioria pelo fato de eu morar em Almenara e ser difícil para eles farecerem a perícia comigo normalmente essas perícias eram feitas em Teoflotone com Tenente Ken mas aí o que que aconteceu nessa época que o Major Muniz colocou foi no final de fevereiro o Major me mandou essa fala do Leandro com cópia para mim explicando que o Leandro estava com todas essas alterações e dificuldade para dormir com tremores com falta de memória quando eu li o PA eu imediatamente liguei para ele falei senhor tira a arma tira da rua está aqui a minha evolução do prontuário não sei se posso mostrar para vocês porque isso só pode ser judicial mas em questão de falar eu posso que eu tirei ele do uso e manuseio de armamento quando é que foi que a senhora prescreveu essa a data aqui 25 de fevereiro e aí eu homologuei de 2019 a senhora recomendou a retirada da arma de ele sim recomendei homologuei e e essa recomendação encaminhada para quem encaminhada para quem a gente tem um sistema onde isso é lançado a gente tem um sistema onde isso é lançado as licenças e dispensas tá mas para a senhora recomendar a senhora foi ao comandante da companhia do batalhão eles recebem eles recebem a minha notificação só que como ele tinha me enviado o PA e o caso eu vi ser um caso que tinha que ser homologado a dispensa eu liguei para ele já e falei para ele e peguei nesse mesmo dia e encaminhei para a JCS a solicitação porque nós temos um prazo para homologar via NAIS a partir dali eu tenho que mandar para a junta aí o que aconteceu a JCS ela tem só ela para o estado inteiro então ela tem uma como é que eu vou falar uma agenda muito complexa tem pouco pouca vaga então eu homologuei a dispensa até o dia que foi marcada a avaliação pela Jota e a JCS confirmou essa homologação e homologou por seis meses que foi a partir essa que o major a homologação ocorreu quando foi em eu tenho que ver aqui mas foi acho que no dia primeiro de março primeiro de março de 2019 isso homologou a dispensa a licença o que foi dispensa do armamento dispensa do armamento por seis meses por seis meses pode continuar certo bom e aí ficou com o ele ficou sendo monitorado pela JCS inclusive pela Jota está lá o término voltar a JCS para reavaliação isso foi em março em abril eu estava de férias aí foi quando ela colocou a questão do atestado que não foi homologado na verdade ele passou pelo tenente de Telflotone porque eu estava de férias e o tenente avaliou que como ele já estava na dispensa e não viu mudança de quadro manteve o parecer da JCS manteve o a dispensa do uso do manuseio armamento e do serviço operacional creio eu que foi no dia maio ele teve internado até o dia 5 de maio 5 de maio foi numa segunda-feira não presta só o meu ele teve internado até o dia 5 de maio no domingo eu tive a JCS no dia 10 1, 2, 3, 4 5 dias depois e recebi um relatório lá que eu teria que encaminhar o militar para uma clínica psiquiátrica aí eu falei mas isso é transferência hospital para o hospital não é porque ele esteve internado no hospital aqui e precisa ser encaminhado para internação em Belo Horizonte eu falei mas normalmente quando acontecem esses casos o doutor Jean que é médico está aqui ele sabe eu não posso pegar um paciente grave interná-lo mandar ele para casa deixar 4 dias não é assim doutora a minha transferência ela tem que ser de hospital para hospital como ele já estava há 4 dias em casa o que eu disse para a senhora Denise ele não estava internado eu estou com o documento aqui em mãos eu estou com o documento aqui em mãos eu estou com o documento aqui em mãos data da alta foi dia 1º de maio dia 1º de maio não é quarta-feira e eu estive lá na sexta-feira então tinha 2, 3 dias que ele estava em casa dia 1º dia 2 e dia 3 o que eu sugeri para ela foi que assim encaminhá-lo para a clínica psiquiátrica eu não tinha substrato para isso o que eu podia era pegá-lo e encaminhá-lo para a Clips novamente foi para a Clips que eu disse para você não foi isso? que a gente ia encaminhá-lo para a Clips e na verdade você falou que na Clips não resolvia que você queria ir para a clínica e assim sem maldade foi uma coisa que me deixou extremamente triste o que eu disse para ela não foi que Leandro não tinha problema porque se eu não soubesse que ele tinha problema eu não tinha encaminhado ele para a Clips eu tinha pegado o relatório da psicóloga e tinha homologado os 30 dias sem medicação e ele ia ficar em casa segundo na hora que eu vi o PA eu tive a preocupação de encaminhá-lo e até eu comentei com ela porque eu tenho uma irmã que tem problema grave e foi justamente na época que a minha irmã fez o tratamento que a gente conseguiu fazer o tratamento o que eu disse para ela foi que talvez o Leandro não estivesse fazendo o tratamento olha aqui eu estou sendo sincera eu não tenho por que mentir eu disse para você que a minha irmã ficou dois anos com um problema que ela não aceitava tratamento e que o tratamento psiquiátrico ele funcionava sim e eu tinha exemplo desde que a gente trouxesse a pessoa para tratar que o exemplo era da minha irmã isso que eu disse que talvez a gente tinha que ter uma preocupação era de fazer o Leandro tomar os remédios e vir para o tratamento porque o tratamento psiquiátrico funcionava isso que eu disse quando eu disse da Clipse você falou que a Clipse está no prontuário está aqui que a Clipse não resolvia que você queria ir para a clínica aí você até falou e se eu pedir para antecipar as férias eu te falei as férias são tratadas com o comando da unidade e aí te passamos o telefone do Major Muniz ainda te falei ele é uma pessoa extremamente acessível não vai ter problema nenhum de falar e foi essa a conversa não sei de onde saiu eu tive alguns problemas eu tive alguns problemas graves com essa fala que ela foi à rádio vocês me desculpem mas é exatamente por conta da minha irmã porque foi um caso muito grave e que depois de dois anos eu consegui trazer eu já tinha desistido e quando ela aceitou fazer o tratamento eu não vou falar que ela se curou porque não tem cura mas ela melhorou e coincidiu no mês que eu conversei com ela e o que eu tentei foi fazer isso falar para ela trazer para tomar os remédios para vir para o tratamento o que aconteceu só isso eu jamais diria que ele não tem problema porque senão eu não teria tomado as atitudes que tomei tem dez anos que eu trabalho na PM mas eu sou médica há 28 anos eu sei da minha posição eu só queria deixar claro isso eu jamais disse que o Leandro não tinha problema de cabeça só está com o documento na mão por que eu encaminharia para a JCS a JCS é uma junta onde existem os médicos que fazem as avaliações periciais do estado inteiro eu não sei se o senhor conhece o esquema da junta o doutor Jean não mas a junta CS ela funciona quando a gente tem qualquer problema qualquer até mesmo se eu estou no NAIS e faço uma logação que a desconcordância do comandante por exemplo eu encaminho para lá e para o problema ser resolvido e eu sabia que o caso do Leandro não era um caso tranquilo por isso que eu passei para lá a senhora concluiu? concluí deixa eu fazer uma pergunta para a senhora quando eu pedi a senhora para ler esse documento e certificar a senhora olha o que a senhora escreveu no item 3 diagnóstico médico barra odontológico psiquiátrico que é o formulário da polícia militar item 3 quadro clínico e evolução e é isso que nós temos que combater Cabo Coelho sargento Alexandre sargento Bahia deputado deputado coronel deputado coronel Sandro deputado doutor Jean deputado Bruno Engel e os demais oficiais e praças que aqui se encontram olha o que a senhora tenente médico escreveu militar transferido do 19º para a 14ª companhia independente entre aspas a bem da disciplina o que a senhora quis dizer a bem da disciplina a JCS quando ela pede para a gente mandar os relatórios ela pede relatório circunstanciado então eu tenho que escrever porque que o militar foi encaminhado e nisso aí o que eu quis demonstrar para eles lá é a questão do diagnóstico dele que pra mim era transtorno de adaptação em maio de 2018 a senhora complementa desde então vem apresentando atestados psiquiátricos sugerindo afastamento dos serviços por tempo prolongado sim sim da mesma forma eu também entendi porque a bem da disciplina qual bem que isso trouxe para ele trouxe algum bem trouxe algum bem para a instituição polícia militar porque a senhora escreveu por isso que eu perguntei a senhora antes olha como eu coloquei eu coloquei entre aspas pois é porque todo mundo fala bem da disciplina bem da disciplina e eu como lá no Nais eu encaminho pois é mas é esse jargão deputado Coronel Santos nós temos que combater lá no nascedor porque de bem não tem nada para o paciente a senhora é médica muito menos para a instituição olha o estrago que causou primeiro na dor na família a esposa a irmã os familiares de bem não tem nada sim mas eu concordo que todo mundo usa esse termo doutora Sumara isso aqui é reflexo infelizmente de muitos profissionais de saúde dentro da polícia militar porque ao invés de centrar ao invés de ter uma postura ético-profissional com lisura com independência e principalmente com independência em respeito à ética médica muitos dos colegas da senhora inclusive denúncias que estão aqui que chega que a senhora é muito resistente em homologar porque muito as denúncias que chegam para nós isso foi dito na outra audiência pública é que os profissionais que vem médico e passam num concurso da polícia militar absorvem muito mais o posto do que a medicina no exercício da atividade tradução acaba sofrendo pressão do comandante olha ex-polícia está dando chapéu está enrolando está ludibriando está trapaceando está simulando doença então não cai nessa não se ele chegar aqui pedindo homologação numa testada de 30 dá 10 eu estou falando para a senhora não foi isso que eu quis dizer não não foi isso que a senhora quis dizer deixa eu falar e depois eu passo para a senhora estou falando para a senhora a senhora disse tem 10 anos de instituição não é isso eu fiquei 15 na instituição só que eu fiquei no chão de fábrica recebendo essa carga e depois aqui já com 21 anos de mandato recebendo inúmeras denúncias nesse sentido e essas denúncias não chegam só a mim chega ao sargento Alexandre chega ao cabo coelho chega ao sargento baía chega às nossas entidades de classe que infelizmente uma boa parcela dos oficiais do quadro de saúde acaba sofrendo uma interferência do comandante que não é médico que não entende medicina de psiquiatria de psicologia pressionando os profissionais de saúde isso é fato esse fato que eu estou realizando para a senhora não é a primeira vez quantas vezes a senhora acha eu já recebi denúncias aqui nesse sentido centenas de denúncias e que muitas delas foram parar inclusive no conselho regional de medicina o senhor sabe o resultado olha eu cobrei todos os resultados possíveis mas já adiante para a senhora e vou falar aqui na frente do doutor Jean vou falar na frente dele que é médico que é colega deputado a carreira dos profissionais da senhora são os mais corporativistas que eu já conheci em toda a minha vida são muito corporativistas muitos eu tentei aprovar um requerimento aqui na assembleia só para você não ter ideia fazendo a denúncia de outro médico de uma denúncia que chegou no meu gabinete aqui no Mada e Tereza derrotaram o requerimento derrotaram se a senhora quiser eu mando copa para a senhora senhor deputado então eu estou alertando a senhora porque chegaram também denúncias que a senhora não tem esse hábito de homologar os atestados porque que nós estamos fazendo essa audiência essa audiência o cabo Coelho colocou aqui muito bem foi muito feliz o cabo Leandro o episódio do cabo Leandro ele tem que servir de pelo menos um exemplo para as instituições polícia militar bombeiro militar polícia civil sistema prisional que é preciso fazer uma introspecção ficaria muito mais fácil tenente Sumara é muito mais tranquilo para mim que sou na condição de deputado se me fazer a denúncia contra a senhora fazer os requerimentos mas não porque nós temos um problema cultural na instituição e é preciso vencer hoje eu estava participando deputado Bruno Engley deputado deputado Jean passou lá rapidinho na comissão de mulheres sobre a violência contra a mulher presidida pela deputada Marília Campos apresentaram um relatório muito bem feito inúmeras mulheres defensoras dos direitos e inúmeras mulheres lá participando tem questões que envolvem o conjunto nosso da sociedade eu estou falando todo que estão arraigados na nossa cultura eu sou incapaz eu como mulher o que eu passo lá pois é eu sou incapaz pois é eu sou incapaz eu imagino o tanto de pressão que a senhora deve sofrer eu imagino e da tropa também pois é eu sou incapaz e serei incapaz de algum dia encostar um dedo de uma mulher e eu vejo o tanto de um matando mulher batendo e espancando mulher o cara desse tem que apodrecer na cadeia não é? porque um assim isso é o tema mais recorrente hoje da comissão de mulheres e que elas lutam bravamente eu aprendi uma coisa tenente Sumano que para romper isso e para que o direito ele seja aplicado na prática uma pena que eu não consegui falar isso lá na audiência hoje com a deputada Marília Campos e as demais colegas deputadas é o exercício do direito como dizia né nosso grande jurista alemão Rodolfo Von Erich é um exercício constante todos os direitos da humanidade seja um direito de um indivíduo de uma classe só se afirma por uma disposição ininterrupta para a luta essa é a luta essa é a mensagem que eu queria deixar lá para as nossas deputadas e todas aquelas que movimentam então eu não posso deixar de falar isso para a senhora porque não é o primeiro caso não é o primeiro caso são muitos sem falar daqueles que soube a batuta de um memorando só para a senhora ter ideia o que acontece de atrocidade nessa relação interpessoal e que eu achei que em 97 seria um marco Cabo Coelho Cabo Coelho foi expulso junto comigo em 97 eu achei que seria um marco para que o fosso que separa ou que separou por muitos e muitos anos os praças e oficiais teriam diminuído a ponto dessas questões não acontecerem mais quando eu trago aqui a fala do Rodolfo Von Erich é o seguinte nós temos que lutar para romper não basta só a lei o direito tem que ser um exercício constante porque se fosse só a lei eu fui relator do novo Código de Ética se a senhora pegar a primeira transgressão que está lá no artigo 13 a violação de direitos humanos olha aqui essa é uma matéria que talvez não tenha nenhum policial militar na instituição que conheça tão bem quanto eu essa aqui que é a lei que trata do Código de Ética e Disciplina dos Policiais e Bombeiros Militares se a senhora pegar aqui o artigo 13 é o 13, 14 e 15 que trata das transgressões primeira transgressão praticar ato atentatório a dignidade da pessoa ou que ofenda os princípios das cidadanias dos direitos humanos devidamente comprovados em procedimento apuratório esse primeiro inciso deve ser aplicado primeiro interna corpus porque a partir do momento que for aplicado na relação interpessoal entre subordinados porque a hierarquia ela tem que ter em qualquer instituição meu gabinete tem hierarquia o meu chefe de gabinete está ali desceu ali para acompanhar para liberar o pessoal ele perguntou chefe posso liberar a turma aqui? pode e menos a questão aqui me acompanhando então hierarquia nós temos em qualquer empresa do mundo em qualquer instituição do mundo e tem que ter senão nós não conseguimos conviver civilizadamente senão nós não voltamos para o estado de anomia o estado sem lei mas esta audiência ela não é aqui para pregar a senhora numa cruz para pegar o coronel servo numa cruz nem o major comandante a companhia não mas ela precisa ser tratada e levada no âmbito institucional para romper isso porque o cabo o sargento Alexandre disse aqui a senhora está achando que ele disse que outros casos poderão ocorrer foi por um acaso não é pela experiência vivida dele então é preciso que a gente rompa essa cultura rompa essa cultura e tenha coragem de fazer o debate olha existe existe perseguição existe o atestado médico que deveria ser 30 que o comandante foi lá e pressionou o médico da unidade falou não dá 10 existe é fato eu não seria irresponsável a tal ponto de trazer esse assunto porque muito antes da senhora ingressar na instituição eu já estava aqui defendendo essa instituição e defendendo de unhas e dentes mas eu sei que tem problemas e se nós sabemos que tem problema nós temos que procurar corrigir os problemas dela e enfrentar de forma transparente então é nesse sentido é nesse sentido quando nós falamos aqui no dia 4 de outubro o colega deputado o Bruno Engler estava aqui o tenente foi olhar pegou o microfone psiquiatra mas foi olhar nem 5 anos de polícia ele tinha falou um monte de bobagem isso é para a senhora ver que nós não estamos aqui como tentaram insinuar que a gente faria audiência pública por motivação política não também não tem eleição não eleição nossa acabamos de ter eleição ano passado motivação uma viúva com um filho de 10 anos um filho de 3 uma família arrebentada destroçada porque tem falhas aqui quando a senhora escreve isso a bem da disciplina a senhora trouxe aquilo que eu conheço muito melhor do que a senhora a cultura é essa que nós temos que romper eu não vou crucificar a senhora nem o coronel sérvio nem o major muniz nem o tenente fabiana que não não é esse o nosso propósito não se fosse lá no início do primeiro mandato coronel santo havia um sentimento meu muito né de querer fazer isso lá no primeiro mandato lá em 99 mas eu estou muito mais maduro inclusive como ser humano como ser humano mas eu preciso do compromisso da instituição e principalmente do alto comando da polícia militar que é ele que radia para todos os seus comandados porque eu estou aqui fazendo essa audiência pública coronel Sandro e deputado Bruno Engler cabo Coelho sargento Alexandre sabe como que eu sou um gigante um leão brigando pela instituição negociando inclusive o salário da senhora do coronel Sérvio ele estava lá primeira vez que ele participa primeira vez eles viram o quanto que eu sou um leão por quê? porque eu quero o bem da instituição mas querer o bem da instituição é também enfrentar os problemas que nós temos nela e eu estou falando isso é com respeito estou falando isso volto a repetir nós não trouxemos audiência eles lá estavam lá participando são presidentes das associações de classe cabo Coelho está junto comigo e o subterrâneo de Gonzaga desde 97 brigando por esses direitos e aí todas as vezes eu não posso deixar de lembrar de Rodolfo e Erick todos os direitos da humanidade de um indivíduo ou de uma classe só se afirma por uma disposição ininterrupta para a luta essa luta enquanto eu aqui estiver eu vou travar ela todos os dias o primeiro livro que eu pedi o deputado Cabro Bruno não é? para ler não foi? a gente entreguei o exemplar falou está aqui porque é cultural e a instituição tem que romper com isso tenente coronel major que é OPM não pode interferir no serviço do QOS da psicóloga da psiquiatra mas interfere não faz isso nós estamos sem efetivo Cabo Coelho não dá uma licença de 30 dias não nós estamos sem efetivo não faz isso não dá 5 dias então a gente tem que aprender nós temos que conviver ah mas o senhor falou isso que a audiência é pública isso machucou demais isso é ruim para a instituição não não nós temos que aprender a conviver com essas realidades e falar olha nós temos que mudar eu já falei para o coronel Giovanni coronel Cef olha vou falar um negócio para o senhor não vem fazer patrulha unitária e botar na conta no lombo do polícia sozinho lá na rua não que a obrigação de efetivo é do governador do estado o senhor como comandante geral consulta o alto comando compila um documento vê a necessidade da instituição e fala olha o governador eu preciso de tanto de efetivo não caia na bobagem coronel Giovanni de querer botar o polícia sozinho julgar por terra 200 anos dos chamados cadernos doutrinados da instituição que defendeu a supremacia de força e não cobrar o efetivo isso eu falo agora eu estou falando isso por bem é porque eu sou contra o coronel Giovanni não pelo contrário é porque eu falo não aceite porque se não adote uma política aí nós vamos cometer o mesmo erro que o governo passado cometeu Bruno Engel cometeu arrebentou com a instituição as feridas da instituição coronel Sef provocadas por 4 anos de governo levaram no mínimo duas décadas para serem cicatrizadas praticadas pelo governo do PT isso que eu disse aqui coronel Sander falou assim você está falando sério é o deputado do Valangeli do governo chamava tenente coronel da ativa na sala dele fazer entrevista para saber se ele ia ser promovido a coronel ou não no governo passado não pode porque seja o governo de Romeu Zema de Pimentel de Anastasia de Aécio instituição é típica de estado não é de governo quem é governo para sobrepor a instituição polícia militar com 244 anos não existe outra instituição nesse estado não existe eu desafio qualquer um a prestar o serviço que ela presta mas o motivo para a gente cuidar melhor dos nossos integrantes reconhecer os erros os problemas e tentar corrigir é isso que nós temos que fazer então não é contra a tenente A a tenente B mas se está errado nós temos que corrigir e uma das formas de corrigir primeiro ponto é assim olha o deputado é preciso no mínimo refletir naquilo que ele falou eu não sou um corpo estranho tenente Sumara deputado Bruno Engler é um jovem deputado uma pessoa assim boníssima um deputado assim que está se revelando para mim um grande deputado companheiro nosso mãe dele é professora e ele está lá sentado na mesa defendendo quem? na mesa de negociação a classe da segurança pública e a mãe dele é professora companheiraço mas mas ele precisa nós precisamos entender isso nós estamos aqui para crucificar ninguém não mas nós precisamos nós precisamos corrigir rotas erros porque ah não é assim é assim é assim a bem da disciplina não tem bem da disciplina eu prefiro porque a gente começa a corrigir na cultura é não mas o jargão ela tem razão o jargão é igualzinho eu te dou uma cadeia né é eu te dou uma cadeia porque como você punia deputado Jean como punia antigamente no antigo regulamento punia o seguinte eu te dou uma cadeia porque o oficial prendia um segundo tenente poderia prender um cabo um soldado até por oito dias até por oito dias e a polícia militar lá no artigo o RDPM o antigo regulamento disciplinar que é a data de 83 e perdurou até 2002 o dispositivo no artigo 50 parágrafo único o comandante podia prender o policial militar até 13 dias para a averiguação o que a Constituição da República já tinha abolido até 2002 Constituição de 88 você fala mas como? porque infelizmente lá em 88 na Constituinte eles fizeram um lobby e acrescentou um dispositivo na cláusula pétrea permitindo no caso de transgressões militares ou crime propriamente militar definidos em lei e eles usavam o regulamento que era um decreto e continuavam prendendo então existia eu dou uma cadeia aí você fala assim mas como é que eu dou uma cadeia? te dou uma cadeia eu te deixo preso 10 dias você já imaginou doutor G um policial militar daquela região daquele grotão ele preso 30 dias no quartel e suspeitando que a mulher dele estava traineiro você já imaginou um trem desse? como é por que que acontecia tanto suicídio? estou falando aqui de uma situação hipótese mas vou mudar você imaginou ele preso 30 dias e o filho dele doente no hospital que não tinha refresco não doutor G preso para averiguação até 13 dias o instituto já tinha terminado foi por isso que eu rasguei o RDPM em 2002 é porque essa matéria eu conheci ela com absoluta profundidade muito e eu sei que o instrumento RDPM foi fator decisivo para muitos suicídios na cooperação e agora o Cabo Coelho vem alertando que o RDPM passou o instituto da transferência tem causado esse efeito e é aí que nós precisamos estar atentos pois não Cabo Coelho deputado só rapidinho quando está falando a respeito microfone deputado quando está falando aí esse jargão a bem da disciplina e a bem do serviço nós que somos militar que conhecemos muito bem o que se trata isso veladamente quando o militar é transferido que ele chega a bem do serviço ele é recebido de uma maneira diferente mas quando o militar chega num destacamento quando se usa o termo a bem da disciplina ele é evitado pelos companheiros que tem medo até de aproximar dele ele é várias pessoas começam a perseguir ele sem saber do que se trata e quando se fala que tem algo mais grave com relação a transferência dele que é muito mais grave tem que levantar do que se trata da maneira que o senhor achar melhor porque eu acho que quando vai se fazer uma transferência que é a bem da disciplina então nós temos outros mecanismos aí que é o PAD nós temos um mecanismo aí mais severo até dentro do nosso código de ética para tomar as medidas necessárias e não separando ele do familiar dele só isso aí que eu queria deixar para o senhor e para o senhor repetir também sobre isso pelo senhor presidente agradeço eu peço desculpas por não ter participado de toda a audiência hoje eu estive em várias audiências uma delas foi a que o sargento Rodrigues referiu da mulher que depois inclusive sargento eu retornei lá o senhor já não estava eu retornei porque pelo motivo inclusive que hoje nós estávamos homenageando uma policial militar lá então eu gostaria de cumprimentar todos vocês todos e todas aqui presentes parabenizar sargento Rodrigues e eu faço questão de falar sempre eu e vossa excelência temos várias posições diametralmente o oposto o senhor sabe disso na mão da ideologia mas eu sempre fiz questão de falar da importância do senhor nessa casa um deputado que trabalha que está aqui presente todos os dias me lembro uma emenda uma PEC que o senhor apresentou e que eu fui um dos que votei a favor e já até eu convidei para a gente tornar apresentar ela que era cortar salário de deputado que não veio trabalhar e só 17 deputados votou então o senhor é um deputado que trabalha que está aqui e eu confesso que não vejo outro parlamentar que defende tanto a instituição como vossa excelência eu aprendi a conhecer a instituição mais não a conhecia aprendi através de uma policial militar que trabalhava na patrulha de enfrentamento à violência contra a mulher e se eu já respeitava a instituição mas a partir daí eu passei a ter uma atuação mais próxima e somar força no que posso defender na instituição eu acho a fala que o senhor coloca dessa distância que existe da hierarquia que existe que a gente precisa chamar atenção e corrigir isso é muito bom ouvir isso de um deputado que veio da polícia militar e que a gente sabe a luta do senhor travou naquele momento bom lembrar num governo que não era do PT então eu valorizo muito essa situação eu vou evitar aqui de tecer alguma opinião comentário para não cometer injustiça eu sou médico já fui credenciado pela polícia militar já atendi muitos militares no meu caso eu não só com militar mas com qualquer questão porque existe essa situação mesmo talvez até em outras questões do patrão pedir fulano vai aí consultar mas ver mas no meu caso eu nunca deixei isso influenciar sou eu e a pessoa ali na frente entendo também a situação do que é o médico estar em uma situação dessa de frente que tem situações que são impossíveis de se prever e de se imaginar quero aqui com muita verdade deixar minha solidariedade à família parece que os dois são irmãos irmã a esposa eu não conhecia bem o policial Leandro mas eu ouvi uma fala aqui parece que foi do major Muniz não me lembro mas assim era um policial que ao olhar para ele a gente sentia ser um homem de bem a gente ao olhar para ele sentia eu morei em Araçuaí moro em Itaubim estou lá sempre então é triste eu fiquei sabendo no dia imediatamente eu recebi a notícia inclusive alguns militares inclusive questionando essa situação que ocorre na polícia militar então eu vou evitar fazer juízo julgamento deste fato por não conhecer especificamente o que ocorria mas algumas questões nós não podemos nos acovardar de dizer eu conheço aqui o major Muniz que está na minha frente este eu tenho um conhecimento maior dele coronel eu acho que nós falamos por telefone alguma vez o senhor lá na companhia de de Almenar na companhia de Teoflot onde o senhor foi coronel da companhia mas a minha relação com o major Muniz eu desde quando ele foi para Araçuaí e eu não sei aqui as pessoas que estão aqui nessa mesa se o conhecem um homem de bem que todo momento que teve lá diante da sua tropa o que eu via era o senhor junto com os homens com as policiais fazendo patrulhamento realmente a segurança pública na cidade de Araçuaí tem um divisor de águas após a chegada do senhor lá se envolve em várias questões pelo bem estar das pessoas e creio que o senhor deve ser assim com os seus que o senhor tão orgulhosamente e eu já senti isso na polícia militar falo os nossos em todos vocês então eu quero aqui dizer isso que eu conheço o trabalho a preocupação do senhor não só na questão militar mas em outras questões da cidade mas uma coisa que me preocupou com o auto-extermínio do Leandro eu recebi naqueles mesmos dias e sargento Rodrigues faça essa pergunta que era para eu perguntar antes para o senhor se isso procede que hoje está morrendo mais policiais por auto-extermínio do que policiais em combate exatamente esse ano 2019 o número de auto-extermínio foi maior do que o enfrentamento com o crime isso a minha posição de médico de membro da comissão membro efetivo da comissão de saúde isso é de se preocupar isso é muito de se preocupar então aqui a fala que eu queria deixar sargento Rodrigues é de colocar o nosso mandato eu como médico à disposição talvez sargento nós poderíamos depois pensar em uma audiência pública juntamente com a comissão de saúde para discutir o fato eu vou evitar me permitam e acho que sargento Rodrigues falou isso aí também eu não vou apontar dedo para ninguém para ninguém eu não estava na situação eu não participei da situação seria muito injusto da minha parte fazer isso mas o fato o fato de estar aumentando o índice de auto-extermínio na polícia militar tem que me preocupar como médico e como parlamentar dessa casa tem que me preocupar e aí nós temos que existe o fato o que anda ocorrendo há poucos dias atrás eu o chamei para dialogar sobre uma policial militar que foi presa quando o senhor perguntou imagino o que é isso eu pensei eu imagino porque eu cheguei lá para o coronel e ainda falei para ele se ela passar a noite no quartel arranje um local porque eu também vou passar a noite pode até existir as questões legais que foi minha posição para o senhor mas entre a legalidade e a justiça eu fico com a justiça esse fato dessa policial que eu estou relatando ela tinha saído no horário de almoço foi até a minha pessoa e participar de um evento para mostrar um trabalho belíssimo que a polícia militar estava fazendo solicitar emendas parlamentares para a polícia militar comunicou ao parceiro militar dela que iria chegar atrasado e ela foi presa não pelo comando maior pelo superior a ela é o que o senhor me disse aí que eu não entendo muito bem que pode e o outro maior não poderia dizer simplesmente não aquele mas foi resolvido inclusive com o coronel Marinho lá em Teoflotone que conduziu a questão muito bem o coronel Marinho que eu estou falando então coronel sargento eu quero deixar aqui como profissional médico como membro da comissão de saúde e coloco aqui a possibilidade de nós fazermos uma audiência pública eu quero o que está me preocupando eu deixo a minha solidariedade a vocês mas que este fato sirva como o senhor disse para alertar que na instituição é um absurdo morrer mais policiais em alto extermínio do que em combate isso quando eu vi esse relatório que chegou às minhas mãos esse estudo era para lhe perguntar sargento então eu quero deixar aqui esse depoimento e essa solidariedade de ajudar a conduzir essa questão muito obrigado doutor Jean antes de vossa excelência sair eu preciso do coro de vossa excelência ok vou botar dois requerimentos que são fundamentais aqui muito rápido eu quero que vossa excelência assina conosco também não precisa não a assessora Bete e os demais assessores ali providenciam a sua substituição presidência destina a terceira parte da segunda parte deixa eu o que nós temos ouvindo passa-se a terceira fase da ordem do dia que compreende o recebimento da discussão e a votação de proposições da comissão sobre a mesa requerimentos apenas informar os senhores e as senhoras que os requerimentos sem prejuízo dos demais que serão apresentados estou só aproveitando aqui o coro da comissão a comissão é composta por cinco membros e ela só pode votar proposições com coro de maioria simples portanto três deputados os deputados que subscrevem requer a vossa excelência nos termos regimentais seja encaminhado ao comandante geral da polícia militar a pedido de informações sobre os policiais militares hoje em tratamento psicológico ou psiquiátrico consubstanciado em lista com seus nomes completos seus respectivos postos ou graduações e lotação atual discriminando inclusive quantos iniciaram esse tratamento após tenham sido transferidos ou não requer ainda que sejam anexadas a este pedido a fim de subsidiar as notas taquigráficas da 43ª reunião extraordinária desta comissão que teve por finalidade debater os fatos relacionados ao suicídio do capim Leandro Cardoso Novaes lotado na 14ª companhia da Polícia Militar no município de Araçá de Araçá e também cópia da gravação em vídeo desta mesma reunião peço ao doutor Jean que assine também o requerimento o segundo requerimento o deputado que subscreve requer a vossa excelência nos termos regimentais seja encaminhado ao comandante-geral da Polícia Militar a pedido de providência para que sejam instaurados inquéritos policial militar a fim de apurar circunstâncias que resultaram o auto-extermínio do capim Leandro Cardoso Novaes lotado na 14ª companhia de Polícia Militar no município de Araçá considerando inclusive os reiterados relatórios e laudos psicológicos atestando seu estado crítico e a necessidade de acompanhamento multiprofissional sistemático dados sintomas psicossomáticos desencadeados por seu quadro de transtorno mental e o fato de que foi entregue ao capim Leandro Cardoso Novaes uma pistola .40 carregador 15 cartuchos em 10 de novembro de 2019 mesmo sendo do conhecimento de seus superiores que o capim Leandro fazia à época uso de medicamentos psicotrópicos esses são os requerimentos os senhores deputados com a prova permanecem como se encontra aprovados presidência antes de passar a palavra ao deputado coronel Sandro vamos ouvir o tenente Fabiano Marinho que é o subcomandante da 14ª companhia independente depois vamos ouvir os deputados e a doutora Cristiane que eu peço a senhora que segura as pontas aí para a senhora nos ajudar aí segura firme tá bom tenente Fabiano Marinho o senhor tem a palavra senhor deputado boa noite cumprimento os demais aí na pessoa de vossa excelência deputado Sargento Rodrigues se eu tinha uma admiração para o senhor deputado se eu tinha uma admiração para o senhor essa admiração agora aumentou ainda mais o senhor provou para mim que desde o meu primeiro voto em vossa senhoria e não vai ser o último também ele vai continuar sendo porque o senhor falou comigo olho a olho o senhor falou comigo cara a cara e isso é o que a gente espera de um homem de bem assim como sempre confiei no senhor senhor deputado a única forma de se parar uma apuração uma investigação é você atribuir ao encarregado da apuração uma denúncia falsa de crime e eu garanto para o senhor aqui que na condição de chefe da sessão de inteligência da cidade de Araçuaí podem repassar inúmeras denúncias ou para o senhor ou para a cúpula da polícia militar ou para qualquer órgão mas eu vou chegar nas pessoas que estão fazendo coisa errada e inclusive desvio de conduta podem falar para o senhor o que for a meu respeito mas tem uma pessoa do lado do senhor aí que me conhece tem uma pessoa que trabalha sob comando do coronel servo o major muniz tem um cabo coelho aqui senhor deputado que um dia me procurou na fração e falou assim Fabiano o que eu faço nisso não sei se o coelho vai lembrar aqui eu virei para você e falou assim não procura sargento A e nem B porque estão envolvidos em quadrilha de extorsão de carro você se recorda disso com ele então senhor deputado ser chefe da sessão de inteligência não é uma missão fácil é uma missão árdua inclusive já foi agraciado com a medalha ao Férez Tiradentes maior comenda da polícia militar e confesso ao senhor não vou parar em relação ao oficial que o senhor citou de perseguição e eu agradeço o senhor manda esse requerimento mesmo comandante-geral porque o comandante-geral o senhor coronel Marcelo subcomandante-geral são pessoas extremamente técnicas e pessoas responsáveis em que eu confio muito são meus comandantes e eu gostaria de solicitar ao senhor que quando essa apuração fosse terminada o senhor me recebesse no gabinete do senhor para a gente tomar um café e eu vou trazer os dois procedimentos com o resultado para mostrar para o senhor que eu não sou essa pessoa que chegou e fez a denúncia para o senhor eu sei que o senhor é um camarada guerreiro aguerrido sei que o senhor luta pela causa e gostaria de lembrar o senhor aqui que antes mesmo das eleições começarem chegou no gabinete do senhor uma denúncia a meu respeito de que eu estava proibindo a tropa da cidade de Araçuaí de distribuir Santinho ou seja nem Santinho senhor deputado ainda tinha sido liberado e eu estava proibindo a tropa então não é de hoje que tentam derrubar eu na chefia da sessão de inteligência eu vou ser sincero para o senhor não vou parar eu vou a fundo descobrir desvio de conduta de policiais militares custe o que custar em relação ao cabo Leandro senhor deputado a dor que a família está sentindo isso multiplica ela por mil é a dor que eu estou sentindo porque era o meu melhor amigo que eu tinha na companhia por isso que eu não vejo o porquê da esposa dele estar falando isso e você se insere para o senhor todas todas as fotos do sítio do cunhado dele ele me mostrava toda segunda a confraternização que eles faziam o apoio que a irmã dele dava para ele a Débora todos os dias Denise você não sabe o que seu marido sentia por você muita mas muita coisa mesmo você foi um dos maiores alicerces que ele teve e vou ser mais sincero para você ainda se não fosse o nosso comandante aqui à frente eu acredito que na primeira semana você perderia seu marido não o tempo todo que ele ficou regimental a presidência prorroga os trabalhos da reunião por até duas horas para a conclusão do trabalho ok o senhor tem a palavra senhor deputado essa pessoa que está aqui na minha frente ele não é um comandante ele é um pai e não é porque ele é meu comandante que eu estou falando isso não ele chegou para o cabo Leandro e é bom Denise que você saiba disso e falou assim qual que é a melhor escala da companhia é essa que eu quero porque você vai visitar a sua família ele me deu ordem de adequar todas as escalas do cabo Leandro eu recebi essa ordem dele e as ordens foram cumpridas todas só para você ter uma ideia o Leandro acho que ele trabalhou lá na nossa companhia um ano e seis meses ou um ano e eu não sei Denise se você for botar na ponta da caneta eu acho que o Leandro não trabalhou 40 dias efetivo liberação 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 o Leandro toda vez que ele chegava da sua casa ele era no meu gabinete ia falar tudo o que você tinha conversado no final de semana eu era a válvula de escape dele então por isso eu estou assim muito sei lá eu não estou entendendo até agora o porquê dessa situação você era um alicerce na vida dele ele amava os seus filhos ele era louco com você e a dor que vocês estão sentindo você não sabe quanto que eu estou me segurando aqui para não chorar porque foi eu que aluguei a casa para o Leandro quando ele chegou na era só aí foi eu que mostrei para o Leandro a casa que vocês iam morar foi eu que mostrei a escola para o Leandro onde os seus filhos iam estudar e era eu que ficava na cola dele você não vai fazer essa besteira você não vai você não vai você é forte eu conheço o Leandro você sabia que o primeiro emprego do Leandro foi eu que arrumei para ele na guarda mirim você sabia que o primeiro porre do Leandro que ele tomou um dia na festa de vinho foi eu que estava do lado dele ajudando ele a vomitar era a pessoa que eu mais gostava na companhia Denise e você não sabe a admiração que ele tinha por você eu só te conhecia por foto eu era aquele militar que quando ele ligava para você eu ficava do outro lado fazendo palhaçada bora tomar uma cerveja Leandro bora para a festa eu era esse militar se você se lembrar disso aí você vai ver então quando falam que a polícia militar não fez isso a polícia militar não fez aquilo está aqui uma prova na minha frente deputado o que esse homem fez pelo Leandro e o que ele está sofrendo o senhor não tem noção eu agradeço o senhor aqui muito por essa oportunidade que o senhor está dando a gente não de nos defender mas de mostrar o posicionamento da polícia militar houve erros não sei senhor deputado há acertos a fazer talvez há debates nossa muito obrigado o senhor está suscitando esse debate aqui mas dai a César o que é de César denuncismo denuncismo é uma coisa assim sabe que a gente tem que saber como encarar e eu volto a repetir se o senhor candidatar mais em 100 eleições 100 votos meus serão do senhor porque o senhor me falou olho a olho o senhor não foi esse hipócrita que chegou e levou uma denúncia para o senhor falsa justamente no ano em que a minha turma concorre a promoção em que este oficial que está na frente do senhor concorre a promoção de capitão agora o senhor imagina o comandante geral receber uma denúncia gravíssima dessa no ano de promoção do oficial o senhor imagina um trem desse aí mas eu não vou parar senhor coloco à disposição todos os meus dados bancários da minha esposa da minha família todos o senhor pode verificar lá que não há nenhuma empresa de extração de areia nenhuma máquina nada na realidade o nosso comandante geral deve abrir procedimento para verificar isso aí está ali o cabo desculpa meu amigo até o cabo sofiete cabo sofiete amigo nosso me conhece há mais de 20 anos sabe que a nossa família deputada sempre se pautou a nossa família que é a família marinho todo mundo quer isso aí sempre se pautou na lealdade aos comandantes e na coisa correta na polícia militar então deputado não é a primeira denúncia que o senhor vai receber de mim não o senhor vai receber mais isso eu posso ter certeza deputado lá de Araçói eu pedi que o senhor ficasse porque eu vou na escola junto do senhor a minha filha estuda na mesma escola que a filha do senhor imagina se eu não pudesse falar isso na frente do senhor eu não conseguiria olhar na cara do senhor depois lá na escola então vou pegar uma cópia também do procedimento que vai ser instalado pela polícia militar e vou também pedir uma audiência para tomar um café com o senhor e mostrar a minha inocência podem fazer deputado podem fazer inúmeras denúncias mas em nenhum momento eu vou parar eu sou considerado rigoroso mas você sabe porque eu sou considerado rigoroso porque eu não admito atraso no expediente então se o meu comandante chega a 8 horas todos os oficiais tem que chegar a 8 horas e eu chamo a atenção mesmo e é uma coisa que eu cheguei para ele foi os comandantes esse é o meu erro eu chamo a atenção dos oficiais eu não posso fazer isso é o meu erro estou sendo sincero para o senhor que agora estou abrindo meu coração a gente não pode chamar a atenção do ser humano porque o ser humano ele entende isso de uma forma sei lá uma forma estranha mas eu imploro e peço para essa comissão esse homem que está aqui na frente foi o principal a principal pessoa que ajudou o Cableano então eu ouvi coisas aqui hoje que eu tenho certeza isso vai afetar ele eu conheço o Major Muniz e foi o cara que mais ajudou o seu marido foi o cara que mais esteve do lado do seu marido o seu marido tudo o que o Leandro pediu o Major Muniz dava tudo só para concluir seu deputado eu não sei se é do conhecimento do senhor mas a nossa sociedade hoje ela é doente não só a polícia militar mas de uma forma geral o suicídio hoje é uma doença da sociedade eu não tenho certeza do que eu vou falar aqui mas posso pesquisar depois me parece que os médicos ou os alunos de medicina estão na classe de mais se comete suicídio não tem esses dados apurados mas eu acredito eu já li essa matéria aí e está chegando aqui para a nossa polícia militar e mais uma vez agradeço a vocês aí por ter trazido esse assunto à tona por estar debatendo isso aqui não vou deixar em momento de onde ser eleitor do senhor muito obrigado muito obrigado mesmo seu deputado muito obrigado mesmo eu até imagino agora o meu irmão como é que ele não está lá no comando desse ano do batalhão porque é um dos admiradores do senhor também que vocês suportam tem certeza o Tenente Coronel Marim no mais muito obrigado pela oportunidade e me coloca à disposição agradecemos as intervenções do Tenente Fabiano Marim pedir aqui ao deputado Bruno Engle ao deputado Coronel Sandro que pudesse deixar-se ouvir primeiro a doutora Cristiane Santos de Souza Nogueira que é conselheira do Conselho Regional de Psicologia de Minas Gerais aqui da quarta região para que ela também pudesse manifestar até porque pelo adiantar da hora caso ela queira se liberar depois da fala a senhora tem a palavra fique à vontade boa noite a todas e todos e eu vou avisar para a senhora não vou abrir mais mão da senhora a senhora vai ser sempre convocada aqui por nós então eu considero a minha representação aqui algo bastante delicado porque em relação a temática do suicídio a psicologia e a psiquiatria elas têm sido colocadas assim num lugar muito centralizado e confesso que hoje é a segunda audiência então voltei para a casa muito impactada após a primeira audiência de todas as coisas que foram ditas aqui e infelizmente a gente retornar a essa casa com a segunda audiência após a morte de um policial então fiquei pensando que uma coisa que eu disse da outra vez é que sim o suicídio ele é um fenômeno que hoje chega a todas as esferas da sociedade porém a gente só consegue fazer intervenções e prevenção se a gente pensa os públicos específicos então o pessoal da medicina apresentar esse fenômeno é diferente disso aparecer na polícia militar é diferente disso aparecer em mulheres psicólogas e por aí vai então daí a pertinência a relevância da gente realmente se debruçar sobre esse tema dessa forma e eu fiquei aqui pensando assim o Leandro se foi restaram relatos restaram papéis restaram protocolos acusações culpados salvadores mas no final das contas o que eu recolho aqui são muitas pessoas enlutadas me solidarizo principalmente com os familiares que são as pessoas diretamente envolvidas mas os colegas de trabalho superiores quem cuidou deles os profissionais de saúde que estão sendo questionados aqui em alguma medida também são impactados com essa perda então a gente não pode perder essa dimensão porque senão a gente só abre ferida e sai daqui mais machucado do que entrou então é preciso ter um certo cuidado para que esse encontro não produza um efeito negativo que não é o que se espera então assim as minhas observações são no sentido de que fico um pouco incomodada entendo o porquê que se faz isso mas acho que o que precisa ser questionado é a lógica institucional da polícia com todo o respeito e admiração que eu tenho mas acho que a gente tentar culpar ou responsabilizar as pessoas a chefia o comandante o colega o cabo que estava do lado que não viu a colega médica que deixou passar alguma coisa que não deixou que encaminhou que não encaminhou não sei em que dimensão isso nos ajuda porque somos todos atravessados pelas instituições não há como viver em sociedade sem ser atravessado pelas instituições mas acho que a gente tem aqui o desafio de entender como que algumas características dessa instituição estão sendo mortificantes para os seus participantes de uma forma muito respeitosa acho que a gente poderia talvez pensar numa análise institucional usar talvez a autópsia psicológica do cabo Leandro que está tão recente é uma prática que hoje tem sido feita da mesma forma que da mesma forma que a gente faz uma autópsia física diante de uma morte em que há alguma dúvida tem sido uma prática adotada como uma forma de estudo a autópsia psicológica então que a gente pudesse pensar mas ter o cuidado também de não generalizar porque não quer dizer que o sofrimento que uma transferência causou para o Leandro que isso vai causar em todas as transferências senão a gente vai gerar um imobilismo na instituição então eu penso que tem características da polícia militar que são importantes de serem repensadas e retomando o que foi dito no final da primeira audiência no mês de setembro que os profissionais de segurança pública eles são encarnados eles vão corporificar encarnar o que a sociedade demanda de um lugar de heróis porque estão responsáveis pela segurança de todos os cidadãos e cidadãs e de repente essa instituição também começa a apresentar as fraturas as rachaduras que a nossa sociedade porta e como que é difícil e delicado para essa instituição reconhecer a fragilidade humana nela então esse duplo lugar de humano e de herói mas na verdade nós estamos aqui para nos ocupar do humano então policial também entra em sofrimento policial também adoece policial também às vezes toma decisões que não tem os melhores resultados ou seja isso é algo do humano e aí então o que eu fico pensando que a gente combinou da outra vez é que a gente pudesse tentar tirar proposições o nosso estado não tem uma política de prevenção do suicídio então nós precisamos pensar no macro para depois começarmos a nos ocupar também das instituições mas para mim fica muito claro não conheci o Leandro mas ao escutar os relatos eu não tenho dúvida de que fosse um caso muito grave um sujeito que estava num sofrimento insuportável e infelizmente a coisa termina comprovando isso então vou fazer os seguintes questionamentos eu não entendo muito bem da organização hierárquica e funcional da polícia militar mas fico pensando que nós enquanto profissionais de saúde temos os nossos códigos de ética e os nossos modos de fazer que estão acima de qualquer coisa então eu psicóloga num hospital eu psicóloga na PM eu psicóloga numa empresa o que me me rege é o mesmo código de ética então eu acho que essa precisa ser a tônica e eu saí daqui da outra vez com a impressão do que o senhor já disse de como que às vezes a equipe de saúde não pode ser equipe de saúde então ela é muito mais perícia ela é muito mais produtora de documentos ela é muito mais cumpridora de deveres e aí não sobra espaço para a oferta do cuidado em saúde acho que essa é uma questão para a instituição não estou questionando a medicina não estou questionando a psicologia mas eu estou trazendo aqui alguma coisa que possa ser um embaraço um desafio para os profissionais de saúde que estão trabalhando nas corporações foi cogitado aqui quem sabe então uma equipe externa de saúde pudesse fazer o cuidado e aí a equipe da corporação ser ocupada perícia não sei mas aí me aparece a questão de que os profissionais conveniados eles não são legitimados então o que adianta eu ser acompanhada por um médico ou por um psicólogo que é conveniado e a opinião ou a indicação profissional ela vai passar por um crivo de um outro profissional isso gera um embaraço ético para a gente para eu validar ou não um laudo uma perícia de um colega de profissão meu aí eu estou dizendo de psicólogo para psicólogo eu tenho que ter muito embasamento muito critério para falar olha eu discordo mas é por isso por isso por isso por isso por isso então a corporação a posição ela não pode estar acima disso isso é uma coisa que eu fiquei aqui pensando então hoje a gente valida os profissionais conveniados e aposta neles enquanto profissionais que ofertam o cuidado ou então nós precisamos repensar isso e aí fiquei pensando também que a gente tem então a missão de começar a inverter um pouco essa lógica porque quando os casos chegam nesse ponto de agravamento de verdade é muito difícil a gente cuida mas às vezes a gente posterga um final muito ruim muito trágico porque na verdade o sujeito já está num processo de sofrimento que já nem diz mais de uma vida diz muito mais de uma morte em vida então nós temos o desafio de pensar cuidado de saúde mental para profissionais que vivem sobre um estresse intenso com rotinas de trabalho absurdamente estressantes que lidam com a periculosidade que tem uma missão heróica a cumprir na sociedade então não é um lugar fácil e que então não podem adoecer nós precisamos começar a atuar mais profilaticamente e também nos resta a missão de pensar então uma proposta de cuidado aos enlutados nós estamos aqui nessa sala com um grupo de pessoas enlutadas que precisam agora de cuidados até porque enlutados pelo suicídio é grupo de risco para sofrimento intenso então quem sabe a gente possa pensar a partir dessas provocações e enquanto conselho de psicologia eu vou embora com a seguinte indagação o que faz um psicólogo na polícia militar e o que pode fazer um psicólogo na polícia militar prometo me debruçar sobre essas minhas indagações e que a gente possa ter um próximo encontro mais frutífero que não seja agendado pela provocação de uma morte eu também gostaria muito que não fosse doutora cristiane tanto é que a senhora esteve conosco no dia 4 de outubro e no dia 16 ouvi o episódio do cabo leandro mas a senhora pode ter certeza que a participação da senhora será sempre muito bem-vinda e as indagações também aqui estão sendo anotadas eu ainda nós não tivemos tempo sequer ainda de preparar aquele relatório porque aqui também tem um volume de trabalho enorme e às vezes a gente fica horas e horas numa audiência pública mas com certeza assim que o relatório estiver consolidado nós não faremos audiência pública nós faremos reunião interna porque aí a gente consegue chamar a instituição polícia militar as nossas associações comando bombeiro militar polícia civil e fazer e o conselho regional os profissionais da área da psicologia e da psiquiatria para a gente aí sim tratar de quais são as propostas efetivas internamente nessas instituições o que elas estão fazendo o que não estão fazendo para a gente conhecer de perto a polícia militar já parece que já deu início o cabo coelho trouxe aqui a informação que ela já está já providenciando mas ela precisa compartilhar com o fora porque se não compartilhar com o fora pode ficar de novo lá internamente ingressado e acontecer os mesmos problemas passo a palavra ao deputado coronel Sandro para suas considerações e depois nós passaremos a palavra ao deputado Bruno Engler e também à tenente Joyce Lima para depois já encerrarmos a reunião obrigado senhor presidente como todos aqui já foram nominados então estendo um cumprimento de forma geral e abrangente a todos que aqui vieram hoje eu eu ouvi atentamente tudo o que foi falado aqui nessa nessa nossa reunião exceto por um momento que eu dei uma breve saída e eu fiquei atento para que eu pudesse fazer uma análise o mais racional o mais lúcida possível dessa situação que é de extrema gravidade e quando a gente analisa uma situação nesse nível a gente utiliza os conhecimentos que tem a experiência adquirida ao longo de todos os anos as informações que são repassadas sobre a situação e claro naturalmente a empatia que a gente tem em relação ao fato e as pessoas que estão envolvidas a exceção do coronel sérvio salvo engano a sumaia chegou lá em Almenara quando sumaia isso eu era o comandante da região então todos os três ali foram meus comandados convivi mais proximamente com o major Muniz e também com o tenente Fabiano com a sumaia o contato era bem esporádico dada a distância da sede da RPM então depois de ouvir tudo aqui minha primeira fala é dirigida à família do cabo Leandro a esposa dele a senhora Denísia a irmã senhora Débora e ao cunhado André Luiz não há palavras que eu possa dizer aqui que vá aplacar e nem diminuir a dor que vocês estão sentindo pela perda de um familiar de um ente querido e todos nós somos seres humanos a gente sente isso eu até hoje sinto o falecimento do meu pai e já tem mais de 20 anos os militares que estão envolvidos nessa situação e aqui eu cito novamente o comandante regional o major Muniz o tenente Fabiano a tenente Sumaya me corrija se eu estiver errado quando a senhora diz a representante aqui do conselho regional de psicologia sobre a necropsia dos enlutados eu estou errado em incluí-los nessa relação de enlutados isso porque todos nós estamos nós estamos de luto quando o doutor Jean fez uma observação ali que é inadmissível morrer mais militares por suicídio do que em combate eu não concordo com a observação dele talvez ele quisesse dizer que é inadmissível morrer o militar que não seja por causas naturais em suicídio ou em combate nós não queremos o doutor Jean nesse aspecto é uma pessoa muito serena eu não estou criticando não eu estou melhorando a observação dele sem críticas até espantado com a comparação de suicídios porque nós sempre tivemos um no alto de perdas de vidas sem falas no combate no enfrentamento à criminalidade e ele está perplexo que o suicídio apareceu agora não que o suicídio aumentou em relação em relação a isso nós não queremos é morte de ninguém não queremos de ninguém e ele como médico tem até juramento nesse sentido é verdade então eu observei bem a senhora Denise que é a a viúva foi esposa o convívio durante 12 anos que a senhora diz me parece que o evento estressou foi o momento da transferência perfeito e outras informações que só essas para mim que me interessaram para minha observação a Débora que é a irmã fez a leitura do laudo o André Luiz reforçou essa leitura do laudo e naquele momento eu fiquei preocupado eu falei mas será que a polícia militar tem protocolos aí em algum momento mencionou que ele estava armado quando a senhora mostrou o atestado de óbito dele estar armado eu falei não esse erro quase que inadmissível de ser cometido e assim eu fui eu fui observando até que o sargento Bahia acho que não está aqui mais ele fez uma observação em relação a um oficial que era o tenente Ademir e eu era o comandante naquela oportunidade e eu conheci o caso e eu tive a felicidade que muitas vezes quem está no comando ou quem está na chefia não tem porque eles estavam na cidade distante ele era um ótimo sargento fez o curso especial de formação de oficiais e não tinha vaga na unidade dele em governador Valadares ele foi enviado para Teófilo Otônico e a vaga que eu tinha de tenente lá no 19º Batalhão era em Jacinto muito longe depois de Almenara e assim ele foi designado para lá a esposa acompanhou os filhos a família toda perfeito quando deu 30 dias mais ou menos já tinha uma viagem programada para Jacinto eu fui lá e aí que eu falo a felicidade que eu tive porque eu pude ver que ele estava completamente fora de si alternando momentos de euforia com momentos de depressão e juntou o fato que a esposa dele me chamou para uma conversa particular e me relatou o que estava acontecendo bom imediatamente eu fiz o contato com o comandante regional que naquela época era em governador Valadares e fui perempitório foi bem firme com o comandante regional o tenente não pode ficar aqui ele tem que ser transferido imediatamente para governador Valadares que foi o que aconteceu e ele demorou muito tempo para se recuperar muito tempo então às vezes esses sinais nós percebemos pelo que eu ouvi o tenente o major Muniz falar ele percebeu esses sinais independente da avaliação médica quando a tenente Sumaya que até se emocionou ali falando eu tenho um filho que é médico também eu sei o que vocês passam eu sei como é que vocês tratam essa questão de lidar com o paciente é igual o amor que nós temos pela nossa profissão é a mesma coisa e tem os protocolos que pelos depoimentos pelas informações que foram dadas eu não vi nenhuma irregularidade na na observação e na aplicação dos protocolos agora se nós temos que rever os protocolos eu até acho que tem também temos sim aí já é uma outra história então não nos cabe aqui é colocar uma culpa sobre todos os senhores e a senhora por estar observando um protocolo existente que não tem a competência de questionar mas tem que aplicar e aí também utilizando o conhecimento a sensibilidade a empatia a experiência muito do que o major muniz falou aqui foi da experiência e da observação e do acompanhamento que ele fazia em relação ao militar quando o tenente Fabiano fala da relação de amizade então eu percebi também que o grupo familiar é detentor de informações que o grupo institucional não tem e o grupo institucional é detentor de informações que o grupo familiar não tem e numa situação como essa em que há perda de um ente querido é natural que as mágoas elas sobressaiem-se acima de qualquer coisa e é compreensível embora possa não ser razoável como bem explicou aqui o deputado sargento Rodrigues e mais outros falaram nós não vamos restituir a vida do cabo Leandro infelizmente mas a partir desse evento e a partir dessas reuniões que nós fazemos aqui dessas audiências nós vamos juntar um conjunto de informações que garanto irão servir para a polícia militar para fazer isso que nós estamos pedindo não é deputado sargento Rodrigues ó aumentou muito o número de suicídios tem muitos registros que são decorrentes após um evento transferência então a gente realmente tem que rever o protocolo e analisar e ver em que ponto ele pode ser modificado a questão das transferências é efetivamente um transtorno mas nem todos reagem da mesma maneira eu já fui transferido mas existe uma diferença por exemplo eu fui transferido quando eu fui promovido então a gente recebe uma notícia alegre né deputado sargento Rodrigues imediatamente a gente recebe uma outra que não nos agrada muito é um tipo de transferência a transferência decorrente de uma conveniência da disciplina que esse é o termo técnico que está no estatuto da polícia militar e não a bem da disciplina a bem da disciplina faz parte do jargão da nossa conversa de dia a dia ela é muitas das vezes ela é traumática porque embora não seja prevista como uma punição mas ela é recebida como uma punição e de fato é porque o militar ele está estabilizado numa cidade com a sua esposa seus filhos a esposa tem um emprego trabalho enfim está toda aquela harmonia bem adaptado ao local ao ambiente em que ele está vivendo e o ser humano assim ele quer fincar estaca num lugar bater as raízes e ficar por ali é natural embora na polícia militar a gente passe parte do período dos nossos 30 anos fora daquele lugar onde a gente quer trabalhar isso todos entendem então quando aconteceu isso e aí começa um 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 processo que durou salvo engano um ano e seis meses não é isso deputado sargento aproximadamente aproximadamente culminando o que o que eu percebi nisso aqui que é não consegui concluir quem não queria reunir a família que deram uma informação que ou ele não tinha condições a família financeira de se mudar lá para Araçuaí ou ele não queria ou a esposa não queria mas isso é irrelevante é irrelevante para o caso muito embora estando a família reunida as coisas ficam mais fáceis mas não é o caso da gente ficar debatendo isso aqui porque isso já é assunto superado o que eu percebi nas falas do comandante ele cumpriu os protocolos e para quem é comandante é muito difícil a gente tem decisões a tomar que interferem na vida de pessoas interferem na vida dos militares são punições são transferências que são eventualidades tem a parte boa que é onde a gente elogia a gente premia então isso faz parte da vida do comandante é da liturgia do cargo então eventualmente o senhor e outros o senhor que já é comandante também lá da décima quarta vão ter que enfrentar situações como essa não é uma rotina mas eventualmente isso vai acontecer o que a gente tem que estar é sempre com a consciência tranquila de ter feito ou estar fazendo o que é certo e o que é certo na maioria das vezes está previsto no regulamento e aí a gente aplica a nossa sensibilidade aquilo tudo que eu já falei bom deputado sargento Rodrigues para encerrar porque senão nós vamos extrapolar mais o que já está extrapolado eu quero mais uma vez reiterar a família o nosso sofrimento mas eu sei que o de vocês da senhora que é esposa da senhora que é irmã do senhor que é cunhado nós não temos como mensurar só vocês sabem o que estão sentindo o que a gente pode desejar é que com o passar do tempo só fiquem as lembranças boas ao lado do Leandro e que Deus conforte a família de vocês para superar essa perda muito difícil e é muito difícil mesmo eu sei como é os militares que vieram aqui poderiam não ter vindo era convocação ou convite era era convocação foi convocação sim o próprio comandante geral me solicitou que fosse convite me garantiu que viriam nós transformamos em convite ficou convite foi convite está perfeito então formalmente foram convidados vieram e é isso que a gente tem que fazer mesmo quando a gente tem consciência de que está agindo corretamente não há o que se esconder tem que vir aqui essa aqui é a casa do povo é a casa da transparência todos tem o direito de se manifestar todos tem o direito de ser ouvidos e a nossa função aqui como parlamentares é o que o deputado já expressou na fala dele hoje existem fóruns adequados para fazer as devidas apurações vai acontecer que é natural faz parte da nossa vida mas eu quero adiantar que pelo que eu ouvi da família as informações da polícia militar até agora que ainda tem uma manifestação da PM sobre o tema pelo que a psicóloga nossa doutora Cristiane apresentou aqui nós temos protocolos para revisar sim mas não me pareceu aqui que qualquer de vocês aqui seja o coronel Sérgio seja o major Muniz ou o tenente Fabiano ou a tenente Sumaya que qualquer de vocês tivessem possam ter agido com dolo ou mesmo com culpa que pudesse ter levado a esse resultado nefasto e que nos faz sofrer muito essa é a minha conclusão em relação ao que eu ouvi aqui naturalmente apurações mais aprofundadas serão feitas e a gente vai acompanhar da mesma maneira que não faço juízo de nenhuma informação aqui colocada se é verdade ou se é mentira não me cabe fazer isso eu ouvi atentamente guardei todas anotei aquelas que que me pareceram mais relevantes só para orientar a minha manifestação aqui está certo só eu posso pedir ao tenente para me esclarecer uma dúvida pode tenente sumaia sumara sumara desculpa eu me lembro quando comandava que há talvez uma desinformação e eu gostaria que a senhora esclarecesse muitas das vezes nós temos o oficial de saúde um só e ele é o perito que a senhora citou aí dentre as funções do perito independente da especialidade que ele tenha e no caso a senhora é cardiologista não é isso? a especialidade da senhora sim o perito a senhora disse que fez um curso que está perfeito então tecnicamente institucionalmente a senhora é o perito a senhora tem a competência para avaliar situações médicas que se referem a outras especialidades tem então essa é uma das funções legais do perito perfeito por essa razão eu considerei o caso do Leandro mais complexo no microfone por favor fala no microfone por favor tenente por essa razão porque eu considerei o caso do Leandro mais complexo eu todo o atestado dele que eu recebi eu encaminhava para a Jota porque a senhora já tinha essa concepção a convicção de que o caso dele era muito complexo entendi exatamente em relação a avaliação da JCS ele em 1º de março a JCS concedeu uma dispensa de 6 meses para ele a dispensa talvez alguns aqui não saibam a PM tem essa diferença quando concede licença para o militar ele não trabalha ele não pode fazer nada ele tem que se cuidar ter o tratamento adequado quando se concede a dispensa significa que ele pode realizar algumas atividades não é isso? sim isso e essa atividade é especificada normalmente o mais comum é afastamento do serviço operacional e utilizado no serviço administrativo que foi o que aconteceu com ele não é isso? e em regra quando isso acontece se tratando de caso psiquiátrico que era o caso a proibição do uso de arma também vem junto vem junto perfeito e só para finalizar a senhora como perita do batalhão quando a JCS deu essa dispensa em 1º de março e revogou depois revogou não numa nova avaliação em 9 de setembro salvo engano foi o que eu anotei aqui de 6 meses quando quando houve essa nova reavaliação do quadro clínico dele e a JCS deu ele apto para o serviço quer dizer em condições físicas e mentais para o serviço eu quero perguntar a senhora como perita lá do batalhão a senhora poderia ter no caso da primeira dispensa modificada alguma coisa feita pela JCS e no caso da última a senhora poderia ter interferido para se a JCS disse que ele está pronta a senhora poderia ter interferido para dizer que ele não estava pronta legalmente a senhora poderia fazer isso legalmente não senhor o que que acontece a J homologou os 6 meses de dispensa para ele só que de psiquiatria da área psiquiátrica só que nós fizemos um levantamento aqui nesses 6 meses ele ficou afastado do serviço por alguns 30 pelo menos 40 dias por outros problemas que não psiquiátrico que aí nós do Nais principalmente o tenente que homologou assim aí já não foi assim então nós podemos homologar o que não é homologar o que não está nos quesitos da J da J então por exemplo se a JCS escreveu lá ele não pode usar arma a senhora não pode mexer nesse quesito se a JCS escreveu lá ele está apto para o serviço a senhora pode mexer não posso mexer então tá bom só se acontecesse fato novo e que chegasse até mim sim não eu estou falando em relação ao fato não ao fato novo não eu não poderia perfeito me esclareceu deputado sergente rodrigues bom então assim eu vou eu vou encerrar sugerindo viu deputado que a gente encaminhe sugestões para rever essa questão da transferência por conveniência da disciplina para que não se faça com o militar transferir ele de uma região do estado para uma outra região muito longe da família porque hoje é comum o militar trabalha numa cidade mora em outra às vezes a distância é pequena 40, 50, 60 quilômetros que ele desloca todo dia ele nem mora lá é comum eu acho que isso seria um ganho e a gente fazer uma análise aí que talvez não competiria a gente a questão médica envolver os profissionais para rever os protocolos e ver o que pode ser mudado para que a gente possa evitar que situações como essa no futuro possam se repetir e a gente perder mais vidas aí de profissionais de saúde que a gente tanto ama e que não gostaria que isso acontecesse muito obrigado agradecemos as coisas deixa a gente só ouvir porque ainda nós temos mais duas pessoas para falar depois eu eu só gostaria que a senhora fosse breve e o coronel Sando também pudesse responder com brevidade eu quero saber se o senhor teve acesso ao processo não não teve eu gostaria eu gostaria que o senhor lesse o processo e visse e analisasse o porquê eu respondi sem saber qual o processo que a senhora se refere o processo pelo qual ele foi transferido a transferência exatamente porque na primeira junta Denise até falou aí eu li o processo todo não entendo direito mas eu fiz questão de ler na primeira junta ele foi absorvido e aí o coronel abriu de novo para poder não entendo não sei porquê não entendo só que o meu irmão não está aqui para se defender ele não está aqui para se defender mas ele falou para nós que houve uma perseguição muito grande com ele ele não está aqui para se defender mas nós estamos aqui como testemunha e para defendê-lo não é do jeito que o senhor falou que eles não têm culpa porque meu irmão não mentia não meu irmão reclamava para nós que ele era perseguido sim e que a doutora saiu e que a doutora não tudo era indeferido nem olhava para a cara dele estou mentindo Denise então não procede o que o senhor falou deixa eu falar para a senhora dona Débora com todo o respeito e eu já manifestei isso aqui eu também estou muito chateado agora o seguinte eu não li esse procedimento administrativo mas tudo o que a senhora está falando é fácil de comprovar é só verificar lá se houve um desarquivamento indevido eu nem entrei nesse detalhe porque isso como está escrito é fácil de comprovar não são palavras o que me foi exposto aqui e eu não duvido nada do que a senhora falou muito pelo contrário eu acredito em todos eu fiz uma conclusão dentro de tudo que eu ouvi jamais vou duvidar daquilo que o seu irmão falou para a senhora nem o que falou para a esposa dele nunca nunca que eu vou duvidar mas eu na função de parlamentar aqui que eu tenho que ouvir todo mundo e ouvir aqui com a máxima atenção e a conclusão que eu tirei com as informações aqui disponível foi essa mas agora eu sei que tem protocolos para a gente rever agora o que nós não podemos fazer eu entendo a dor entendo a dor a minha conclusão não significa que já está finalizado esse processo porque apurações serão realizadas como o deputado sargento Rodrigues já disse como eu repeti isso aqui tudo vai ser encaminhado para o ministério para o comandante-geral da polícia militar e tudo isso o que a senhora disse que o seu irmão te falou e que o coronel que está aqui ele contestou e disse que não aconteceu assim vai ser apurado por uma terceira pessoa e outras pessoas irão avaliar então isso aí vai ser dirimido é por isso que eu não estendi muito a essa avaliação porque está quando está a palavra de um contra a palavra de outro não é deputado sargento Rodrigues a gente não pode a menos que tenham outras provas emitir um juízo foi isso que eu disse então aqui em relação as informações aqui disponibilizadas foi a minha convicção de momento que pode vir a mudar após as apurações acontecerem eu que não tenho direito só de olhar eu vi que tem irregularidade mas isso que eu falei para a senhora isso vai ser verificado mas eu acho que eu preciso mas é bom Débora que a senhora saiba que o que o coronel Sandro teve como como conclusão dele na avaliação dele não é nem a minha e não é do deputado Bruno Henrique então a senhora não é da comissão exatamente porque o parlamentar ele tem todo o direito de externar a posição dele e ele foi cuidadoso ele falou neste momento ele ainda sabe que vai haver apuração entendeu mas pode ficar tranquilo comandante se o senhor for fazer uso da palavra seja muito breve porque nós precisamos caminhar como eu fui desde o início deputado muito breve como eu fui desde o início aqui em relação a isso aí o que que acontece nós recebemos esse processo já solucionado no quando assumiu o comando a região já solucionado com a aplicação de sanção disciplinar estava em trâmite estava em trâmite a questão recursal o fato foi trazido a mim foi apresentada a gravidade dos fatos e nós decidimos aguardar o trânsito em julgado dessa transgressão disciplinar então foi cientificado militar aguardou-se transitar em julgado ou seja não caber mais recurso administrativo eu tive esse cuidado porque em situações anteriores nós já tivemos movimentação e fomos questionados nem ainda foi transitou em julgado essa transgressão disciplinar já foi movimentada então a gente não faz isso em todos os casos e a norma nem determina que nós façamos isso mas em alguns casos mais específicos como foi esse caso eu como eu entendi que havia gravidade dos fatos e não havia outra decisão administrativa eu falei vamos aguardar transitar em julgado então nós aguardamos o trânsito em julgado quando não cabia mais recurso administrativo só então nós fizemos o ato de movimentação por conveniência da disciplina só para esclarecer isso talvez possa ter dito já encerrou o processo não estava aguardando o recurso só lembra qual foi a punição que ele recebeu ele recebeu três dias de suspensão ok deputado Bruno Enger vossa excelência tem a palavra senhor presidente antes de fazer minha explanação só fiquei com a dúvida gostaria que que o coronel pudesse me esclarecer ou se alguém souber pudesse me esclarecer a irmã do Leandro disse que ele foi inocentado em primeira instância e foi recorrido o senhor sabe quem recorreu eu acho que houve uma interpretação errada como eu disse eu não tive acesso aos autos integrais a partir da solução do processo o processo administrativo quando ele é solucionado antes de ser solucionado pela autoridade que nesse caso foi a autoridade foi o comandante regional que me antecedeu ele existe um parecer do encarregado da apuração esse parecer esse processo todo ele é encaminhado para um conselho de ética conforme previsto no código de ética dos militares do estado de Minas Gerais o senhor lembra o parecer do conselho de ética todos foram pela aplicação pela existência da transgressão do disciplinar tanto o encarregado quanto o parecer do conselho de ética o comandante me antecedeu solucionou e aplicou a sanção e eu cheguei na região logo em seguida aí aguardei o trânsito e julgado talvez tenha dado essa impressão já resolveu já terminou depois reabriu mas não foi exatamente isso na verdade nós tivemos um cuidado isso está tudo nos autos pode ser verificado depois deputado Sr. Presidente agradeço a palavra antes de iniciar minhas considerações quero prestar minhas condolências aqui a senhora Denise a viúva do Leandro a senhora Débora irmã dele e ao senhor André Cunhado e a todos os familiares que não estão aqui presentes espero sinceramente que Deus possa confortar a família nesse momento difícil e que os senhores consigam passar por esse período de luto bom me permita doutora Cristiane discordar um pouco da senhora quando disse que a gente tem que abordar a questão macro que são os problemas institucionais e evitar apontar erros pessoais eu acho que o deputado Sargento Rodrigues foi muito feliz quando disse que essa audiência não é para crucificar ninguém a gente não quer sair apontando o dedo nem condenando as pessoas até porque isso não é função do deputado mas eu acredito que além da questão macro é preciso sim averiguar se houveram irregularidades cometidas por pessoas envolvidas no processo o sistema é viciado o sistema precisa ser mudado mas o sistema é operado por pessoas e a gente precisa averiguar a responsabilidade de cada pessoa no processo e é aí que vai ter a investigação da polícia militar e quem for culpado vai ser apontado culpado quem for inocente vai ser apontado inocente existe todo sim, sim não é só porque a senhora disse que talvez fosse muito agressivo que a gente poderia preocupar mais com o macro do que com a atuação de cada um e no meu entender essa comissão ela tem que exercer também esse papel de olhar o caso específico e apontar denúncias específicas de atuação de agentes da polícia militar só essa pontuação que eu gostaria de fazer respeitosamente discordando a senhora respeitosamente aliás nem discordando é acrescentando acrescentando bom é muito triste vir aqui mais uma vez realizar uma audiência pública para tratar do auto-extermínio de um militar quantas vezes será que nós vamos precisar vir aqui sargento Rodrigues fazer esse tipo de audiência pública adereçar esse tipo de situação problema muito grave que não pode ser colocado debaixo do tapete há pouco tempo atrás já realizamos uma audiência pública para tratar de um militar do 34º batalhão que cometeu auto-extermínio agora uma situação que ocorreu no município de Araçuaí e como foi muito bem colocado é um sistema montado para não funcionar a gente observa interferência em pareceres médicos para que eles sejam indeferidos a gente observa interferência para que o período de licença do militar seja menor e como vossa silência colocou muito bem nós temos um déficit pessoal e é responsabilidade do governo resolver o déficit pessoal não é colocando um militar que apresenta sintomas de depressão na rua armado que nós vamos resolver o problema da segurança pública eu acho que podemos sim e devemos caminhar em busca de soluções achei interessante a colocação do cabo coelho da gravidade das transferências de buscar uma transferência que permita a proximidade ainda com a família nos dias de folga que permita essa aproximação porque se você pega um militar aqui de Belo Horizonte e manda ele para uma cidade lá no pontal do triângulo ele não vai conseguir visitar a família com um dois dias de folga então tem que haver sim essa preocupação e realmente lamentar essa situação de muitas vezes um sistema que enxerga militar militar como um robô que tem ali que entregar os resultados essa política de fazer mais com menos e é preciso fazer mais estamos com número deficitário mas precisamos batalhar para fazer mais com mais tem que ter mais gente a gente não pode simplesmente sobrecarregar o policial porque está faltando pessoal isso aí é que gera problema muitas vezes a gente leva para a questão salarial que é importante mas não é só a questão salarial é sobrecarregar o serviço é o estresse é a dificuldade de trabalhar além do que se tem a capacidade de fazer porque o militar não é super herói pode até ter a bravura de um super herói mas o organismo é igualzinho de todo mundo então tem que ter esse respeito ao limite do ser humano e essa preocupação de tratar com seriedade essa questão dos policiais que sofrem de depressão e que precisam de tempo para se recuperar para aí sim justamente voltar a prestar um serviço qualificado ao povo de Minas Gerais porque se a gente continuar com essa venda nos olhos de muitos ignorando essa grave situação falando que o policial está muxibando falando que o policial está dando chapéu esse problema vai se repetir diversas vezes e a gente vai continuar vindo aqui e a gente vai continuar lamentando a morte de policiais e o problema não vai ser resolvido então eu acho que cada vez mais fica claro a necessidade de mudança de como esse processo é levado indago a tenente Joyce Lima Carvalho de Paula se deseja fazer uso da palavra a senhora tem a palavra senhor presidente muito obrigada pela oportunidade boa noite a todos eu vou tentar ser breve em primeiro lugar realmente eu quero prestar as minhas condolências da família é um momento muito difícil então assim somos duas pessoas aqui a humana e a psicóloga da polícia militar achei que eu não fosse emocionar mas é difícil é difícil separar separar e acredito que para todos aqui vários já emocionaram não é uma situação fácil eu sou psicóloga da diretoria de saúde e represento aqui a diretoria o nosso coronel Elson e tenente coronel Elayne e agradeço muito esse espaço e eu vou falar nesse foco de enquadramento que são as nossas políticas de promoção agradeço aí doutora Cristiane as suas palavras assina embaixo em todas elas porque e precisamos realmente estreitar o nosso relacionamento e gosto muito quando o nosso presidente coloca de uma oportunidade que a gente vira a ter de antes de ter até uma audiência pública ter umas reuniões internas eu não sei se foi isso bem que eu entendi senhor deputado da gente ter esse momento técnico de conversar porque a polícia militar ela tem realmente abraçado vários projetos e várias ações então eu vou falar daquelas que eu conheço que foi daquelas que realmente eu estou aí dia a dia labutando na nossa sessão então na diretoria de saúde tem uma sessão técnica de saúde que ela é formada por mim na área da psicologia o meu médico que é o tenente coronel roldão tem uma farmacêutica tem uma técnica de enfermagem e a todo tempo nós temos uma interconexão com todo o estado para a gente realmente falar das nossas políticas e práticas de promoção à saúde e prevenção de doenças realmente contamos aí com o efetivo que a gente precisa se desdobrar todo o tempo para a gente dar conta nesse comando que realmente foi um presente para a gente tudo que a gente veio fazendo aí desde dezembro de 2017 que é o que eu tenho para dizer realmente que é o tempo que eu conheço essas políticas e práticas porque eu era da avaliação psicológica fui lá 10 anos que foi a minha que é a minha especialidade então nós temos aí desde essa data nós reunimos todos os oficiais psicólogos antes a gente tinha 12 procedimentos em psicologia focados em psicologia clínica e hoje os psicólogos faziam vários procedimentos mas os quantificados eram os mais clínicos então se perdiam eles executavam outros procedimentos que segundo o CRP são as nossas especialidades mas eles ficavam aí sem o nosso nosso acompanhamento então nós criamos aí uma nova instrução então nós temos hoje procedimentos são 36 na psicologia clínica organizacional e do trabalho que é o nosso foco e o comandante geral hoje agora há pouco tempo ele até enfatizou a questão da psicologia organizacional e do trabalho que é que ele fala resumindo o memorando é o psicólogo na tropa o psicólogo junto da tropa então temos a psicologia hospitalar que é no HPM temos a psicologia educacional na PM a psicologia na aviação então só para os senhores saberem que a gente procura se desdobrar né no efetivo aí hoje aumentando para 47 porque chegaram 5 né isso 47 hoje 47 a gente estava com 3 regiões descobertas de psicólogo então com o novo Eado a gente agora está com todas as regiões cobertas hoje por exemplo eu falo que é uma vitória e eu estou colhendo só vitórias nesse novo comando que aconteceu uma reunião na minha sessão hoje porque a gente conseguiu aumentar na verdade estreitar ainda mais a relação com o EPSM que tem uma área de saúde mental lá psicólogos e psiquiatras eu não pude estar presente estou realmente assim muito curiosa né e muito eu tenho certeza que vamos sair vitoriosos hoje porque a nossa sessão fez um levantamento de quantos psicólogos e psiquiatras nós temos tanto na rede orgânica quanto credenciada para que a gente possa cobrir ao máximo então estamos unindo forças aí com o EPSM para que a gente agora sim a gente teve uma planilha ontem eu tive acesso a ela para que a gente possa cobrir eu estou falando de uma questão tática para a gente poder entender por que preciso do senhor deputado para isso preciso do CRP para que a gente possa avançar nisso para que não morra para que continue então uma outra questão muito importante que eu acho que vai ser assim realmente uma das ações que a polícia realmente na área de saúde mental e nesse ponto senhor deputado que é o PSOPM porque ele hoje ele é o encaminhamento psicológico ele é feito via médico então se tiver sido detectado na área médica alguma questão que ele é encaminhado para a questão psicológica então para realmente para a gente otimizar e maximizar esse contato com o oficial psicólogo foi criada uma comissão ano passado que fez um projeto piloto na polícia para fazer esse estudo e instituiu esse estudo junto com vários com outros psicólogos para que os militares passassem de uma forma como é no médico e no dentista de forma chamatória compulsória para que a gente possa ter essa interlocução então no dia 25 de novembro agora nós temos uma reunião com o comando geral e essa comissão vai apresentar os resultados que são vitoriosos que assim que a gente implementar em todo o estado porque a gente tem vários locais fazendo isso de forma pulverizada fazendo esse acompanhamento então essa proposta é que isso seja no estado inteiro e vindo esses psicólogos cobrindo essas regiões que não tinham aí sim fica mais fácil de operacionalizar outro ponto importante que eu quero citar aqui é a questão do pro apoio o pro apoio ele é um programa de acompanhamento aos policiais que sofrem de vulnerabilidade ele é como se fosse uma forma da gente prevenir o transtorno de estresse pós-traumático ele é um programa voltado tanto para o militar quanto para o dependente então por exemplo eu já fui acionada no pro apoio para prestar apoio ao militar veterano em que a esposa tinha suicidado então é um programa amplo ele todos o que é esse nosso é empenhado no estado numa escala de sete da manhã de um dia às sete da manhã do outro e a gente fica ali naquela interlocução com o copom sou para que a gente sendo acionado possa ir ao local o militar ele não tem o poder de escritura não precisa vir a gente instituiu que tem que vir que ele não está no momento de dizer de uma condição então agora a gente transformou na última resolução que a gente realmente tem que ir ao encontro desse militar e detectando algum sinal que possa ser indicativo de algum sintoma que possa vir de transtorno de estresse pós-traumático ele é encaminhado para o NAIS para que a gente possa fazer essa interlocução de tempo real exemplo quando somos chamados a maior parte das nossas ocorrências é quando tem uma troca de tiro e aí nós somos chamados para que a gente veja uma continuidade então as coisas estão eu acredito que esses projetos doutora Cristiane é algo que a gente pode até construir junto e caminhar outra questão também nós vamos agora terminamos de fechar uma resolução de atendimento e tratamento do alcoolista que em muitos casos que a gente tem observado fazendo uma análise profunda desses casos a gente tem observado que em alguns casos o álcool ou outras drogas ele está ali naquele quadro então a gente está fortalecendo a Clips agora como equipe multidisciplinar e ela é agora referência no estado para qualquer dúvida que os Nais tiverem para que a gente a gente está criando um novo protocolo para que isso seja mais rápido esse atendimento vai ser feito por uma psiquiatra e patologista e tem um assistente social também do IPSM e já estamos pensando também em colocar um psicólogo nessa equipe outra questão também que a gente sabe que foi muito dito a questão de chefia de gestão eu sou hoje coordenadora da disciplina de liderança na EFU então nós fizemos o programa na EFU na disciplina de CFO 1, 2 e 3 por que eu estou querendo dizer isso é a nossa preocupação que a gestão que aqueles cadetes já tenham acesso a tudo isso que está sendo conversado então isso em sala de aula a gente tem trazido hoje nessa coordenação a gente tem os professores tenentes eu faço reuniões periódicas temos um grupo estamos montando aí todo o nosso alicerce baseado na disciplina que vem tratando desde comportamento organizacional motivação foi o nosso último tema percepção e tomada de decisão então são vários temas que a gente tem trabalhado na instituição interligando com um programa que chama ativamente que rodou ano passado realmente se mostrou bem efetivo depois das pesquisas realizadas com os oficiais o que é esse programa é um programa de desenvolvimento de competências que são conhecimentos habilidades e atitudes de liderança então eu estou falando um pouco desse espaço não vou ocupar mais o tempo dos senhores eu acredito que se a gente tiver oportunidade de se reunir de forma técnica para que a gente possa passar mais os trabalhos então assim até a questão do apoio realmente foi dado todo o apoio assim o que a gente tem feito na parte da diretoria vamos tentar fazer ao máximo e diuturnamente para que a gente possa junto realmente construir algo em prevenção a gente precisa é necessário eu tenho certeza que todos aqui nessa sala realmente estão caminhando no mesmo sentido senhor presidente essas são as minhas considerações muito obrigada agradecemos a tenente Joyce Lima Carvalho psicóloga da polícia militar a presidência gostaria de esclarecer e faremos aqui já um encerramento é a fala da senhora ela traz aqui luz tenente Joyce no sentido no sentido de que a gente começa a enxergar que a polícia militar começa a se mover e aí nesse aspecto doutora Cristiana já são os primeiros sinais efetivos concretos e é aquilo que eu falei que é preciso olhar a coisa e falar olha tem problema tem que reconhecer que tem um problema porque a partir do momento que você reconhece que tem um problema você consegue acho que a psicologia explica isso muito melhor a partir do momento que você reconhece que tem um problema você fala eu tenho que enfrentar esse problema existe problema não podemos jogar para debaixo do tapete e o caso do cabo Leandro Novaes ele traz mais uma vez mostrando gritante gritantemente olha a instituição precisa fazer alguma coisa a assembleia precisa fazer alguma coisa os poderes constituídos precisam fazer alguma coisa então a fala da senhora Tenente Joyce vem muito nesse sentido mas eu queria dizer senhora Débora que eu disse que tanto eu como o deputado Bruno Henrique pensamos diferente do coronel Sando e nós temos aqui o artigo 5º da Constituição Federal insiste e diz o seguinte ninguém será submetido a tortura nem a tratamento desumano ou degradante isso é cláusula pétrea da Constituição são direitos fundamentais do cidadão e a gente também tem lá no artigo 37 parágrafo 6º a responsabilidade objetiva do Estado aquele que é investido de competência estatal tem o dever objetivo de adotar as providências necessárias e adequadas a evitar danos às pessoas e ao patrimônio a inobservância do seu dever específico de proteção o STF reconhece a responsabilidade do Estado quando da morte de detentos em estabelecimento penitenciário por se tratar de inobservância do seu dever específico de proteção isso de um preso por quê? porque ele está sendo custodiado por quem? pelo Estado o Estado Assembleia é Estado Judiciário é Estado Ministério Público é Estado Polícia Militar é Estado é o mesmo Estado não tem diferença para o relator do recurso o ministro Luiz Fux até mesmo em casos de suicídio de presos ocorre a responsabilidade civil do Estado e nós estamos falando de suicídio de presos o ministro apontou a existência de diversos procedimentos de precedentes nesse sentido no STF e explicou que mesmo que o fato tenha ocorrido por omissão não é possível exonerar a responsabilidade estatal pois há casos em que a omissão é núcleo de delitos e aqui o Cabo Coelho ao tratar do assunto inicialmente causou um espanto mas eu estou falando aqui a posição do ministro do STF quem sou eu eu sou um um aprendiz de direito né eu sou um réis advogado aprendiz de direito e o ministro destacou que a Constituição Federal em seu artigo 5º inciso 69 é claríssimo em assegurar os presos o respeito à integridade física e moral se nós estamos falando que o preso tem direito à integridade física e moral e o servidor público e o Cabo Leandro será que ele passou por um tratamento humilhante e degradante será que ele não foi submetido a um tratamento humilhante e degradante então são questões que a família afirma que sim a família afirma que sim a esposa afirma a irmã afirma então essas questões eu disse que nós não vamos dissociar uma das coisas que a gente aprende no campo do direito é que a ação as instâncias são concomitantes seja na área cível penal ou administrativa e neste caso nós não vamos abrir mão de provocar todas as esferas do direito não vamos abrir mão e se o Cabo Coelho trouxe aquela fala Cabo Coelho ultimamente e o Cabo Coelho não é advogado mas é a experiência isso é uma vivência é vivência tem muito valor e a fala dele foi muito acertada então nós temos que apurar com base nessas premissas com base nessas afirmações e julgadas pelo Supremo Tribunal Federal que é a Corte Máxima não é o juiz aqui lá de Teoflaton de primeiro grau não é o desembargador aqui do Tribunal Justiça não é o Supremo Tribunal Federal e o ministro Luiz Fux que está falando isso aqui ou seja então é possível acionar o Estado numa ação cível e aí comandante Sérgio comandante Muniz o zelo que o comando tem que tomar cuidado é o seguinte a partir do momento que o comando começar a ser acionado uma coisa é acionar o Estado e outra coisa chamar também no polo passivo da ação o comandante então os senhores tem que entender essa audiência pública porque qualquer advogado que chamar o senhor no polo passivo da ação vai dar muita dor de cabeça muita dor de cabeça ah mas eu vou lá explico explico vai mas o senhor não precisava estar explicando porque é cessar o problema institucional é cessar é durante a a fala aqui vai receber que várias manifestações de policiais lá do 44 olha a tenente não homologa os atestados ela não é bem e a fala dela que ela diz que ela é pressionada pela tropa teve eco olha ela não homologa não ela nega os atestados verdes policiais do 44º batalhão de homenara estou aqui com as mensagens no meu whatsapp e obviamente por prerrogativa constitucional eu tenho o dever de não revelar a fonte até para proteger quem está lá é prerrogativa constitucional eu estou falando para a senhora eu falei para a senhora desde o início é prerrogativa constitucional porque e se a senhora disser se eu disser para a senhora que muitas vezes revelar a fonte não traz problema para o cidadão estar na ponta da linha tem praça aqui que vai até me matar na hora que eu sair ali vai me bater vai porque eles sabem que sofrem então eu só quero trazer isso aqui para dizer Cabo Coelho que o senhor não cometeu nenhum exagero ao trazer aqui aquela afirmação não como operador do direito é possível sim mas não sou eu doutora Laura que é minha assessora trouxe os apontamentos aqui para nos assessorar do ponto de vista do direito é do ponto de vista do direito é de julgado eu não estou falando aqui ah eu não é achômetro meu não não é achômetro meu não por isso é senhora Débora senhora Denise é que nós vamos tratar o caso também na área cível numa ação cível e vamos provocar o estado agora o requerimento que nós aprovamos aqui talvez a senhora não tenha essa percepção por nunca ter participado né porque não tem mas nós já aprovamos o requerimento pedindo a instalação de um inquérito policial militar coisa que nunca houve em caso de suicídio já está aprovado o requerimento e eu disse aqui claramente sem prejuízo dos demais requerimentos que serão aprovados o que não podemos é continuar permitindo que os fatos aconteçam e todos nós ficamos de braços cruzados não podemos vamos propor alteração na legislação vamos retirar a o comando aqui de conveniência da disciplina porque se não vira bem da disciplina né vamos estar aqui no relatório vira bem da disciplina e por fim deixar aqui coronel Cerf o senhor ainda é comandante de uma região o senhor ainda é comandante de região o major Muniz é comandante de uma companhia independente o que nós temos que o senhor agora que está aí na ativa o senhor precisa ter o seguinte detalhe a punição foi dada para o cabo para o cabo Leandro Novaes quando ele tomou três dias de suspensão está lá previsto no Código Ético a punição mais severa que ele sofreu foi a transferência a 235 quilômetros por distância da casa dele então o senhor obviamente fez um Código Oficial e sabe exatamente o que é dosimetria da pena o senhor sabe o que é isso então é preciso ter esse bom senso se ele já foi punido será que é justo dar outra punição tão pesada nós vimos claramente que o exemplo o exemplo trouxe que não é não é deputado tem outros fatos eu disse aqui na abertura dos trabalhos pode até ter outros fatos que envolvam o suicídio do cabo Leandro mas com certeza a transferência foi um dos fatos que culminou com o suicídio dele o afastamento da família é algo muito grave por isso que o cabo Coelho falou aqui o coronel Sander e eu concordamos e nós vamos estudar a transferência foi no âmbito do batalhão a 50 quilômetros no máximo a 60 para que ele não perca o contato e se a gente for olhar a lógica tem lógica o senhor sabe por que? o dispositivo da lei 7.210 barra 84 que é a lei de execução penal que é de 84 ela fala que o preso sempre que possível tem que cumprir a pena próximo de quem? da família e por qual motivo? exatamente que o ele já está segregado da sociedade ele tem clausurado talvez a doutora a Cristiane nem sabia desse dispositivo da lei de execução penal né doutor? sabe? bom então por que que a psicóloga vai falar assim olha traz ele para perto da família para ajudar a recuperação a resocialização então se a gente aplica isso para o preso estuprador latrocida assaltante por que que nós vamos deixar ele longe da família numa transgressão disciplinar que é possivelmente tranquilamente capaz de ser superada com o tempo com o decurso de tempo porque como relator do código ética aliás nós temos até saber como é que foi o resultado lá da súmula que eles criaram que não podia sequer criar o tribunal de injustiça militar não assusta eu chamar de tribunal de justiça militar não que eu chamo sempre de tribunal de justiça militar sempre não é justiça a primeira auditoria as auditorias eu respeito porque são juízes togados fizeram um concurso e eu entendo que fazem justiça o tribunal não e o tribunal é viciado exatamente porque são de ex-comandantes e chegam lá e não aplicam a lei aplica a orientação do comando então por isso que o artigo 94 é muito claro passados 5 anos da última punição zera é proibido fazer qualquer referência e não tem esse negócio de ponto e eu falo isso porque eu fui lá fazer uma sustentação oral enquanto advogado e não enquanto deputado lá em 2012 mas a interferência do comando da polícia militar diretamente no julgamento fez com que os juízes coronéis da polícia militar revertesse o que estava 3 a 0 virou 4 a 3 então agora eles estão fazendo de novo e não estão fazendo porque o deputado é lindo e maravilhoso não é porque tem projeto de interesse aqui que não anda e que eu não deixo andar que se andar se não mudar eu não deixo andar aqui na casa porque aqui no regimento eu sei manejado bem demais da conta principalmente num processo de obstrução então e lá por que eu abordei o artigo 94 porque coincidentemente coronel CF o mesmo dispositivo lá no artigo 94 do código penal é o mesmo dispositivo de que? da reabilitação do preso então o cara cometeu estupro de uma criança foi condenado e cumpriu 20 anos de cadeia dois anos depois de cumprida a sentença ele vira réu primário é justo é justo ele pagou é justiço aí na PM você sofre a primeira punição a punição cinco anos depois você ainda não foi recuperado porque o comando da PM entende que os pontos negativos tem que ficar na ficha o que eu como legislador e foi isso que eu fui falar lá o espírito lege o espírito do legislador não é esse o espírito lege era abole tudo comportamento desera como se entrasse essas aberrações que a polícia militar tem que entender que ela não pode achar que ela tem razão em tudo que olha aí eu fui dar um exemplo da execução penal fui parar no código penal no artigo 94 é o mesmo instituto instituto da reabilitação do código ética e do código penal brasileiro está lá no artigo 94 está coincidência foi coincidência então a polícia militar tem que internalizar isso mas não a polícia militar se deu luxo de pegar o DRH e outros coronéis mandar lá na justiça militar falar não deixa passar isso não que nós temos uns caras aí que não tem conserto onde está a justiça cometeram uma influência forte e o julgamento foi mudado e olha o que eu gastei foi saliva sustentando a defesa de um aspirante da polícia militar que tinha 130 pontos negativos e não era nem praça era um aspirante então essas coisas é é mais oficial do que praça é essas situações que a polícia militar tem que internalizar se o preso reabilita depois de dois anos por que não reabilita se o preso e eu já fiz ofício aqui para a superintendência de prisional a pedir da família transfere o preso aqui próximo aqui porque nós precisamos cuidar dele nós precisamos visitar o preso nós precisamos levar uma comida para ele alguma coisa uma roupa não é mais praça da família então essa tese tem que servir para o nosso policial militar vai transferir vai vai punir vai a dosimetria da pena a transferência do cabo Leandro Cardoso Novaes foi uma dupla punição uma dosagem pesadíssima injusta que ela tem que ser corrigida na instituição que pelo menos as lágrimas da senhora Débora da senhora Denise e o trabalho e tudo que as senhoras estão passando sirva pelo menos para as outras famílias não serem vítimas e aí a instituição erra gravemente com isso não adianta falar que é a instituição não que é a instituição me lembrar daqui pelo deputado Bruno Engler se o sistema está assim nós temos que melhorar essas engrenadas do sistema senhora fique tranquilo senhora Débora senhora Denise nós vamos promover a ação civil vamos promover a ação civil nós vamos cobrar ao resultado do inquérito policial militar nós vamos alterar a lei e nós vamos provocar o comandante geral e reunir com as nossas entidades de classe e dentro de classe não é só de praça não uma entidade de classe de praças e oficiais porque aqui tem um deputado coronel e tem um deputado sargento então nós vamos reunir todo mundo que o próprio deputado coronel santo que já foi comandante do décimo nono ele mesmo já tem a maturidade e a visão de que realmente não pode ser para tão longe porque o prejuízo é enorme e aí o prejuízo é da família que é o maior prejuízo da família muito maior mas da própria instituição da própria instituição também que perdeu um integrante novo cheio de vida que poderia prestar que amava a polícia que poderia prestar um serviço longo se a polícia conseguisse contornar punir sem exagero contornar a punição e falar olha agora você endireitou de novo segue o rumo isso eu sei no governo do pimentel do coronel Romualdo que foi perseguido do coronel Braga que foram perseguidos no governo PT e foi coronel ex-nativo inclusive o Braga e o Romualdo saiu né e não aguentou também então eu gostaria de deixar a família ciente que as providências serão tomadas e podem ficar tranquilos né nesse pelo menos nesse aspecto que as providências serão tomadas e óbvio que a gente não abre mão doutora Cristiane da participação da senhora da tenente Joyce Lima em outras ocasiões agora não no sentido de audiência pública mas uma outra reunião administrativa já com propostas efetivas para a gente avançar sobre a temática ok cumprido a finalidade da reunião a presidência agradece a presença dos parlamentares convoca os membros para as próximas reuniões extraordinárias a serem realizadas com as editais a serem publicadas determina a lavatura da ata e encerra os nossos trabalhos muito obrigado